O amor venceu, rapaziada, o amor venceu, simplesmente, filme do Rezende, filme do Rezende, a namorada perfeita, o filme. Bom, a minha história como conheci a namorada perfeita, começa há muito, muito tempo atrás. Rezende não, autêntico. Traz, eu tinha acabado de me mudar para um bairro novo, não conhecia nada naquele lugar e também não tinha muitos amigos, até que... Ai, meu Deus do céu, amor, 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 calma, 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 não grita comigo. Amorzinho, eu falei que a gente ia se encontrar hoje. Ah, pera, pera, pera. Já tô com raiva já, rapaziada. Pera, 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 tô me ligando aqui de volta, aí. Oi, oi, ah, olá, vizinho. Pera, pera, pera aqui. Oi, amor, então, é, hoje a gente vai, sim, vai. Oxe, o Flipiz botou que nostalgia, o cabelo é de Portugal. O cabelo é de Portugal, mano, como é que é nostalgia, Flipiz? É meio-dia. Sim, YouTube é português aí, não? É, não, não, me... Não, vamos comer na uma, uma. Ah, tá bom, tá, 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 tá. Oi, 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 tudo bem, oi? Pera, 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 mais um minuto aqui, rapidinho. É, é, é uma mensagem. Ah, tá bom, tá bom. É, pode, oi, tudo bem? Oi, cara, tudo bem? Eu sou o novo morador aqui do bairro, velho. Ué, do nada, do nada. Ah, você é o novo morador da Casa da Frente, né? Sim, sim. Ah, essa Casa da Frente era pra ser uma mulher, né? Ah, mas... Não, não, tudo bem, tranquilo. É, 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 oi, oi, tudo bem? É, quanto tempo você faz, você se mudou? Ah, então, eu me mudei hoje, cara. Eu tô... Eu vim primeiro, minha família tá vindo logo depois. E eu tenho que levar essas coisas lá pra dentro. E, cara, que sorte ver você, saber que aqui na vizinhança tem pessoas jovens também, né? Eu achei que ia ser uma vizinhança só com velhos, cara. Ué, pô, e tu vai comer jovem, pô? Cara, mas que bacana. Ué, pô! Ah, não, então você se mudou. Nossa, que legal, meu vizinho é tudo jovem, eu achei que ia ser só velho. Hoje, né? Sim, sim. Não, mas tudo bem, você não falou o seu nome. Qual que é o seu nome, moço? Ah, prazer, eu sou o Marco. Oi, eu sou... Eu sou reita do Marco já. Eu sou o Cauê, oi. Eu sou reita do Cauê já. É, 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 é o seguinte, eu sei que... Eu acho que você tá querendo um pouco de ajuda, né? Talvez, né? Eu acho que você pode demorar um pouco de tempo pra botar aqui, porque, né? Não, então, é, eu vou deixando as coisas aí. Os cabas não sabem se comunicar sem perguntar, não, pô. Ó, para, é, cada frase tem uma interrogação no final. Que diabéz? Aqui, mais tarde. Você acabou de se mudar, né? É, 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 aqui a comunidade é bem jovem, né? É, é, eu vi aqui que você tá precisando de, de levar um móvel lá pra dentro, né? É, é, talvez eu esteja procurando um pouquinho de ajuda, você vai ajudar, é? Não, rapaz, pode ser que eu ajude, você quer que eu ajude, é? Minha família chega e coloca o resto lá, lá dentro comigo. Mas, hoje, daqui a pouco ainda eu tenho aula, cara. Por acaso, você também tá estudando na, na, na escola que tem aqui perto? Até uma escola. É, estudar, é, é, tô estudando, sim. Elas em react. É, aqui, é o que acontece que, é, a minha vida é um pouco corrida, né? Eu tenho algumas coisas a fazer, mas, geralmente, eu vou à escola, sim. Tá tirando o Marcos, por favor, por favor. É, alguns dias, né? Ah, bacana. Então, beleza, Cauê, a gente se tromba por aí, cara, eu vou continuar levando. Mas, 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 você tá sozinho aí? Sim, sim, mano, eu tenho que levar isso daqui lá pra dentro. Você não vai, você vai ser assaltado aí, é doipalento, viu, barão? Você tem alguma coisa aí? Não, cara, muito obrigado, viu? Prazer, viu, Cauê? Valeu, velho. Até mais. Tchau. Nossa, que... Bruno Alemão mandou um real. Leo, fiquei sabendo que você viu um vídeo sobre o pior filme já feito na história. Tenho vontade de enfiar um lápis no meu olho quando vejo essa porra de bastardos inglorios. Significa que você quer sair do movimento. Se for isso mesmo, não iremos deixar você sair tão facilmente. Deve mamar todos pra sair. Eu não faço parte, não, desculpa aí, não! Cara, estranho, mano, só sabe falar de... Sabe, Bruno Alemão. De mina. Mas, beleza, então, deixa eu levar essas coisas lá pra dentro. Pega esse Time Lapse. E pega essa música com direito autoral. Se tiver direito autoral, já corta no YouTube, já ninguém nem sabe que eu cortei. É bom que o outro veio e ofereceu ajuda e ele falou quero e ficou por isso mesmo, né? Cara, mano, se meus pais tivessem aqui seria mais fácil fazer isso, mas beleza. Ainda tem tempo de ir pra escola. Vamos lá, agora eu tenho que saber aonde é a escola aqui, cara. Tá, a referência que meus pais me deram era só seguir a rua e seguir em frente. Bom, acho que eu consigo chegar lá. A referência não, eles falaram onde é, né, porra? Meu pai falou que é só eu subir a rua aqui, que só tem uma rua nessa casa aqui. E eu acho que é essa aqui. O tamanho do prédio, mano. Como é que o cabelo não tava vendo esse prédio? Vai, cara, vamos logo que a gente tá atrasado. Ui, tem escolinha, que delícia! Atrasado e é aqui. Ok, ok. É, ainda tem gente no corredor, acho que não tô tão atrasado assim, não. Agora, como é que eu vou fazer pra encontrar minha sala, cara? Hum, é, eu acho que é essa aqui. Hã? O destino me fez errar de sala e encontrar a menina mais linda que já tinha visto em toda a minha vida. Não, a porra, ela tá na programação ali, é? Ela é garota de programa, nem fudendo. Fiquei ali parado, olhando para ela, até que ela olhou pra mim. Ei, sexo? Não nem é bonito, os cabas. Sabemos o destino dela, é verdade, né? Porque em BR, taca fogo nela, rapaziada. Não, já recebemos, já sabemos o destino dela, coitada, coitada, coitada que ela tava na escola ainda, ela era apenas uma estudante. Ela morreu queimada dentro de uma casa, que coisa, coitada, mano. Foi quando sabia que tinha encontrado a garota perfeita para mim. Ué, porra, só vê uma menina, só começa andando por aparência, como é que ela é perfeita. Alô, alô, terra para ser humano, alô. Oi, 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 tudo bem? Fala isso, mano. Bem, como? Oi, cara, não... Você tá bem, cara? Você tava, tipo, um zumbi bem amedrontado olhando pra dentro dessa sala. Tem algum problema? É o Jack Ghost? Nem fudendo. Não, cara, é que eu não sei qual que é a minha sala. É o Cat Ghost? Mas eu acho que não é essa daqui, velho. Cara, você é um novato? Sim, sim, sou sim, sou eu mesmo. Ué, como é que esse maluco sabe que tem novato? Você tem aula de ciências agora? Ah, sim, com o professor Mosby? É esse. Você tá, tipo, um andar de diferença. É aqui em cima, cara. Ah, que... Eu tenho medo desse maluco, ele é um psicopata, mano. Esse maluco, ele é psicopata, boy. Legal, você é daqui do bairro também? Sou sim, cara, sou sim. Vem cá, da gente... Ele sabia que o maluco era o aluno novo, sabia onde o maluco estudava, sabia qual era a matéria que o maluquinho ia passá-la. Deixa eu apresentar a minha namorada. Essa aqui é a Andy, cara. Oi, Andy. Não sei do nada, boy. Tudo bem? Olá. É... Ela é muda? Não, eu te desculpa. Porque em BR mandou um real. Puta. Calma aí, calma aí. Calma aí, rapaziada. Mas qual o seu nome? Cara, meu nome é Juliano, mas todo mundo aqui me chama de Jazz, cara. Então pode me chamar de Jazz, que é bem mais fácil de falar. O nome do Jazz é Juliano. Ok, Jazz. Prazer, eu sou o Marco. Eu, como eu tava falando pra você, eu me mudei pra cá, pra cidade, né, hoje. E já conheci, eu não sei se você conhece, você é do bairro, mas o Cauê. Você já ouviu falar dele? Quem não conhece o Cauê? O maior mulherengo do colégio também. Bravo, brabo, brabo. O maior fantasma. Ele quase não vem aqui pro colégio. Ele tá sempre matando a aula quando ele pode. Ah, ok. Ok. Bom, a gente tá atrasado, então, pra nossa aula de ciências ou o quê? Porque eu vim correndo pra cá. Cara, a gente tá atrasado, dependendo do tanto quanto você importa pra aula. Ué, porra, você está na escola pra quê, após? Eu não me importo tanto, então eu não li o princípio de coisa. Calma aí, barranho. Cara, você acha que a gente vai arrepender pra escola só pra namorar? A gente, em vez de ir pra aula, eu te mostrar um pouco do colégio. Ué, porra. Cara, se o primeiro dia, cara, dá pra pegar leve, pelo menos um pouco. Tudo bem, vai, eu quero, vamos conhecer a escola, então. Mas, aqui, você conhece aquela garota que tá sentada? É a Lídia. A Lídia? A Lídia? Lídia é o nome dela? É, a Lídia, cara, ela é gente boa e bem bonita também. Ah, ficou gamado, né? Não, não, não. Tem que falar assim. Não, é que... Ah, ficou gamado, né? Sei lá, me veio uma, sei lá, na minha outra cidade. Me lembrou alguém parecido da minha outra cidade. Mas, não, tudo bem, é, a escola, né? Vamos, me mostra a escola aí, então, por favor. Tá, cara, deixa eu só despedir da Lídia aqui. Amor, depois a gente se fala... Coitada, nem ligando pra nada. Fala, vai pra sua aula. Não me puxe, não seja igual eu, cara. Não puxou, não, Jazz. Eu me atraso demais. Não puxou. Ah. Vamos lá. Ah, não puxe no caso de... Não seja igual eu. Cara, vamos lá. Tá bom, vai. Jazz. Não faça o que eu faço. Então é o pátio, né? O corredor. Isso aqui são os corredores, cara. Você tem o seu armário, eu tenho o meu armário. Todos nós temos os nossos armários. Nada demais, cara. Aqui, olha, tem os troféus que a gente já conquistou na... O que é? E furry? A liga de basquete. O que vocês fizeram? Basquete. Basquete? Não é, mano. Juvenil, cara. Não é, não é, mano. E tá vendo esse ouro aqui? Sim. Papai aqui ajudou a conquistar. Tá, que legal, cara. E por que você não tá jogando basquete com o pessoal aqui agora? Cara, o pessoal tá treinando aqui. Eu devia estar na minha aula de ciências. É só isso mesmo. Ah, nossa. O pessoal se leva bastante... Calma lá, barulho. Quer atacar pra todo lado. Chegou agora na escola. Sério, basquete, cara. A gente gosta mesmo de praticar. Inclusive, não deixa a Andy ouvir isso, cara. Não deixa a Andy ouvir isso. Tá bom, Elan. Safado, safado. Garotas ajudam a gente a animar aqui, fazer um basquete mais animado. Será que você me entende? Nossa, olha se eu me entendo, hein, cara. Elas são bem bonitas, cara. Mas eu não trocaria a Andy por nenhuma dessas aqui, cara. Pra ser sincero. Vocês já estão namorando há quanto tempo já, você e a Andy? Cara, a gente tem dois anos de namoro muito bom, cara. Tá porra, tá porra. Muito estável. E isso é bom, cara. Legal, bacana. O que você vai encontrar? Uma garota assim. A Lídia, o que você acha? Ah, não. Não, é como eu te disse. Ela me lembrou outra pessoa da minha antiga cidade. Ok, cara. Vem cá. Vamos entrar aqui dentro. Aqui é o quê? O refeitório. Ah, o refeitório? Cara, isso aqui parece bonitinho, mas toma cuidado com aqueles cozinheiros ali. Eles são messes em fazer uma gororoba terrível. Ah, eu acho que eu vi um pouco dessa sua gororoba que você acabou de falar. Um sopinho de banana. Que, é, perdi-me, nossa, me deu até um embrulho no estômago, cara. Sentiu o cheiro? Sentiu. Eu queria ver a aula. Se você puder... Eu queria ver a aula de ciência. Os caras estão matando a melhor aula que tem, porra. A de ciência. Traga comida de casa. Pra conhecer a escola? Você não vai querer comer a comida do refeitório. É, eu já vou... Ok, obrigado pelo conselho, cara. Vamos subir aqui. E aqui a gente já tem o segundo andar do nosso colégio. Ciência é feba? Eu não faço a menor ideia. O quê? Ah, legal. De algum filme de bruxo ou coisa parecida. Será que você nem entende. Entendo, cara. Bacana. Essa porta aqui, a gente não vai passar por ela, porque era aqui que a gente devia estar estudando nesse exato momento. É, eu acho que a aula já... Ah, sala deles. O professor já começou, os alunos estão todos parados ali. É, ok. Então, beleza. O que nós vamos ficar fazendo, então, nesse tempo, cara? Cara, a gente pode ficar aqui, conhecer o pessoal, poder te apresentar a galera. É um pessoal que é bem gente boa. Aqui nós temos o banheiro. De vez em quando, os caras gostam de afogar outros alunos mais manezões aqui dentro. Na, cara, quer... Calma lá, calma lá. Calma lá, mano. O bullying tá permitido? O bullying tá permitido? Mas eu não sou um desses caras, não, cara. E não sejam... Esses caras, isso não tem a menor graça. Tô ok, tudo bem, cara. Você não vai querer entrar nesse banheiro ou não? O bom é que ele falou, não, os caras aqui afogam uns manezões. Eu sei que você queria ser considerado um tra-tarado. Bravo, apenas. Entendo, entendo. Não, não. Tranquilo. E aqui é... Diretor, vamos dar o fora daqui. Vamos dar o fora daqui. É, ok, Jazz. Mas, bom, cara, a escola é bacana. Eu... Talvez, olha... Eu acho que eu consigo um jeito de a gente entrar dentro da sala sem que nenhum de nós dois se ferre tanto, cara. Eu falo que... Eu quero ouvir essa ideia, porque eu não tenho o menor ideia do que fazer. Ele não queria nem entrar. Olha, eu sou novato, não sou? Ah, é só dizer que você tava me apresentando na escola. Você tava me acompanhando. Eu me perdi na escola e você me apresentou. Pronto, a gente falou a verdade e não mentimos em nada, ok? Vamos lá, vamos pra sala, que eu quero ver o primeiro. Vamos torcer pro professor estar bem humorado. Vamos lá. Esse maluco tá só desfilando. Ela é modelo, é? Ok. Olá. Olá. Não é de ciência, porra. Tem um monte de matemática no quadro. Olá, professor. Licença. Sou o novo aluno... O aluno nem perguntou nada. Marco. Cadê o professor? E desculpa o atraso. Eu e o Jazz, né? A gente tava... O professor nem falou nada. Ele tava me mostrando aonde eram as minhas coisas aqui, tá? É, professor. Eu tava sendo só um bom anfitrião, sabe? Você sabe, tipo, o cara... O cara é novato. Eu tinha que mostrar a escola pra ele. Eu não tava tentando matar a aula, tá, professor? O pet e o mic. Ok. Valeu, Jazz. Eu vou pegar um lugar aqui. O professor nem falou nada. Assenta e fica calado. Demorou. Eu vou sentar aqui do teu lado, cara. Vim aqui no canto. Vamos fingir que a gente não existe. Ai. O professor nem falou nada, mano. Toma dois é igual a peixe. Ué, pô. Ah, cara. Nossa. Nunca pensei que eu ia escrever tanto assim no primeiro dia de aula, cara. O quê? Escrever o quê? O jeito que tu entrou tá aí o quadro, boy. Cara. Bem-vindo ao nosso querido colégio, meu amigo. Tchau. Olha lá aí. Meu mano, o Jazz não escreveu nada. Ok. Mas e aí, mano? Eu tô sem nada pra fazer aqui na cidade. Você falou que é da vizinhança. Você tem alguma coisa legal por aqui que a gente... Não, mas ralei também, né, mano? Posso fazer? Cara, essa cidade é meio pacata na maioria das vezes. Sei lá. Mas a gente poderia ir lá em casa jogar um videogame se você topar. Pode ser. Vamos lá, então, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos aproveitar que finalmente essa aula acabou. Não aguentava mais. Ok. Sua casa, então, é algum dia ali na rua? Os caras têm uma aula por dia, é? Velho. Cara, a escola foi assim. Era bom, hein? Cara, é só virar a esquina e a gente chega lá. O cara chegou na aula. O cara teve uma aula de ciência. Acabou, barra linda. Tá, vamos lá. E descendo as escadas, lá estava ela de novo. Eu só sabia que o nome dela era Lídia, mas pra mim isso já bastava. Ah, eu mencionei que eu estava descendo uma escada, né? Falou. Ai, cara, ai, ai. Ai, minha bunda. Ai, ai, cara. Ai, ai. Ai, cara. O que foi isso, cara? Você é doido. Minha cabeça, eu acabei tropeçando, mano. É, eu ouvi isso muito bem, cara. Que vergonha, cara. Minha. Eu tô ficando vermelho. Como é que eu morro? Ah, agora eu entendi. Ai, Jess. Cara, como é que eu consigo sair daqui, velho? O mais rápido possível, sem que ela tenha notado, mano. Cara, ela com certeza notou isso. A porta de saída é bem ali, cara. Só vamos dar o fora daqui. Ai, mano. Ah. Cara. Jess, eu não sei o que aconteceu comigo, velho. Uou. Mas tudo bem, né? Vamos, é, pra casa jogar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Video game, certo? Certo, certo. Bom. A sacra conduziu uma dada. Ele é tão forte que eu esqueci de respirar. Vim pra cá. Encontra isso. Me conta aí, cara. Você acabou de admitir pra mim que você tá interessada nela. Não, cara. Não tô, não. Eu já te falei, velho. Ah, na verdade, lembra quando a gente tava lá no banheiro? Eu acabei pisando numa poça de água e meu tênis tava meio escorregadio. Foi isso, velho. Cara, para de arrumar, desculpa. Arre, porra. No começo da aula? Pra mim. Antes do começo da aula, o cara assistiu quatro aulas dentro de uma sala e o pisar tava moiado. Caramba, mentiroso. Tá totalmente interessado na linha. Ele é o assistente só porque pagaram. E nem é óbvio, viu, não? Cara. Nem é óbvio, viu, não? Nada de mais. Eu tô gostando. Tá legal. Tá legal esse, por enquanto. Mas ela é bonita. É óbvio, gente boa. Uma ótima escolha. Até que tomar aquele tombo foi muito bom. O isolar... Por quê? Porque futuramente esse foi o assunto da nossa primeira conversa. A porra, quatro vermelho da porra. Nossa, velho. Já bateu... Bateu o quê? Autêntico. Tem... Alarne não tocou... Droga. Perdi mais uma vez a escola. É porra, dorme em três camas muito foda. Que horas são? Ué, mas essa enel do porquinho morreu, não? É? Matou, é? Exatamente. A gente já sabe o final dela, barão. Aqui é o início. Deixa eu descer aqui. É o início da lore dela. E será que tem comida em casa? Não. Tem que comprar mais comida. Ué, como é que ele sabe? Ele não abriu nada. Ai, meu Deus. Você vai sem comida em casa? Ele abre a porta e passa aí e fala tem não. Meu Deus do céu. Eu acho que o pessoal já deve estar voltando ainda. Porra, casinha boa. Tá de tardinha. Ainda não ficou totalmente à noite, é? Ai, vamos ver se... Nossa, minha mala nem tá pronta. Ai, eu vou ter que ir direto correndo, meu Deus. Droga. Pega aqui. Ai, comida. Vem. Ah, é o Cauê. Ah... Boa. Eu tenho que prestar atenção nesse não, mano. Calma lá, barão. Sabia não que tem outra perspectiva, não. Ai, velho. Eu acho que eles já devem estar voltando. Ali, ali. Cara, qual o jogo que você tem lá no seu caso, mano? Pessoal, pessoal. Claro, tem jogo que você quiser jogar, cara. O cara ficou dormindo, pô. Oi, oi, galera. Oi. Tudo bem? É, a, 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 a escola não tá aberta ainda, não? É. Cauê, olha pra trás. Olha pra trás. Sério. Oi. Tá vendo o sol se pôndo? Ah. Tem alguma coisa errada nisso, né, cara? Ué, se eles estão vindo da escola, a escola não tá ali na frente? Ah, não. É o hospital. Você tá atrasado. Muito. Ah, é, mas a escola não tá aberta ainda, não? É, não dá pra, sei lá. Ainda. É. Cauê, já era. Você faltou aula de novo. Eu demorei muito, né? Desculpa. É, então. Cauê é muito vagabundo. Sabe o que aconteceu? É que eu tava... Aconteceu uns problemas lá em casa. Ah, foi, pô. Meu cachorro sofreu um acidente e aí não deu pra eu ir pra escola. Será que a professora vai se morrer? É Cauê, né? É, sim, Cauê. É, velho. É, a gente já ficou sabendo um pouco mais sobre você. Parece que o cara é o cara com as minas, então, né, Jess? É, o cara é o cara com as minas. Não, não, não. Eu tava... O meu... O meu regolozinho, seu cu, o cara acordou e dormiu a... Eu tô aí, hein? O meu cachorro tava doente, eu tive que ajudar ele. Calma, galera. A gente se conhece, larga dessa. Então, tá bom. É, é... Não, então, mas o que vocês aprenderam hoje? O que teve de legal pra vocês me passarem? Que eu perdi tudo. Olha, eu teve de legal. Legal, cara, isso é escola. Não tem nada de legal. Ah, não, na verdade. Não, mas o que eu tava pensando... O Marco, ele é bem novo, Jess. A gente tá há bastante tempo aqui. Ele já mostrou a cidade pra ele? Alguma coisa ou não? Não, cara. Eu tava pensando em deixar isso pra um certo outro alguém. Ah, ele não conheceu ainda, né? Cara, vamos pular essa parte, Jess. Você pode falar da parte de cair da escada, mas fica nisso, tá bom, mano? Cara, ele voltou um passo. Hoje eu acordei 3 horas da manhã, barão. Passei o dia todo e jogando Assassin's Creed. Amusei 11 horas, abri live em meio-dia. Como é que eu dormi o dia todinho? Tá acabado mesmo. Bote aqui, bote aqui, Jess. Ele tomou, tomou no primeiro dia. Já aconteceu isso comigo uma vez, mas foi por causa de uma garota. Mas, continuando, então, é o seguinte. Marco, eu não sei se você conhece a tradição... Até meia-noite é foda. ...dos bros. Eu não sei o que você conhece. É uma tradição muito legal. Tradição dos bros. A gente tem que chupar um pau um do outro e depois tirar a roupa e colocar no botico do outro. Muito legal a tradição dos bros. Basicamente, toda vez que a gente conhece um bro novo, na verdade... Ixi, ele vai ter que mamar todo... Ele mama todos nós. É a famosa brotheragem, pô. É aquilo lá, tá ligado? Cada pessoa é nova? Isso só aconteceu uma vez, né, Jess? E foi só com nós. Mas, tudo bem. Toda vez que a gente conhece um bro novo, ele tem que passar por uma tradição antes de se tornar um bro nosso. Tá entenderam? Então, você tem que passar essa tradição hoje. Você tá preparado? Jess, isso é verdade, cara? Pior que é assim, cara. Você quer ser um bro nosso, não quer? Quer ser um bro... Ixi, ixi. Bro, quer ser o legend... Bate. Vocês querem ser bro meu, rapaziada? Querem ser meu bro, rapaziada? Deixa aqui. Legend... Oi, 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 oi. Uou! Vai, 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 vai. Ah, então... Ah, tá, pode ser, cara. Eu... Sex? Rapaz. Não tem nada pra fazer hoje mesmo? Vai, acho que vai ser legal, cara. Vamos sim, vamos se tornar um... Bro, bro. Bro, ah, 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 ele vai gostar bastante. É, é... É, calma lá, rapaziada. É, como é... É Marco, né? Marco o quê? É, é... É que a gente fala algumas vezes sobre sobrenome, essas coisas. Ah, Marco Vieira. Ah, tá, tá, tranquilo. Vieira, vamos lá. Hoje vai ser seu dia... Hoje vai ser seu dia especial. Então... Eu tenho uma raiva da pessoa que chamava... Usou pelo sobrenome. Eu tenho... Eu tenho um ódio tão grande. Por que não chama de Marco? O nome da pessoa não é Marco. A gente chama pelo sobrenome. Por quê? Por quê, pô? É japonês, essa desgraça? Você aqui... Vamos pra casa. Tem comida lá. Minha mãe fez e... Tem um pouquinho sobrando. Pode ir lá. Tá bom, vamos lá. Ai, chegamos, galera. Jutsu não é sobrenome. Não, boita, baitou lá. Jutsu não é nome ainda. É o seguinte, primeiro... Seu sobrenome é React. É, vocês ficam me chamando de React? Não fica. Primeira coisa, vocês têm que saber... Ó, seguinte... Opa, licença. Posso entrar, cara? Tem que tirar o tênis, porque aqui é uma casa de respeito. A gente não gosta de... Cala, que frescura. Olha, cara, eu até por um momento cheguei a acreditar que teria mesmo. Sobrenome, rapaziada, é praticamente o nome de família de vocês. O cara fala ali, eu prefiro pelo sobrenome. Meu nome é José Gustavo. Então, mas no caso, se eu não fosse José Gustavo Silva, a rapaziada ia chamar você de Silva, tá ligado? Esse é o sobrenome. Resolviu, mas licença. Ou do termo em inglês, last name. Tá, ele chama pelo last name, não pelo first name. Tá bom, pode entrar, pode entrar. Não, mas o que acontece é que eu tenho que limpar a casa e limpar barro é difícil. Mas podem colocar as malas, se vocês quiserem deixar aí as malas. É a casa de vocês. E o seguinte, tô com fome, vocês querem... Deixa eu ver o que a minha mãe fez. Eu vou deixar a minha mochila aqui, velho. Ai, minha mãe... Caraca, minha mãe fez biscoitos. Não é esse nojento que tava na estante dizendo que não tinha nada pra comer na casa dele? Hum, com leite. Ai, que delícia. Ah, qual o nome da sua mãe? É dona... Dona Isabel. Pode vir aqui. Ah, sinta aqui. Depois da minha mãe, acho que gostaria de conhecer a dona Isabel. Acho que elas podem ser grandes amigas, né? É dentro da dona Isabel, é dentro. Trazer um dia a dona Isabel pra... Ah, a dona Isabel deve ser safada. É que a minha mãe, ela trabalha muito de tarde e meu pai também. Então, eu fico basicamente a noite e a tarde inteira sou vagabundo, cara. Sozinhos, por isso que... É, por isso que ele é vagabundo. A maioria das vezes eu não trago muitos amigos, só o Jazz conhece aqui, né? Então, podem... É, amigua você não traz, né, cara? Mas mulheres... É, é... Ô, Jazz, é... Comer aí, acho que você tá comendo pouco. Aqui, galera, podem comer aí se... Qualquer coisa, eu vou tá aqui... Ai, meu Deus do céu, eu vou ver se... Cara, esses biscoitos que sua mãe preparou são deliciosos, velho. A sua mãe é delícia, velho. Obrigado. Ela é a receita de família. É, então, continue comendo, mas é o seguinte. Quando vocês terminarem, vocês têm que levar o prato pra lá, porque, né? Aqui ninguém é mordão de ninguém, tá? Aqui, deixa eu já... Vou levar o meu já, colocar lá na pia, mano. Sim, sim, eu acho que... Eu tô comendo aí, do cara. Aqui, ó, pode deixar aqui. Eu vou levando já, é... Minha mãe, ela... Posso lavar também? Pode. Na verdade, não tem... A pia não fica aqui. Minha mãe, eu não sei o que ela faz que ela lava. Ela acha que ela tem... Lava roupa em algum lugar, ou... Eu não sei qual que é o nome daquela... O cara mora em casa e não sabe o que é que tem. Máquina que lava os pratos, ela... Lava louça, boy. Ela guarda em algum lugar. Mas, galera, vamos continuar andando aqui. Eu não sei se vocês já viram a minha casa. Eu tenho que mostrar mais pro Marco aqui sobre... Acho que você nunca viu a minha casa, né? O Jazz, eu digo. Jazz. É, eu acho que eu nunca trouxe o Jazz aqui pra cima. Eu vim conhecer. Só que... É, eu sou uma menina. É, peraí, peraí. Só... É, é, é... Só não ligue pra bagunça. O Jazz só fala em sexo. Aqui é o famoso, né? Aqui é o banheiro, né? Que a gente usa pra... Né? Você já sabe, né? Onde eu faço... Bate bonheta. É, minhas hidromassagens, né? Que... É, são bem... Vocês podem sair agora. É, então, obrigado. É, vocês podem vir aqui também. Aqui é um lugar muito legal. Que aqui é onde eu faço as experiências aqui. Eu tenho... Ixi. Meu PC tá ali, ó. Vocês vão ver que... Cadê meu PC? Cadê meu PC? Ixi, acho que minha mãe levou. Tá bom. Levou o Brown pro trabalho dela? Ah, nossa, bacana. Você tá fazendo aqui experimento aqui, velho. Que você tá colocando em prática. É... É isso daí. Depois, mais pra frente, eu te conto. É, é... É bom você não saber por enquanto. E... É, eu acho que acabou por aqui, né? Podem descer. O Apple tem o quarto. É, pra lá, né? Mas, ah... Qual é? Hum, que... Será que vai ter uma mulher aí? A porta é essa aí? É... Ah, essa porta? Então, ô, o Jazz, será que tá na hora já dele conhecer? É... Então, é... Funciona basicamente o seguinte. Eu acho que o Jazz... Eu já contei uma vez pro Jazz que todo bro tem um código. Vamos dizer assim que um book. E é aqui onde eu guardo o book do bros. Na verdade, ele tá vazio porque... Meu Deus... Porque você não vai conseguir ver... Meu Deus... O book do bros. Só depois que você for um bro de verdade, você vai saber o que tá escrito. Ah, e esses anéis aqui em cima? Que que é isso? Ah, isso aqui não era pra tá aqui, não. É... É... Vamos continuar pra cá? E... Então, mas sobre esse código bros. Só quando você puder ser um bro, você vai poder ler o que tá escrito. Então, hoje começa... Tá, você me chamou pra ver o código dos bros e tudo mais, e o seu... Leuzinho React mandou um real. Foi muito difícil interpretar o Cauê nessa incrível série. Ah, bom. Meu pagamento foi pênis. Ah, bom. Aham, aham. Eu não disse... Aham. O que eu teria que fazer pra me tornar um bro, velho? Então, é hoje que começa a sua saga do bro. Você vai ter que fazer a primeira parte do bro que é... Tá bom, já? Então vamos! Assim, todo bro, ele é bem corajoso, na verdade, né? Todo bro, a gente tem essa coragem. E você vai ter que provar hoje que você tem muita coragem. Tá de noite aqui? Eu acho que já ficou de noite, né, Jáss? Banda a palavra, bro. Já acho que já ficou de noite. Desceu sim, cara. Já ficou de noite, então... Bro, vocês querem ser um bro? Você vai... Hoje a gente vai no cemitério e você vai ter que mostrar... Ah, que você é um bro de verdade. Você é corajoso. Ah, pera, pera. O que é cemitério? É. O Jáss e eu, a gente vai direto. Cara, é só um cemitério. Não tem espírito, não tem fantasma, não tem nada. É tranquilo. Aí o Jáss e a gente vai tranquilo lá, direto. A gente vai... Ixi, vamos fazer o que lá? Pelo menos uma vez por ano, né? Aí... Então não vai direto, porra! É, por... Não, a gente vai lá direto, porra. Direto nós estamos lá, uma vez no ano. Aí, é. São necrófilos. Será que essa é a Lore do Bro? Deve ser a Lore do Bro, mano. Eles são necrófilos. É por isso que o... O... O Authentic, ele não consegue ler o livro do Bro ainda. Porque ele ainda não teve a sua primeira vez com os difuntos. Aí eles têm que ir lá pra ele chafudar um difunto. Pra ele conseguir ler o livro do Bro. Faz sentido pra caralho. Olha como o Toque Necrófilo vem. É, é. É, é tranquilo, né, Jáss? Ah, então eu acho que tá ficando meio... Não, Marco, Marco. É o seguinte. Você mudou pra cá, agora você vai ter que ser um Bro. Não pode... Não pode... Você não pode fugir disso. Ninguém foge dos Bro. Cara, eu não sei. Você vai conseguir, relaxa. Não tem nada. Lá a gente só vai andar. É só pra mostrar, ver se você tem coragem mesmo, de verdade. Você é um Bro. É que nem você é um Nazir. É que nem um Nazir. Vamos descer, relaxa. Parece, né? Então... Ah, tudo bem. Então vamos lá. Você consegue? Relaxa. Pode. Ah, vai. Vai, vai, vai. Não, não. Espera, espera. É tipo isso. Espera. Não tá a noite suficiente. Vamos ficar aqui por um tempo. Vamos esperar a noite de verdade. Inspirado. Vamos só divertir. Então vamos lá. Ah, pelo menos então. Vai pra ti. Ai, velho. Jess, Jess, já tá bem a noite. Eu acho que agora é o momento perfeito. Ai, cara. Eu ainda não sei se é certo. Olha, minha casa tá bem ali. Não tá. Boa noite, pessoal. Não, não, não. Marco, relaxa. Não tem um posto? Relaxa. Ah, tem ali os postos. Relaxa. Relaxa. Eu peguei até a escada porque eu acho que lá não... Assim, tem até a porta, mas eu acho que... Nossa. O que você desmaiou aqui? Ô, ele caiu. Marco, você tá bem? Você tá bem, velho? Ah, cara. Eu não sei se ele deu a minha perna, começou a doer do nada, cara. Levanta, levanta. Eu sei que... Ó, o único problema que a gente tem, velho, é o seguinte. Se acontecer de ter o zelador, alguém lá olhando, então a gente vai ter que pular. Jess, você tem tudo pronto aí? Eu peguei algumas escadas. Não, então, cara, galera, vocês vão indo na frente, eu vou ter que passar em casa porque eu acabei de lembrar que minha mãe pediu pra eu fazer uma coisinha. Vai peidar, Jess? Os caras não vai toda vez? Mas eu vou encontrar com vocês. Os caras não vai todo ano? Com vocês lá, não se preocupem, tá? Tá, tá bom, tá bom. Não se preocupem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês vão indo. Eu já volto. Conto com vocês lá. Tchau. Tá bom, tá bom. O Jess vai lá. Tchau, Jess. Ó, ó, Marco, é o seguinte. É seguro só a gente e nós dois irmos mesmo, cara? Sim, sim, relaxa. É super tranquilo aqui, ó. Ó, ó, é bem perto de casa aqui, vocês não vão... Nossa, você nem vai sentir diferença de nada, relaxa. É, é, é... Quanto tempo você, sei lá, você... Você não toma susto, essas coisas? Você tem algum problema de cardíaco? Bom, só pra saber. Não, cara, tipo de pergunta que é... Eu tô achando muito estranho esse negócio de código bro, mas olha... Primeiro que você falou que é um cemitério. Tem que liberar o anel, barão. É o código bro. Calma, 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 calma. O quê? É perigoso aqui. Aqui a gente já tá chegando perto ali, é nas árvores ali já. Cara, é perigoso ou não isso, hein, Cauê? Não, o perigoso é só se o zelador pegar a gente. Então, tomara que ele pegue, barão. Ele vai, ele vai esfalar o... O negócio do bro aí. Vem, vem, Marco, vem, Marco. A gente tem que... O brozinho, o botico. Eu, 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 cara, eu sou novo na vizinhança, eu... Calma, calma, você quer ser um bro ou não? Vai, pode ser. Vem lá, você quer ser bro, rapaziada? Você vai, mano. Vem, 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 vem cá, pula aqui. Ó, 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 vou botar aqui a escada. Você pula na escada, tá bom? Ah, tá bom, vai. Tá bom, vai, vem. Vai você primeiro, mano. Vem, vem. Ai, caraca, ai, meu Deus do céu, eu já tenho aqui. O brozinho. Ai, meu Deus, a gente não vai conseguir. Vai ter que vir pelo lado aqui, vem pelo lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vai conseguir, vai ter que fazer pezinho. Você consegue fazer pezinho? Eu acho que ali, ó, por aqui, ó, dá pra gente sentir pular aqui nessa feirinha que tem aqui. Tá, tá, mas vai devagar, vai devagar. Vai no shift, calma. Se o zelador pegar a gente, ele vai avisar nossas mães e minha mãe não... Ela já uma vez se comprava comigo. Vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Cauê, 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 aqui. Eu tô do lado do bordo. Ah, tá, tá. Eu cheguei. Tá bom. É, ô, 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 ô Tênis, que vem pra cá. Ah, ô, ô. Então, então, o seguinte, agora a gente tem que andar, Marco. E toma bem cuidado. RP foi pro caralho. Acabou a imersão, né? Porque aqui... Acabou a imersão. A gente pode estar pisando em alguém. Ah, ah, ô, 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 Marco. Fica aqui, oi. Fica aqui, fica aqui. Eu vou ver se tem os alunos pra lá. O jogo Minecraft existe de verdade, pô. Aí é só, tipo, uma estratégia, tá ligado? Pra ele entender o que é que ele quer fazer. Tranquilo, cara. Chaz, Chaz. Chaz, pra cá. Cara, eu trouxe umas paradas que ele vai ficar morrendo de medo. Aqui na porta, aqui na porta. Aqui na porta, vem, vem, vem na porta. Cadê você? Vou passar pela porta da frente. Não deixa ele olhar pra lá. Ele tá pra lá, tá pra lá. Vem, vem, vem. Ah, eu vou colocar o círculo primeiro. Se prepara. Calma, Altense, que eu tô chegando. Calma, calma. Acabou, rapaziada. Acabou a imersão gamer. Acabou a imersão gamer. Realmente, eles desistiram. Eles simplesmente desistiram do RP. Eles só... Eles só desistiram do RP, só. Quem é Authentic? Quem é Authentic? Quem é Authentic? É personagem novo esse? Esse tal de Authentic já apareceu na série alguma vez? Porque até agora eu não vi. Não vi ninguém com esse nome. Será que é um defunto? Ah, deve ser um defunto. Calma. Tá, cara. Tá bem assustador aqui, velho. Vem logo. Eu não tô vendo o zelador daqui, não. Aqui, aqui, calma. Tchau, tchau, tchau. Vem pra cá. Faz, faz, faz. O som do Skype? Faça lá, faz, faz. Cara, eu vou colocar. Olha, ele tá de costas. Eu vou colocar aqui. Vou esconder. Ele não pode saber que eu tô aqui. Tá bom, tá bom. Vou enrolar ele. Eita, porra! Vou enrolar ele. Eles vão invocar o Satanás. Ô, ô. Que eu vi o zelador. Calma, calma. Ai, Marco. Mano, a gente podia... Ai, meu Deus do céu. O que que é isso aí? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que que é isso, cara? Como é que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Ih, pior que ele tá na porta. Não tem como a gente voltar. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Vamos dar um fora daqui, cara. Não, não, não. Vocês pensam que são pra eu entrar, hein? No cemitério à noite. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso. Tomara que seja o zelador, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, Marco. Marco, faz o seguinte. Vai você lá. Vai você primeiro. Eu? Eu não, velho. Você é mais carajoso. Não, não. Não, 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 velho. Vocês ousam entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, vai lá. Ai, cara. Oh, do céu. Ai, ai. Tô atrás de você. Tô atrás de você. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ah, meu Jess. Ai, Jess. Vocês estão com medo aí, rapaziada? Segura o meu pênis. Já falei já. Você não já sabe. Já, mas se tiver só pegar no meu pênis. É sucesso. É o que eu com medo. É uma brincadeira. Isso aqui não é nada, não. Aqui não é nem cemitério. Aqui é o seu. Você não sabe aqui. Marco, desculpa. Os caras estão na praça. Aqui é só um parque mesmo. A gente não é nenhum cemitério. Os caras estão na praça, mano. Aqui não tem nenhum zilador. A gente queria ver se você era corajoso de verdade. Ai, meu Deus do céu. Você é oficialmente um bro agora. Oh, ele é um bro, rapaziada. Sim, cara. Você conseguiu passar na mais importante. Dá coragem toda. Para ser um bro, precisa ser branco. Primeiramente, tá? Tal, velho. Não aceitamos outras cores. Porque tem mais de uma cor agora, né? Não aceitamos outras cores para ser um bro. Você foi muito... Não, não. Espera um pouco, espera um pouco. Ó, ó, ó. Vai ser aqui, vai ser aqui. Você tá bravo? Legendário. Legendário. No outro dia. Não, cara. De novo não, velho. Vou chegar atrasado na escola, cara. Acho que se eu correr ainda dá tempo, vai. Escova a dente não. Toma banho não, Cebos. Ah, sabia que ia acompanhar os moleques ontem no cemitério e me fazer dormir muito. Que cemitério, boy? Tu não foi pro cemitério? Não, era mentira. Tarde, cara. Era mentira. Mas, beleza. Eita, eles ainda estão aqui. Anda logo, Cauê. Eu quero chegar na escola ainda esse ano, cara. Chega logo, filho. Ai, calma, calma. Eu tenho que escovar o dente, calma. Ai. É o Aruan? Essa voz é do Aruan, né, não? Ai, meu Deus. E aí, Jess, cara? É o Jess. A voz igual você é do Aruan, filho. A gente não tá atrasado pra escola, não, velho? Ah, eu tenho que ficar esperando essa praga aparecer. Peraí, peraí. Olha aí, mano. Ai, bom, tu cuspi na... Meu Deus, que zaguei. Vamos. Ai, não, não, não. Calma, calma, calma. Ai, minha mala, minha mala. Eu tenho que pegar a mala. Caraca, cara. Mala? Logo. É mochila, Cauê. Vamos logo, cara. Namorada perfeita. Eu perdi ela. Calma, aí tá pra cá. Ah, achei, 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 achei. Ufa, ai, meu Deus do céu. Ufa. Deixa eu botar ela nas minhas costas. Mentira, que você vai com essa mochila de Endermen, cara. Ué. Linda, maravilhosa. Ai, ela tá muito pesada. Pra mim, eu não consigo botar. Eu vou ter que levar ela na mão. Vamos. Ué, porra. Ai, cara, vai, pessoal. O quê? Você tá zoando ela só? Como é que funciona isso? Nossa, a mochila tá muito pesada pra levar nas costas. Eu vou levar na mão. Sinto que a gente pega mais peso nas costas, mas tá bom, né? Pra quê? RP pra quê, né? Sozinha, ela tem estilo. Ela já mandou o cara ficar no shift e chamou de resenha. Estilo, tá? Ai, meu Deus do céu. É Zende não, é autêntico. Tchau, você tem que muito aprender comigo. Ok, vai. Vai, que eu não tô atrasado, meu Deus. Corre, corre. Esse Cauê quem é, rapaziada? Ai, meu Deus do céu. A professora é mó gata. Vamos continuar. Oxi. A professora é mó gata. Ele foi pra sala. Era um professor. Boa, pessoal. Há tempo ainda do sinal tocar, cara. Eu acho que era o sinal da próxima aula. Porque não tem ninguém no corredor. Caraca, eles estão ali, ó. Estão atrasados, né, senhor Cauê? Ai, desculpa. Não foi culpa minha. Eu vou botar a culpa nos dois, porque foi por causa de vocês que eu acordei atrasado. Porque ontem vocês inventaram. Ah, vamos no cemitério. Eu ia dar um susto no... Vai passar lá, pô. No marco. Tá falando demais. Tá falando demais. Já escolheu sua fantasia para a festa de hoje à noite no ginásio? Ah, que festa fantasia? Cara, festa fantasia. Todo ano, mais ou menos nessa época do ano, a gente tem uma festa fantasia que vai rolar lá na quadra, ali na frente. Várias. Você escolheu sua roupa, né? Legal, 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 legal. Sério? Você não escolheu sua fantasia ainda? Poxa, nossa, é verdade. O pessoal não tá aqui. O pessoal que joga bastante... Acaba só botando uma broba na cabeça e foda-se. Esquete. E a galera já tá... Pai de Hitler, Marcos. Marcos, só pra falar, geralmente a melhor fantasia é com certeza a minha. Eu faço uma bela fantasia. O Jesse tá ligado? O Jesse tá ligado. Só quero ver. Estamos bem ocupados, terminando. É ali, já ali. ...de arrumar as coisas para a festa fantasia de hoje à noite. Oi, tudo bem? Iiiiii... Você vai sempre aqui? Iiiiii... Oi, Jesse, acabei... Ah, oi, ah, tá... Não, não, é... Ah, desculpa. Que maneiro, cara. Nossa, legal, depois eu vou... Atacante, acabei bom. Vou tentar ver se eu apareço aqui hoje à noite. Mas a gente já tá atrasado. Sim, sim, vai, Jesse. Vamos pra nossa sala. Bora, Cauê. Ai, meu Deus do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Ai, é professor de matemática. Calma. Eita, qual é a sua... Ué, é a sala. Sala não é ali em cima, não, velho? Não, é aqui. Por quê? Ele estudou com a Lídia. Pera, posso entrar? Você é da sala da... 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 É por isso que a professora é gostosa, pô. É outra professora. É... Da... Da Roberta? Não, não, não. Você é da sala de baixo, né, velho? Ué, pô, tu tá perguntando o bagulho que tu tá vendo? Ah, pô. Oi. Quer dizer que você é da sala da Lídia. Ele é da sala da Lídia. Ah, a Lídia. A Lídia. Não, a Lídia? Você gosta da Lídia? Não, eu queria saber, é porque eu achei que você era da mesma sala que a gente, velho. Marco, Marco, entenda, entenda. A Lídia, ela é a mais CDF da nossa sala. Você não tá entendendo o nível que ela é. Você não tem... Eu acho que você não consegue escassifir, não. E ela... Escassifir? Geralmente, ela fica com muitos meninos. Ela... Acho que ela nunca viu ela conversar com alguém. Ah, com ele. Ave Maria. Ah, sim, cara. Não existe. Mas não existe. Eu vi ela dar 20 e fim pro porquinho. Que chance, cara. No código bro, diz que um bro... Você consegue. Ah, obrigado. Um bro ajuda outro bro, né? Só pergunta pra ela o que ela achou do garoto que tomou um tombo, tá? Beleza? Oxe, o que ela achou do garoto que tomou um tombo? Ah, mas é o quê? Ah, ele caiu. Eu achei engraçado. Ele caiu no chão. Então... Eu vou ver. Achei muito engraçado. Ele caiu no chão aí. Eu dei risada. Não sei o que eu faço aqui, mas... Vamos embora, que tá atrasado. Tá, cara. Aula de matemática. Jess, mano. É, acho que eu estou funcionando ao seu favor, cara. Ah, ok. Tá, ainda chegamos a tempo. Beleza, velho. De todas as aulas... De novo? ...que eu teria naquele ano. Essa, sem dúvida, foi a mais demorada. Não faz nem sentido isso. Não saía da minha cabeça o que o Cauê tinha falado com ela. E até mesmo o que ela teria respondido. Mas, segundo dia de aula, Jess. Finalmente, cara. Vamos lá falar com o Cauê, velho. Eu esqueci de perguntar uma coisa pra ele, velho. É muito importante que eu precise falar com ele. Vamos lá? É, vamos lá, cara. Eu tava dormindo nessa aula. É como todo dia, né? Ok. Cauê? Ah, gatinha, é o seguinte, ó. Pera! Olha o que é o cabelo é bom, mano. 2 mais 2 é fiche. Nossa! Ele tá ensinando, ele tá ensinando ainda, ó. Ele aprende e ainda ensina. Nossa, que olho bonito. Não, chega mais perto, chega mais perto. Cauê! Cauê! É... Ah... É... Depois a gente termina isso, tá? É, que... Galera, então, né? Vocês estão... Vem da minha sala, né? Bravo Apenas. Acaba é bom, acaba de diferenciar demais. É... É... O homem é uma máquina. Lembrando que ele leva as meninas pra casa, viu? É o que é direito, né? Lembrando que o Cauê tem fama de levar as meninas pra casa dele. É, tudo o pessoal que tava aqui na sala, velho. Sexo? É... A galera foi arrumar. Quer saber a galera? Seja noite. A Lídia. Ah! Lídia, Lídia, Lídia... Quem é? Lídia, Lídia... É... A de cabelo preto? Não, é de cabelo preto. Cauê, é a garota que senta nessa cadeira aqui, que eu te pedi pra perguntar sobre... Ah, de cabelo loiro. Ah, Lídia, Lídia. Ah, sim, sim, sim. Eu conversei com ela, só que... Ela não trocou muita ideia comigo. Na verdade, ela nem me respondeu. Eu só... Pelo que eu percebi, eu acho que ela ia, talvez, naquela festa que ela tava com um convite, ela foi arrumar, igual o pessoal. Convite, mano. A fecha é na escola, todos os alunos tá convidados. Será que ela... Eu vi ela com o convite na mão da fecha da escola que vai ter. Acho que ela vai na festa. Sério? Será que ela tá na festa, mano? Falou nada com nada. Ela tá ajudando... Meu, meu, mano, Cauê, se eu só falar com mulheres. Ah, cara... É, todo mundo foi, se eu ficou nóis aqui, acho que sim. Jazz, 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 Jazz. Ela tá lá? Jazz, ela tá na festa fantasia, cara. Não é só de noite a festa, mano? Falaram? Cara, calma. Você precisa aprender a se controlar quando vê ela, cara. A última vez você caiu de escada. Não, não. Não é ela, não. É... Cauê, Cauê, vem pra cá, cara. Ah, não é pra chamar ela, não? Ah, tá. Ah, desculpa. Mano. Ah... Pessoal, é... Esse Cauê, quem é, mano? Ele, assim, pessoa, nome? É, Jazz, você vai vir nessa festa fantasia, não vai? É, claro, cara. Não vou perder nenhuma. Cauê, você vem na festa fantasia, não vem? É... Baixa memória... Ah, vocês responderam isso lá atrás. Só que eu não entendi. Eu não entendi. Uma pessoa respondeu, eu acho. Baixa memória. Eu fiquei, ué... Tem que ir porra, Ninho? Baixa memória... Por que esse doente falou baixa memória do nada? Agora... É lógico. Eu não sei quem é. Várias meninas, é lógico, né? Beleza, pessoal. Então vamos lá pra casa pra gente escolher uma fantasia muito legal pra mim, cara. É que eu preciso vir nessa festa fantasia... Adolfi Bennett! ...de qualquer jeito, cara. Ei, Cauê, sabe o que ia ser engraçado? Se a gente perguntasse pra Lidia qual vai ser a fantasia dela. Falar que nosso amigo Marco aqui quer saber que tal. Lidia! Lidia! Não, 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 não! Ô, Lidia! Cara, vamos... Ela nem olha pra mim. Vamos, velho. Vamos pra casa escolher minha fantasia. Ela nem olha pra mim. Ela já abriu isso. ...e logo, velho. Precisava ver sua cara. Quando soube que a Lidia iria naquela festa fantasia, sabia que o único lugar que eu gostaria de estar naquela noite era no ginásio da escola. Meu Deus, vai fantasiar de que, Leozinho? De Bennett! Na minha outra cidade, teve uma vez um concurso de fantasias e... Bom, um segredo que vocês não sabem sobre mim é que eu acabei ganhando e eu acabei trazendo algumas delas... Nossa, que bosta. ...felas comigo. Cheguei aqui, pessoal. Fiquem à vontade. Vamos lá no meu quarto pra vocês me ajudarem a escolher a melhor fantasia. Mano, você vai ter a melhor fantasia. Não tem sentido, mano. Rapaziada, uma vez eu fui numa festa e ganhei o prêmio de melhor fantasia. O nome do meu quarto que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês me ajudam a escolher qual fantasia eu vou vestir. O Apple. ...fantasia porque todos os anos eu sempre ganhei. Então, meu... Você tem que ter uma fantasia bem ousada. Você não peitou... ...ousada? ...poral. Por quê? O que é isso que as meninas gostam? É isso. Então, tem que ter que mostrar. Calma aí, Calma aí, Calma aí. É uma festa fantasia, não uma festa da piscina ou pull power e coisa que você acha. Sentei na cama e... O Calê é um dia mais pelado nessa festa fantasia. Eu não duvido nada. É, eu também imagino. Bom, aí eu vou começar a experimentar as roupas. Vai, Altense. Vai, Altense. Cara, que demora. Ai, eu quero ver. Eu, calma, ó. Primeiro, ó. O que vocês acham dessa fantasia aqui, ó? Eu usei... Na época da Copa do Mundo. Vocês acham que ficaria legal? Ahn... Não. A gente vai numa festa Halloween. Eu gostei... Eu gostei de você avaliando a roupa do Altense. Você, irmão. Vocês ficam numa imersão grande agora, viu, Barão? Ele mostra na roupinha dele. Pergunta quem é que os amigos delajaram. Vocês estão respondendo aí. Tem, meu filho. É o seguinte. Moda em primeiro lugar, né? Tá, ok. Vai. Eu vou pegar outra. Então, o que tal é isso daqui? Olha só. Vingade Leviosa. Nossa. Meu Deus do céu. Ele quer ficar com alguma menina com essa roupa me... Ai, ai. Você tem que abrir um ruído comigo. Volta lá. Pega. Você não tem nenhuma roupa melhor? Que fã que fã que fã? Rapaziada, Juliana. Vou trocá-la. Vai. Ok, vai. Essa daqui eu tenho certeza que vocês vão gostar. Izaz? Izaz? Ficou? Izaz? Izaz? Mano, tá com anos 80, cara. Tá velho. Já tá passando. Meu Deus do céu, mano. Hoje ele conseguiu isso. Ah, cara. Vocês não vão gostar de nada, velho. Ah, eu vou pegar mais uma. Vai. Essa daqui é um tema que tá muito em moda. Zumbis. Calma aí. Calma aí, cara. Ai, ai, ai. Nossa. Não, não, não. Não, tá meio morto, né? Ai, velho. Graças. Não, não. Isso é difícil e óbvio demais. Muito. Olha, o cara não tem uma fantasia boa, né? Esse maluco era campeão de fantasias. Cara, mano. Vocês são difíceis de gostar das coisas. Que raiva, velho. Que fantasia é essa, doidão? Você deu uma ajeitada no cabelo. Uou. Uou, o que? É gostosinho. Uou, o que, porra? E aí, o que vocês acharam? Curtiram o tempo? Olha o cabelinho arrumadinho. Uou. 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 Peraí, peraí. Que perfeito. Pela gavata. Então, vai, bros. Eu vou com essa daqui mesmo. E vocês? Já tem a fantasia de vocês? Ainda se preparado. Então, vai. Eu espero vocês lá embaixo, então. Beleza? Ou é? Tranquilo, cara. Combinado. Um segredo meu, que não contei pros meus amigos naquele dia, é que eu não estava usando nenhuma fantasia. Apenas vesti um terno e baguncei o cabelo. E olha que até ficou legal. Nossa, que segredo, hein? Nossa, meu Deus do céu. Que segredaço. Meu Deus do céu. Não, por favor, não conta pra ninguém. Não, não conta esse segredo pra ninguém, viu? Acho que o pessoal já tá pronto, já. E... Ei, calma aí. Você não vai colocar fantasia, não, mano? Ai, meu Deus. Ai, Marcos. Você tem que aprender muito comigo. O segredo de uma boa fantasia é você não usar fantasia. Né, esse doente que tá... Eu desisto de entender isso aqui. Eu desisto. Eu só desisto de entender. Esse é o grande segredo, né? É, cara... Eu não ia te contar isso que eu não queria te contar o meu. Ei, Jess. Ah, porra! Você... Ah, porra! Pega! Gostei, hein, cara. Iron Man, velho? Homem de ferro. Gênio, bilionário. Playboy, filantrópico. O que vocês acharam? Ah, muito clichê. Muito clichê. Ah, olha... Que clichê! Onde é a sua fantasia? É, como eu falei, o charme não vem da fantasia, vem do olhar do pênis. Você quer perder tempo ele explicando a gente porque não tá fantasiado ou a gente ir pra festa, cara? Você tem que ir pra festa? Ignora esse doido. Então, vamos. Vai, cara. Ai, esse Cauê, velho. É só ele mesmo, mano. Ah, e vocês vão ver que mora hoje. E aí, pessoal, festa já começou já, cara. Uou! Tá lotado. Meninas, meninas. Uou! Tá lotado. Ele falou isso mesmo que tava lotado. Deixa o Cauê, vai. Deixa o Cauê lá com o pessoal. E Jess, você tá vendo a Lidia, mano? Não, cara. Não tô vendo, não. Pode estar fantasiado de alguma coisa aqui, de qualquer coisa, na verdade. Cara, ó, ela não tá ali na pista de dança. E Jess, acho que eu tô vendo ela, velho. Aonde? Cadê? Ela tá fantasiada de sereia ali, dançando com o cara. Tá beijando na boca. Eu fui beijando na boca. Boa? Ó, ó, beijo na boca. Pô, ela tá bonita, cara. Ah, sim. Mas, Jess, ela já tá com outro cara já, velho. Vai ser uma mulher, né? Ai, que droga. Que dança horrível. Se liga. Matar ela autêntica. Calma aí, velho. Não é porquim, não. Vem, vem comigo. Vem, vem, vem. Ah, eu vou ficar aqui, tá, eu vou ficar aqui dançando aqui. E aí, calma aí, como é que tá, velho? Olha minhas amigas, você conhece aqui? Esse é o Marco, garoto. Five Nights at Freddy's, hein, amigo? Tá clichê, hein, cara? Tá, calma aí, vai. Fica aí, rapidão, calma aí. Eu só tô aqui. Cara, dizendo que Five Nights at Freddy's é clichê. Quatro anos atrás. Passado, velho. Ah, tá, não. Cara, cara, vem cá. Vem aqui agora. Ah, boa, Jess. Valeu, cara. Eu fico te devendo uma, velho. Vem logo. Oi, corre. Mano, pronto. A Lidia tá ali parada, velho. O que eu faço? Só um minuto, só um minuto aqui. Só um minuto. Eu tô mais... Ah, oi. Ah, tá, peraí, peraí. Oi, oi, tudo bem? Não, vai lá, vai lá. Você consegue, consegue. Ah, ok. Oi, mano. Oi, tudo bem? E aí, o que você tá achando da festa? Ei, você é o garoto que caiu da escada, certo? Ah, foi muito engraçado. Ela esquizou a frente. Ele perguntou como é que... O que ela tá achando da festa? Ela responde isso aí. É, então, aquele tombo lá foi... Eu acabei me perdendo na escada. Não sabe se comunicar que nem um ser humano. E meio que eu não sabia muito. É, cara... Desculpa, sério. Eu tô... Tô muito tenso. Não precisa ficar sem graça. Aquele tombo fez meu dia melhor. Eu ri bastante. Ah, que legal. Bom, se quiser, então, eu posso... Tombar mais vezes. Eu acho que ser desastrado... É um jeito meio estranho meu. Eu tenho certeza que a música que estava tocando na festa... Naquela noite, era uma música eletrônica. Mas ficar parado na frente dela... Fez com que a música ficasse mais ou menos assim. Eu não queria que aquela noite acabasse tão cedo. Pois ficaram ali dançando com a... A animação de dança cebosa da porra. A Lídia estava sendo incrível. E olha que não era só eu que estava me dando bem naquela noite. Meus amigos também estavam se divertindo pra caramba. Sério. Sem dúvida, aquela festa foi inesquecível. É. Quando tudo parecia ter dado certo. Meu Deus! Caraca! Já são muito tarde. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho que ir embora. Ai, minha mãe vai brigar comigo. Ai, ela... Já são muito tarde. A mãe dele sabendo que ele está na escola. Será que ela já chegou em casa? Ai, eu vou ter que conferir. Jazz? 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 Ai, ele está conversando com a menina. Meu Deus do céu. Tá bom. Marco? 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 Oi, oi. O cara passou a faixa todinha trocando ideia com a Lady. Oi, você não está vendo que você estava me... Interrompendo aqui. Não, velho. Eu estou dançando aqui com a Lady, cara. Ah, desculpa, desculpa. É... Eu sabe o que é, mano? É que... Agora a gente está meio tarde, gente. Vai pra casa, pô! Precisava ir. A minha mãe vai brigar com a gente. Ué, rapaz! A tua mãe vai brigar com os caras por quê? O nef dela também, pô? Qual é... Mano, deixa eu ficar aqui mais um pouco, cara. Depois eu vou, eu sei voltar pra casa. Ai, meu Deus do céu. Toma cuidado que aqui é perigoso à noite e a galera costuma... Ai, meu Deus do céu. Cara, vamos embora. Ué? Minha mãe sempre me falava que depois das duas horas da manhã é perigoso. Ah, porra! E não acontece nada de bom. É melhor a gente ir embora, cara. Calma aí. Ela é uma menina. Depois você consegue outra. Eu te apresento várias, sério. Vamos embora. Calma aí. Esse é o meu momento, cara. Eu sempre esperei por isso, velho. Não é assim que eu vou abrir mão. Além do mais... Ah, velho. Na real... A gente não vai fazer tanta diferença eu ir, porque... Depois eu tenho que te contar uma coisa muito triste que eu acabei de saber. Do nada, do nada. Vamos rápido que já vai dar duas horas. Bom, Lídia... É... Eu ia falar até logo, né? Mas, bom... Ok, viu? Tchau. Tchau, Lídia. Ele só vai comigo e depois a gente conversa. A gente... Eu tentei. Eu só vou trocar de roupa. Fica aí, eu já venho. Tchau, Lídia. É, amiga. Ai, meu Deus do céu. Eu vou trocar de roupa. Ah, pronto, calmeiro. Ainda não acredito que você me tirou lá do lado da mina pra mim fazer... Tá, é fantasia, velho. Tirei. Não, na verdade... Eu tava muito da hora com aquele meu cabelo arrumado, com o meu terno aí, ó. Ai, nossa. Vamos dar o rolê dos br... Tirou pra quê? Tô, bro. Calma, eu tava com a menina que eu acredito em ser a menina dos meus sonhos, velho. Ai, tá, tá, tá. Você sabe conversar com ela primeiro? Calma, o papo tava... Eu tô com sono, velho. Já tá ficando à noite. Meu Deus do céu. Meu mano, o Cauê foi de arrastar. Deixa eu... Não sei. Ai, mas fala o que você ia falar dela aí. Ah, mano, olha... É assim que boceja? Pra ser sincero, tava legal o papo, mas ela me contou uma coisa que... Ela tem namorado. Que bom. Eu não quero falar muito. Fala, fala, vai. A gente já tá tarde mesmo, a gente vai ter que voltar pra casa. Fala logo, vai. Ai, Cauê, mano. Ah, mano. Ela vai se mudar amanhã, velho. Ah! Como assim? E a gente ainda nem... Cara, eu não consegui nem, sei lá, beijar ela, velho. Não, não, você fez tudo errado. Você tem que conquistá-la hoje. Não, hoje ainda não dá que ela já deve ter ido embora. Mas você tem que conquistá-la amanhã. Ela ganha amanhã, gente. É, então... Você tem que conquistá-la... Ai, meu Deus do céu. E, e... Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer aquilo. O quê? Fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, você não... Ai, vamos fechar aqui as portas. Vai fazer o quê? Deixa eu entender mais. Vai fazer o quê? Mas você tem certeza disso? Sim, mas eu não... Você quer ela mesmo, de coração? Sim, cara. Eu tô apaixonado por ela. Tá. Então me segue. Eu tô gostando dela. Não faz nem sentido isso aí, mano. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Ela vai viajar. A mãe dela... Vai ela, a mãe dela, o pai dela, a família dela vai embora. Não, você tem que conquistar ela. Ela reconheceu um menino. Mentei 24 horas e ia falar... Nossa, não vou mais embora. Não vou me mudar mais. Me segue. Eu vou ter que fazer o que eu não queria fazer tão cedo. Ai, velho. Você podia ter conseguido várias garotas, velho. Ai, vamos lá. O que você tá... Calma aí, tá. Me segue. Pode parecer meio estranho. A gente se conhece há pouco tempo. E eu não tô entendendo muito bem o que você tá dizendo, mano. Segue que vai ser melhor. Ai, meu Deus do céu. É. Você já vai entender tudo. Tá bom. Entender o quê, velho? Vai. Você já vai entender. Calma, calma, calma. A gente já tá chegando. Os caras inimigos da comunicação. O Pouco já teria metido cinco filhos nela, óbvio. E tacado o fogo. Os poupados mistérios e ir direto a ponta. Se você não tá percebendo, a festa tá rolando. Você... O que aconteceu? Você gosta dela. Você gosta dela. E eu vou tentar te ajudar de uma forma que... Você vai gostar. Você vai ver. Ai, cara. Só que uma coisa. Só uma coisa. Eu nunca falei isso pra ninguém na minha vida. Na verdade, nem o Jazz conhece o verdadeiro. Tá? Calma, eu tô me assustando, velho. Ninguém conhece o verdadeiro. Então, eu quero que isso fique só entre mim e você. Eu vou te ajudar porque eu sei que você parece um cara legal e eu só tenho o Jazz como amigo e eu acho que eu posso confiar em você. Tá? Tudo bem, então. Então, vamos lá. Ó, seguinte. Eu não sei se você... Lembra aquele dia que eu te levei lá pra casa? Sim, lembro sim. Então, lá tinha... Eu não te mostrei o livro dos bros e essas coisas. Vai falar da aliança, mano. Ah, o livro do cemitério dos bros, assim, do livro, é verdade. Que tava na minha casa, assim... O que que é isso de tanto brô? O que que é isso, cara? Então, o que acontece? O que acontece? Eu vou te explicar. É... Aquele livro era meio que falso. Eu não deixo o livro assim tão fácil pra todo mundo ver. É... Aquele livro... Vamos dizer que é... Se caso alguém me roubar, aquele livro não tem nada, na verdade. Ele tá em branco. Tá, mas no livro, quando eu li ele, só tinha um tantão de... Encantadas e... Então, aquele é o falso. Aquele é o falso. Fala nada com nada, o gaba. Hoje você vai conhecer o verdadeiro livro dos bros. E... E... Só que acontece o seguinte. Esse livro, ele... Ele tem uma tradição, né? Como... Aquele cemitério foi apenas uma brincadeira. Ah, rapidão. Calma aí. Tá vendo aquilo? Olha ali, rapidão. Olha pra trás de você. Ah... Não, 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 corre. Não, 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 não. Você quer... Marco, Marco, volta, 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 velho. Volta. Você quer conquistar... Me dá um motivo pra eu entrar no meio dessa loucura com você, cara. Você quer conquistar ela ou não? É o único jeito. Meu Deus do céu. Ela vai embora amanhã. É o único jeito que você conquistar ela. Consegue. É sério. Ah, mano. Vai. Espera que isso vala a pena. Esses um pouco tempo que eu poderia ter do lado dela. Me dá essa tocha. Me dá essa tocha. Tá meio escuro aqui. Pega a tocha. Beleza. Pega a tocha. Boa. Vamos lá. Seguinte. Como eu falei, isso não acontece pra ninguém. Apenas desça. Cauê? Ah, porra. Desce. Ai, caraca. Sim, sim, sim. Eu fiz perto da escola porque é o único lugar mais seguro que a gente tem na cidade. Você só pra fazer isso, mano? Eu conheço um amigo. Vem. Ah, ok. Prefiro não conhecer esse amigo. Vem, vem. Onde você tá me levando? Tem uma luz ali na frente. Como é que eu prefiro não conhecer? O cara é muito foda. Ele faz um chão invisível, pô. Calma, calma. Como é que prefiro não conhecer um cara que faz um chão invisível? Aquela luz é... Você já vai entender. Vem. A gente costumava dizer que esse lugar aqui é um lugar sagrado. Então, requer que você tenha muito, muito cuidado. Vem. Aqui é contra intrusas. Vem, vem. Pra cá, pra cá, pra cá. Oxi, cara. O que é isso? Vem vindo ao santuário dos bros. Uou. Aqui é onde a gente guarda todas as coisas que tem dos bros. Tudo que a gente criou foi feito aqui. Caraca, velho. Sim. É muito legal. É bom que a qualquer momento a rapaziada pode cair aí da escola, né? Tá chegando na escola de boneca e cai no abismo. É o abismo dos bros. Vem pra cá. Quem é esse cara nessa parede aí, velho? Esse foi o primeiro bro. Na verdade, foi o que criou o livro dos bros e das cantadas. Ele é o famoso. Ele é... Na verdade... Ninguém sabe onde ele está agora. Ah, tá. Provavelmente, se for seguindo esse livro, deve estar agora com várias meninas, né? No caso. É. Ou não, né? Ok. Cara, isso fica embaixo da escola? Não, não, não. Eu fiz num lugar meio que subterrâneo. Na verdade, ele ficava embaixo de um... Depois eu conto essa história. Cara, eu prefiro... Ele não sabe? Ele não sabe. É embaixo da escola, sim. Eu prefiro nem saber aonde você conseguiu... É melhor não, né? Como você conseguiu saber fazer... Vem pra cá. Armarem, hein? Isso. Aqui. Um pênis, rapaziada! Dois pênis! Cara, agora eu gostei. Eu quero participar do Bru agora. Aqui é o templo. Só que toma cuidado, toma cuidado. Não se move. Porque aqui é perigoso. Esses daqui foram também um dos fundadores amigos dele. Um dos melhores amigos dele. E aí você pode ir olhando por aí. Pode ir, pode ir. Pode ir aí. Ah! Como é? Onde é isso, velho? Você caiu numa das armadilhas. Ah! E aí? Ele já estava lá? Cara, eu sabia que tem ficado... Na festa ia ser melhor. Pode me tirar daqui, por favor? Então, eu preciso que tenha confiança... Ah, é a câmera, né? ...total em você pra poder mostrar tudo. Você promete nunca mostrar isso pra ninguém. Cara, eu nem sei como chegar assim. Mas sim, velho. Eu prometo não mostrar o livro dos bros pra ninguém que não seja um bro. Sim. E outra coisa. Você promete nunca revelar qualquer coisa que você aprender no livro dos bros? Prometo. Mas me tira daqui primeiro, por favor. Ok. Vamos lá. Vai, pode sair. Uou! Você vai entrar... Deixa eu mostrar pra ele. Entrou água, entrou água. Ah, você já sabe onde é? Sim, você tem que sair. Eu vinha andando... Cara, como você fez isso, velho? Vem por aqui, vem por aqui. Isso aqui, na verdade, não fui eu. Como eu falei, foi ele. Na verdade, ninguém sabe o nosso... O Arthur não falou que foi um conhecido teu, pô? O nome dele, mas... Ah, tá. Bom, é... E como é que ele sabia que esse outro era o melhor amigo dele? Você me mostrou o templo, o primeiro bro, mas você não... Ele caiu na armada. Ele mostrou... Ele caiu na armada. O livro, né? Na verdade, o livro é a melhor parte disso. Siga-me. Toma cuidado. É, eu vou olhando pra baixo aqui pra ver se eu não cair mais nenhuma armadilha. Como eu falei, todo lugar aqui é sagrado. Venha. Hã? É aqui que você vai encontrar... Qual é? A melhor parte. Uou! Caraca! Esse que é o original? Sim, sim, sim. As páginas desse, toma cuidado. Essa página foi, sei lá, há quanto tempo atrás. Cara! O livro do bro, rapaziada! Meu pai que me ensinou isso daí. Na verdade, eu só conheço esse lugar por causa do meu pai. Então, toma muito cuidado. Olha essa cantada aqui, a cantada da chuva, velho. Como é? Como é? A melhor cantada que eu acho que vai se resumir a sua dor... Faz aí, faz aí pra nós saber se é boa mesmo. O porto tá na última página. Olha! Eu tô vendo. Será que a gente pode utilizar essa, então? Garota, está chovendo? Não, por quê? Porque eu acabei de enxagar e você já está toda molhada. Inventei agora, gostaram? Realmente funciona? Cara, eu empolguei aqui agora. Sim, sim, sim. Vai funcionar. Uou! Então tá. Posso pegar o livro? Na verdade... Ai, meu Deus do céu. Será que eles vão deixar... Pega, vai. Tudo bem, vai. Eu já anotei bem aqui a... A cantada. Eu já sei como fazer, mas... Hã? Vai ter que ser... A gente vai ter que fazer isso... Onde eu vou arranjar um livro de dança da chuva? Hã? A gente vai ter que arrumar tudo isso amanhã. Não tem como a gente fazer tudo hoje. Vamos voltar pra casa e... Como eu falei, não fale isso pra ninguém. Nem pro... Não fale. Pro jazz. Mas o jazz não é um... Um bro? Eu acabei com 50% do meu key falando isso aí agora, baralho. Eu fiquei triste. Não, na hora que eu terminei de falar, eu bati um arrependimento tão grande. Viu o brilho nos meus olhos cessando na hora? Eu fiquei triste agora mesmo. Que vontade de chorar. Tudo bem, cara. Vamos. Ai, tamo quase chegando. Ai, já tá ficando muito a noite. Minha mãe vai ficar muito brava, velho. Beleza, Cauê. Ó, amanhã então, quando a gente estiver na escola, depois da escola, né? A gente tenta colocar aquela cantada em prática, então... Rapaziada. Casca de bala e amostradinho. Superior a... Negócio de bro, viu? Mostrar o bro. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, Marco. Tchau, Marco. Ai, meu Deus do céu. Será que eu devo confiar nele? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, amanhã a gente vai ver se ele vai conseguir fazer a cantada. Ai, vamos dormir. Olha, é muito legal a pessoa chamar você de... Você é meu casca de bala do que falar... E aí, mano? Você é um bro? Dá vontade de morrer? Meu Deus, cara, atrasado de novo. Eu sabia que ontem ia esse horário, sair com o Cauê e eu ia me atrasar de novo. Mano, essa escola é idiota, mano. Como é que essa escola faz uma festa que vai até 5 horas da manhã? Porque era 2 horas quando eles saíram de lá, tá ligado? E no outro dia tem aula, mano. Pra escola. Bom, deixa eu levantar da cama aqui. Caralho de escola é essa? Correndo e pegar minha mochila, cara. Mas com certeza acho que o Cauê ainda vai estar lá embaixo, que ele chega atrasado também. Mas bora. Mas vamos lá na casa do Cauê, velho. Cauê, Cauê, Cauê. Ah, ah, nossa, eu já ia apertar a campainha. Ah? Desde quando eu tenho uma campainha? Ah, não, não, não. Você tá achando que você vem pra minha cidade e não vai ter uma campainha. Todo mundo tem aqui, todo mundo... É, quase todo mundo. Na verdade, só você. Mas vamos lá. Tem escola. Hoje a gente tem que aprender muito e vamos ter que usar aquela artimanha hoje. Sim, eu sei. Mas onde você consegue essas coisas, velho? Uma campainha, um lugar secreto... Eu tenho um amigo que é amigo de outro cara, que é amigo de outro cara, que é amigo de um cara, que é amigo de outro cara. Ah, tá, tá bom. Tudo bem. É, é, é. Você e seus amigos. Mas olha, eu tô muito ansioso pra gente tentar colocar aquela cantada lá do livro dos bros em prática. Ah, sim, sim. Porque, olha, hoje a gente vai... Eu tenho medo do Cauê, mano. Não é isso? O Cauê chegou na casa do cara e instalou uma campainha. Vai correr contra o tempo, mano. A Lídia tá indo embora, velho. Então vai, vamos pra escola rápido. É... Ai, meu Deus do céu. É, parece que quando você quer passar mais tempo com uma pessoa, o tempo passa de uma maneira muito rápida. Foi como aconteceu naquele dia. Parecia que o relógio voava. Marco, Marco, pera, 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 pera. Calma, o sinal já bateu, mas fala. Não, não, calma, calma. A gente vai fazer aquela dança da chuva, não vai? É no livro da cantada dos bros. Ah, eles querem que chova pra menina não ir pra casa. O bros tava falando que era essa, não era? Só tem um probleminha. Na verdade, eu não sei. Ela completa. Quem me ajudou há muito tempo a descobrir essa... Meio que essa cantada foi o professor de história. A gente vai ter que passar pra conversar com ele. Ué, pô. Mas hoje eu tenho filosofia, velho. Como que eu vou... Ah, eu converso com ele por você. Ah, você tem aula de história agora? Tenho. Na verdade, eu acho que é a segunda, a terceira. Oi. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, oi. Tá, calma aí. É o seguinte, calma, calma antes de entrar dentro de sala. Pera. É... A Lídia viaja hoje, mano. E para... Eu não sei. Deixa eu ver se ela veio pra escola. Ela veio. Ela veio. Ah, pô. Ela veio no último dia de aula. É aquela ali. Nossa, eu sempre esqueço. Oi. É, calma. Eu tento conversar com ela, o horário que ela vai. Ontem na festa ela falou que iria à noite. Mas não sei se aconteceu alguma coisa. Então conversa com ela e eu volto mais tarde, beleza? Tá bom, tá bom. Confira em mim. Valeu, amigo. Até mais tarde, cara. Ah, o Jazz. Por que a menina foi pra escola? Porra, tô caçando lógica num filme pra criança. Mano, passou mal e não veio na aula hoje. Eu vou ter que passar por isso inteiro sozinho. Ai, cara, que chato. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que depois da festa o Jazz passou muito mal e acabou ficando em casa o dia inteiro. Por isso ele não foi na aula. E vocês se lembram que eu disse que o tempo parecia que passava muito rápido? É. Meu dia na escola foi mais ou menos assim. Ai, finalmente a aula acabou. Nossa, deixa eu ir lá logo. A cara da prisão foi boa pra caralho, pô. Eu vou falar com o Cau... A cara da prisão foi boa pra caralho. A cara da velha do Autêntico também, né? Oi, tenta ver ali. Fogo impossível. Pessoal, eu fico responsável. Glória da bexiga. Salve, então, pela minha parte no trabalho. E vocês fazem a sua, beleza? Tu viu o Fogo Impossível 2? Não. Fogo Impossível é o único... É o único. Que ninguém patrocinou pra me ver. Eu tinha salvo pra me ver. Faz é tempo. Depois daquilo dali... Rapaziada, parece que gostou. E tamo aí, né? O que? É a nossa terceira série, né? É a nossa terceira série. A gente viu Fogo Impossível. Viu Isolados. Tamo vendo agora. Namorada perfeita. Tamo me cobrando pelados, mas pelados aí, né, Barão? Pelo que deu pra ver, pode ser que futuramente tenhamos isolados. Pelo que aconteceu hoje nisso aqui, né? Até mais. Falou. Eu tô com pressa, cara. Ok, vamos, vamos, vamos. Cauê aí, mano. Pelados e paraíso. Então. Deixa eu ver se o Cauê ainda... Patrocinando aí. A gente tem que ver, Barão. Tá aqui. Cauê. Gatinha, gatinha. Vai, vai. Eu sei que você tá querendo fazer a lição comigo. De novo, mano. Você tem que ter um conversa. Aí daí, Cauê. Não. Aí, só vamos... Ô, ô. Nossa, tá... Não bate... Ai. Cadê Isolados no YouTube? Já saiu, doidão. Cauê, o que você tá fazendo? Mano, tá... Não, eu não quero nem saber o que você tava fazendo com essa mina. Cadê a Lidia, velho? Ela não tá aqui na sala. É verdade. Esqueci. Ela deu tchau pra todo mundo e saiu da... Calma, é muito burro. Cauê. Ela falou que tinha que ir embora cedo. Não. Ela falou pra onde ela tá vindo. Era o... A casa dela, ué. Porto rodoviário. Não, ela só se despediu e foi embora. Nossa. Bom, aqui na cidade... O cara não para, mano. Pera aí, pera aí. Cauê, para, mano. Ah, tá, desculpa, desculpa. E sobre o professor de história, você falou com ele da dança da chuva, alguma coisa assim? Filha da puta, né? Mancava desse. É, ele me ensinou um pouco, mas... Parece um pouco complicado. A gente vai ter... Demorar um pouquinho pra aprender. Tá, deixa eu falar com ele. Oi, professor, tudo bem? Acho que o Cauê começou a falar contigo sobre a dança da chuva, se isso é verdade ou não. É real isso? Um jovem falar da dança da chuva. Você pode tentar procurar um livro sobre isso na biblioteca. Boa sorte. Ah, beleza, professor. Eu vou tentar fazer isso então, Cauê. Olha, hoje a gente tem que correr contra o tempo, cara. Como é que ele programou esse rebote pra falar isso, hein? Ah, onde que é a biblioteca? Aqui, Jesus. Não dá pra fazer isso? É a biblioteca pública. Vamos lá. Eu nunca fui pra ela. Eu nunca fui pra ela. Onde é a biblioteca? Mano, eu me mudei agora há pouco pra cidade. Você não sabe onde é. É pra cá, vem. Que rebote. Aparece esse balão. Eles apertam algum corpo pra falar com esse boneco e aparece um balãozinho de fala. Cauê, rápido. Eu nunca fui na biblioteca. A última vez que eu... Morde. Eu falei bote, né? Fui tinha uma mina bonita. Ai, meu Deus do céu. Onde que é? O cara não consegue. É pra cá? Cauê. Vamos, velho. É pra lá? Onde que é? Ah, eu tô confuso. Vamos. Só me segue, velho. Vamos, vamos. A gente tem que chegar ainda a tempo de ver se a Lidia não vai pro... Vai viajar, velho. Eu acho que ela deve ter ido pro aeroporto. Ontem ela chegou a comentar comigo que tinha medo de viajar de avião. Essas coisas. Então, mano. É. Talvez a gente consiga ainda fazer essa dança. Eu preciso fazer isso, velho. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. É bem simples, eu acho. Porque com chuva, Cauê, os aeroportos não funcionam, velho. O cara quer fazer. Ah, é por isso. Velho. Mas, beleza. Então... Oh, oh, oh. Tem essa música. Ok, cara. Essa é hype, hein? O que eu escolhi o livro foi do Soldadinha do Chumbo, velho. Eu vou falar aqui com o pessoal se sabe... Cauê, vai... Alguém sabe aqui. Oi, oi, oi. Cauê, vai procurando os livros da biblioteca. O cara tá lendo aqui. O Harry Potter aqui tá lendo 50 tons de cinza aqui. Ah, tá. Não é pelos 50 tons de cinza aqui. Os caras conhecem todo mundo no Minecraft. Quem diabos é esporte? A gente deve procurar. Vai dando uma olhada nos livros. Olha, eu tô lendo 50 tons de cinza. Tá todo mundo lendo 50 tons de cinza. Ok, ok, mano. Vai... O outro Harry Potter aqui. Esse daqui é o verdadeiro. Por que que tem 50 tons de cinza numa escola de ensino fundamental 1, boy? Né, meu livro não vai ter 50 tons de cinza. Bem, esse daqui tá vendo aqui? Livro de magia, hein? Parabéns, hein? Cauê, para de conversar com o pessoal e dar uma olhada logo nos livros, velho. Vê se você encontra algum livro falando sobre a dança da chuva. É, tem um cara aqui que... Nossa, ele tem uma cara muito feia. Ô, 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 Marco, vem cá ver esse cara aqui. Ele tá falando que... Acho que ele deve saber alguma coisa. Esse cara é muito feio. Ah, tá. Deixa eu falar e ver com ele. Gosto muito do livro da Peppa Pig. Não, Cauê, não é a Peppa Pig. É bem a cara dele. Esse cara parece muito estranho, na verdade. Ok, vai, vai. Olha, a gente tá sem tempo, mano. Vai dando uma olhada nos livros. Procura a mulher. Zoaram, meu mano, o Spock. Ai, sei lá. Tem uma mulher aqui. Mas esse não é o Spock do... Pipocando Games, não, né? Vai, cara. Ah, aqui a mulher falou alguma coisa. Aqui, ó. Eu não sei que... Ô, mulher, é muito bonito, por sinal. Qual que é a sua... Ah, verdade. É o bibliotecário, mano. Tá, deixa eu falar com ela. Peraí. Oi, você já ouviu falar se... Sabe se tem por aqui na biblioteca, alguma coisa assim. O livro de dança da chuva. Desses culturais, essas coisas. Amigo do Soulzone? Ah. Diz assim. Por favor, moça. Eu preciso muito desse livro. É sério, é urgente. O livro que você perguntou não se encontra aqui. Talvez esteja no depósito, mas no momento estou ocupada. Volte amanhã que procuro pra você. Ah, Maria, mano. Por que o Ludo tá no depósito? Eu tenho que assistir quanto tempo? Dez minutos você tem que assistir agora. Pagado pra você assistir dez minutos. Você vai entrar na tortura mais nós aqui. Sim. Moça, eu não posso esperar até amanhã e eu preciso desse livro agora. Marco, Marco, tem um problema minha só. O quê? Além de ela não querer ajudar, o depósito tem alguma chave, ó. Não dá pra entrar. Não dá. Não dá. Ai, legal, velho. E agora? A gente podia ter... Pera, a chave de acesso, o cartão dela. Eu tava assistindo e eu ficava, infelizmente, ao fundo, ouvindo. Aqui é a tortura, meu amor. Cali, tá bem ali atrás dela. Tá vendo? Pera aí, pera aí. Ei, ei, ei. Luke. Luke. Luke e meus olhos. Luke e meus olhos. Você vai ver o melhor show da sua vida. Pera licença. Alô, alô, oi. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bem, minha senhora? É, eu percebi que você tá... O que é legal? O quê? É que isso daí só confirma a minha teoria que nenhuma teoria é fato, que RPG é ruim. Porque... Casca de bala rir aqui. Que RPG é ruim? É, porque isso daí é uma pessoa que tá interpretando um bonequinho. Igual no RPG. Mas aí que tá, meu amor. Tudo hoje em dia é RPG. É vergonhoso. Filme, desenho, tudo RPG. Não, mas as pessoas que fazem filme e desenho, eles são atores. Pago pra isso. Mas a pessoa vai fazer um RPG? Aqui, é um filme também pra criança. Só que os atores é ruim. Bela roupa. Você é muito bonita, por sinal. Como é que você se chama? Ai, minha gatinha. Você gosta de bolo? Bibliotecária. Nossa. Não, não, não. Mas eu prefiro de chocolate. Eles vão roubar o livro. Nossa. Mas que... Que ruim. Porque eles querem aprender a dança da chuva porque ele tá apaixonado por uma menina que ela vai embora. Aí ele quer aprender a dança da chuva pra chover e ela não ir embora, não. Porque os aviões só funcionam quando não tá chovendo. Não era só ele falar com ela? Ele é esquisito. Ele é doente, meu amor. Minha bonita. Nossa. Quando a gente vai combinar disso aí? Paguei pra mulher falar mal dos meus RPGs. E aí, Léo? Oba. Você tem uma filha? Ah, é. Ah, então... Corre. Corre, né? É, então... Peguei o cartão. Vem, velho. Vem com meu telefone. Tchau, tchau, tchau. Vai, corre, corre. Ela tem filha. Ela tem filha. Ai, velho. Tá, cara... Não é o problema. Eu achei ele machista. Mulheres com filhos também podem sair com homens. Não, mas ele tem filha. E daí? Ai, que era filho dos outros? Se eu tivesse filho, você não ia me querer, não? Que era filho dos outros? Eu ia, meu amor. Eu vou embora. Eu ia, meu amor. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Eu imaginei que era tão fácil assim, mas... Tudo bem, vai. Vamos logo. Só que não tem filho. Vamos. Depósito de livros. Deixa eu usar o cartão. Foi, foi. Entra logo, Cauê. Vem. Eles estão no ensino fundamental. Não sabe o que é que o povo estava lendo? 50 tons de cinza. Ele está no ensino fundamental. Ele está dando em cima da mulher que tem filho. Meu mano, Cauê, não tem limites. Fecha, fecha, fecha. Ok, bom. Aqui tem alguns livros. Nossa, 1432. Um documento de antes de Cristo. Cauê, é repetente. Que... Você é louco, mano. Tem quanto tempo que essa mulher não vem nesse depósito, Cauê? Ainda bem que eu nunca leio na minha vida, né? Então... Ah, ok. Eita, tem esse baú aqui. Ai, abre. O que é isso? Ah, cara, quando eu gosto. Eu tô de morcego. Mata, mata. Nossa, sai, 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 sai. Porque faz tempo. É uma piada, meu amor. Você não acha engraçado? E aí, é uma piada. Muito engraçado. Ainda bem que você achou engraçado. Vem com isso. Sobe pra cá, vem, mano. Sobe. Eu tenho medo, eu não vou conseguir, velho. Vai, sobe. Mata, 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 mata esse possível. Vai. Ai, cara. Ai, matou. Ah, meu amor, ganha dinheiro pra isso aí, tá bom. Será que você não reparaça ele? Você vai lá de dentro lá ganhar dinheiro também? É verdade. Ah, pois. Ah, eles estão presos aqui, olha. Que pergunta é essa, mano? Assim como a da Full Game, mano. Ai, eu vi. Cauê, quando ela falou que isso era um depósito, eu não imaginei que as coisas aqui estavam tão... Não, não tá vendo. Tão antigas, mano. E morrendo aqui, mofando. Vambora daqui. Mas, Cauê, olha o que eu consegui pegar, velho. Pode que isso que pegou. Vamos subindo. Eita, que dá acesso ao telhado, mano. Vem. Mata, mata, mata. Passa pra cá. Sobe. Olha o que finalmente eu peguei. Vem, Cauê. Sobe, velho. Não consigo subir. Tá aqui, pronto. Vai, mano. Aqui eu encontrei lá dentro do baú o livro que a gente estava procurando, velho. Graças a Deus, finalmente. E parece que ele é meio sagrado, mano. Porque, olha, eu tentei seu parzinho. Por que que tá no depósito isso? Ó, você que sabe. Agora tem a mesa do livro, os caras não têm limite, não. Esse cara é sem limite demais, pô. Aqui no livro tá falando que tem que seguir meio que um ritualzinho. Mas, cara, isso é meio estranho, não é não? É, a gente vai fazer o ritualzinho, sim. Será que é estranho? Os caras roubaram um livro pra aprender a dança da chuva, pra chover. Ok. Como eu preciso muito dessa chuva, Cauê, eu faço, velho. Vamos lá. Ah, eu acho que é assim, olha. Eu tô xingando, certo, Cauê? É, 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 eu acho que é. Levo pro Ceará, Léo. Ok, bom. Primeiro, não é isso, não. Deixa eu pegar o seu like pra gravar isso. Sabe o que é comentário? Um filho da puta que acompanha a live. Apareceu um bagulho assim de, de, de... Tipo, ah... Compraram que nem água. Acabou que nem água. Aí eu dei risada, falei isso a barra e respeito. Um aluno comentou no YouTube. Como é que o Leozinho sabe desse bagulho aí, se ele nem onde ele mora nem tem água? Não, 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 para, cara. Eu tô tentando... Ah, ele ali, 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 aqui, ó. De novo, ó. Tá. Olha o doente. Quem? Externador de mendigo. Certo, ó. O gingado é assim. Logo depois, ó, de acordo com o livro, eu tenho que fazer essa posição meio estranha aqui, velho. Ei, boy! Tá parecido mesmo? Até par... A mão, a mão. Isso é chamar chuva, velho? Ficar pensando... É, não, a mão dele... Ok, dá uma de galinha. Não foi. E agora... Rapaz, rapaz. Eu tenho que chorar? Chora, é, por causa que lembra a chuva. É isso mesmo. É, confia, confia, confia. Mas eu não... Cara, eu vou chorar com o quê, velho? Ele, as regras de o quê, mano? Tá avissando? Com... Coisas tristes. Normalmente, coisas tristes. Ah... Imagina que a sua mãe... Ele tá falando mal do meu mano... Authentic Games? Falei nada. Namorando comigo. Cara, isso é bem triste, mas não a ponto de me fazer chorar, velho. Imagina que você tenha uma... É isso que eu tô falando que ele falou. Não, eu tô arriscado os comentários. Era pra pensar o nome corretivo. Ele falou, imagina a tua mãe namorando comigo. Meu Deus. Namorada e a gente namora. Não, cara, não. Isso não vai fazer eu chorar. Vai ficar com raiva de você. Pensa que eu ia alguma coisa pra me fazer chorar, velho. Ah, já sei, já sei. Ah, vem cá, vem cá. Ai, cara. Ai, velho. Ai, mano. Ai, cara. Por que você me chutou? Desculpa, velho. Ei, Cris, não. Não falamos Cris nessa live. Fala, Cris. Se fala casca de bala, ele não fala Cris. Casca de bala é hype. Perdoa. Ai, mano. Ai, cara. Não espero que tenha valido a pena. Bom, a chuva funcionou. Deixa eu ver. Não tá chovendo não. Cara, eu não acredito que eu tomei esse chute à toa, mano. Não funcionou, Cauê. Calma, calma, calma. Vai, vai funcionar. Será que a gente tem que fazer junto? Vai, tenta dançar comigo. Vamos lá. Faz os passos diferentes. Quer ver? Eu vou tentar fazer tudo de novo. Bom, é a primeira começa de engano. Boa gira. Ok, vai, Cauê. Vamos junto, velho. Tenta fazer alguma coisa. E dessa vez eu não vou chorar porque não deu certo na última. Eu e Cauê ficamos ali tentando fazer as danças mais bizarras possíveis pra ver se realmente essa dança da chuva funcionava. Ficamos dançando por muito tempo. Cauê nem tá dançando. A punta até de ficar com cãibra. Ele só tá se abaixando. Não vai dar certo isso não, velho. Vamos parar, vai. Ai, minhas pernas já tá dando cãibra já, cara. Ai, a única forma que eu pensei, cara. Eu apostei tudo nisso, que fazer essa dança talvez meio escrota. Vai perder a menina que ele conheceu até uma semana. Mas eu achei que daria certo, velho. Eu quero... E ela vai viajar. A ideia deles é fazer a menina se apaixonar por ele pra ela não viajar mais. Como se ela tivesse escolha, cara. O pai e a mãe dela vai deixar de viajar porque a filha se apaixonou por um Zé Ruela que ela conheceu uma semana. Eu sei menos que você, velho. Eu sei menos que você. Eu pensei também que... Mas o outro, meu amiguinho dela, ele tá em boca. Que ia dar certo. Porque ele não botou, é da esquina. Ai, meu Deus do céu. Eu tava lá no livro. Mas o que sempre dá certo? Fizeram um esquina de Minecraft com a camisa do Hitler. A roupa dele. E você aprova isso, né? Não aprova não. Sou totalmente contra. A prova é essa coisa aí, não. Eu lembro ao terceiro da piada de Hitler no The Office, viu? Ah, mas é porque é engraçado. Qual foi a piada mesmo? Que era falando da Filadélfia. Que filho significa amor e Delphi. Adolfo. Cara, se daqui é Adolfo e você quer morar lá. Ai, cara, é melhor cidade de Filadélfia. Certo? Oi. Amor Adolfo. Cara, agora não sei o que eu faço. A pessoa que eu achei que seria a pessoa da minha vida tá nesse exato momento preparando pra pegar um avião. A criança, meu amor, não é assim não? A criança funciona? Não. É não? Você não se apaixonava pelo... É, eu me apaixonei, mas... Tu se apaixonou pelo teu professor, boy? Mas é porque ele era bonito. Tu tinha quantos anos? Sério? Mano! E eu tô aqui sentado. Eu tava com o pessoal. Eu tô aqui sentado. Eu tô aqui sentado. Eu tô aqui sentado. Tá direto aqui, mano. E fez com que chovesse. Parecia até que o universo estava fazendo de tudo que eu e a Lidia ficássemos juntos. A chuva foi tão forte que todos os aeroportos do estado ficaram fechados por dois dias. Conseguimos com ele, conseguimos, cara Escuta aí O Priquitiano Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Eu gosto assim, amostradinho Já deu minha hora, vou embora A Priquitiano mandou dinheiro pra você, meu amor Sou colega de trabalho Que colega de trabalho? Sabe o que eu falei dessa história? Você me contou aqui Rapaziada aqui, não esquece nada não, vai não Falta 3 minutos, nada Falta 3 minutos não, cadê? Quem foi que mandou? Foi o Rio, não foi? Rio, eu tô liberada, né? Já deu Tá, foi o tempo O tempo foi isso aí, falta 10 horas Falta 10 Cacete O livro funciona Eu falei, obrigado Vai, vamos correndo no aeroporto Acho que a Lidinha pode estar lá, velho Vai, vai, mano Vai até o aeroporto agora, ele não ia de noite Manda ele pagar mais aí pra você ficar mais Não, eu não vou ficar mais não, Deus me livre Muito obrigada, quero não Você vai negar dinheiro Quero não, obrigada Já tá doendo Ai, o cara aguenta esse Meu trabalho também ganha dinheiro É muito importante pra mim Falta ali dentro Falta ali E aí, ó Falta quanto tempo? Não, uma hora Uma hora Uma hora e trinta Não Você vai negar 50, uma na conta? Vou Lidia, 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 Lidia Ai, a Lidia aí Ainda mais bonita do bairro Nossa, como ela é bonita Alguns anos depois A Lidia acabou me contando Que naquele momento que ela me viu Ela queria ter dito isso Ainda bem que... Olá, tão negocindo com você ali Deu seu valor aí? Fica uma hora e meia mais na live? Uma hora e meia, meu amor É mais que... Não, é tortura Quando você chegou Eu queria... Pra vocês terem noção Eu não assisto os vídeos do Leonardo Que não é meu... Ela não é nem inscrito No meu canal, rapaziada Eu era no começo Mas aí Começava a ter muito vídeo E... ...ver você antes de viajar Lidia Desculpa, calma Eu tô meio cansado Eu vim correndo Cadê os pais dela? A bolsa Isso é uma bolsa? É Parece um porco mesmo Acho que é uma bolsa de porquinho Eu acabei de fazer uma loucura Mas eu não sei se funcionou O que foi? Oxê! As morais, pega o meio Não, torteira a namorar eu Não, esse aqui Torturou a galera do chat Sem ganhar fone Ah, bom A velha é essa de cima aqui Não, quer isso Ah, bom A verdade é a minha vida, meu amor Ah, bom Mas, olha Eu não te vi Hoje, né Só vi você de relance Na escola Mas eu queria Pelo menos te ver Antes de você viajar E... Bom, Lidia Boa viagem Então É... Eu tentei fazer É meio estranho Que eu vou te falar aqui Mas eu fiz uma loucura Pra... Que você não viajasse Mas... Você ficaria com medo não, menino? Eu ia, com certeza O maluco falar pra tu Que aí, ó 65 conto Pra acabar o vídeo 65,99 Pra acabar o vídeo Não dá medo não, cara? Do nada, chegar em você E falar que fez chuva Fez uma macumba do cacete Você perdeu o seu... Não é nem perder o voo Cancelar a sua viagem? O menino Tu conheceu uma semana? Tu falou com ele uma vez? Não Bom Boa viagem Nossa, marca Tudo isso Eita, porra! Isso, calma Primeiro respira Mas assim Em função dessa chuva Eu fiquei sabendo Que o voo vai ser cancelado Eu acho que eu vou acabar Ficando algum tempo mais na cidade Meu Deus do céu, mano Sério? É Olha Eu... Tô muito feliz É sério Eu não sei Pode parecer loucura Pra você Mas Eu tô muito feliz Por você não viajar Nossa Tudo isso? Tudo isso Sim, você... Olha Se você quiser companhia Pra... Mano, era pra essa menina Ter medo era dele Era pra essa menina Ter medo é desse maluco Eu vou te contando No caminho Tudo que eu fiz Por que essa menina viajar Ela tem algum propósito, né? É sério Você vai achar Que eu sou louco Mas tudo bem A tela do meu favorito Foi o da Fogo Impossível Olha Levando em consideração Que tá pesada Acho que é você E tá assim A tua proposta Ah, então Tudo bem Bora lá Nossa Vocês estão fugindo Da tortura, rapaziada Mas Assim O que você colocou Dentro dessa mochila, Lídia? Porque tá um pouco pesado Viu? Ai, desculpa Marco É que eu tenho que confessar Eu gosto muito de ler Então eu acabei trazendo Todos os meus livros Junto comigo É que sabe Sei lá, né? Na viagem O que eu ia querer ler Então tava tudo aqui Tem uns 10 livros aí Na minha mochila Ah, sim Olha Eu iria falar Pra gente andar rápido Por causa dessa chuva Mas Sei lá Tá tão legal Conversar aqui contigo Nossa, tão legal Que eu não me falo E andando devagarzinho não Legal, a chuva Pois é E tu tinha me comentado Tu tinha dito que ia me falar Que tinha feito uma loucura Pra que eu ficasse Afinal, o que que foi? O que que tu fez? Olha Eu não sei se você acredita Em dança da chuva Mas Olha lá Parou Até saiu Mas Parou de chover Parou, Lídia Volta que teu avião vai sair Sim Eu basicamente Fiz uma dança da chuva Para Pode voltar, Lídia Que o avião vai sair Que os aeroportos Fechassem Os aeroportos no chão Não para só Com uma chuvinha dessa não Eu pudesse te ver Antes de você ir embora Porque Lá na escola Quando bateu o sinal Eu queria Te ver, né Pra despedir Te desejar boa viagem E acabou que Não deu tempo E eu falei Não, eu preciso ver a Lídia Antes dela pegar esse avião E meio que fiz uma dança da chuva É É estranho, eu sei Mas Não faz nem sentido Não faz o menor sentido Ah, eu precisava ver ela Antes dela ir embora Não era só ir lá no aeroporto Porra Porque ele ferra a porra Da dança da chuva Perdeu um tempo do caralho Começou a chover Ele foi no aeroporto E ela ainda estava lá Nossa, sério Tu fez tudo isso Só por mim? Ah, sim Eu Não sei Eu Precisava muito ver você Antes de você partir Mas e aí Você está decidida mesmo E viajar? Então Infelizmente O meu pai Ele acabou sendo transferido E a gente vai ter que se mudar Mas eu não sei Como vai acontecer A gente Quem porra Tu estava sozinha no ponto? Porque a minha avó Também ainda mora aqui Mas como eu te disse Talvez eu ainda fique Por mais uns dias Eu tenho que ver agora Como vai ficar essa questão Já que eu perdi o voo Ah, sim Meu Deus Era só sair no próximo voo Moço É assim que funciona Olha É assim que funciona Se um voo perde Você vai no próximo Nem, nem, nem no próximo Você vai no mesmo Porque ele vai sair Quando a chuva parar Nesses dias Que você ficar por aqui Você precisar de alguma coisa De pênis Coisa Mas você pode contar comigo Entre aspas Eu que te atrapalhei Sua viagem Então conta comigo Nesse tempo aí Foi mal, viu? Você deve estar me achando Um idiota Sei lá Ué Eu confesso que eu achei Um pouco estranho no início Mas Ah, vou dizer até Que eu achei legal Assim Tu é tão engraçado Quem sabe a gente pode Marcar alguma coisa Nossa, ele é muito engraçado Muito Meu Deus do céu Isso mesmo É hilário ele Hum Que que você curte? Sorvete? Você gosta de tomar sorvete? Adoro Principalmente de flocos Nossa Então olha Se tiver tudo bem pra você Amanhã Depois que você resolver As coisas da sua viagem E tudo mais Que tal a gente sair Pra tomar um sorvete? Ah, pode ser Tu pode sair do colégio Me pegar pra gente ir Na sorveteria Ué Como é que vai pegar Vocês dois É da escola Mesma escola Deixa eu voltar Pra você bater na leite Ainda errou Ainda errou Ok, então Fechado Eu e a Lidia Estávamos E tirou esse carro Da onde? Estão distraídos Um conversando com o outro Que nem percebemos Um carro Em alta velocidade Vindo em nossa direção Atropelo os dois Imediatamente Lidia Cuidado Mas pra mim Aquele momento Passou em câmera lenta Sério Tudo aconteceu Muito devagar E é isso E é isso Rapaziada Acabamos a série Acabamos a série Aê Porra Fé Ele morreu Em sacrifício da Lidia A Lidia Se mudou O Porco em BR Conheceu ela E matou ela Caralho É isso Lore da Lidia A Lore da Lidia O motorista é foda Simplesmente o melhor personagem Até então Aí a gente fala Reclama né A culpa é de quem? Do motorista Que estava em alta velocidade Ou de dois estúpidos Que estavam andando No meio da rua Cara De novo Despertador Tô transado Pra escola Hã? Não mas espera Eu não Não tô Na minha casa Não Eu tô sentindo uma dor Nas pernas Cara Ele vai ficar aleijado O que será que aconteceu? Ah não Ele quebrou Eu quebrei a perna Marco? Ah Sim Aonde que eu tô? Tem um riguei ali Como você está se sentindo? Ah Cara Eu não tô conseguindo Movimentar muito Minha perna Ela tá doendo muito É a bota de ferro Pois é Você não se lembra De nada Que aconteceu? Eu me lembro De estar voltando Do aeroporto E só E com a Lídia Tava acompanhado Com uma garota E parece que teve um carro E eu não sei Se eu fui atropelado Ou não Pois é Você sofreu um acidente Eu não sei Se eu fui atropelado Ou não Sério? Mas é grave Médico? É É pô Tu tá morrendo Tu não tá vendo não Você está bem lesionado Em função do que aconteceu Se ele quebrou Suas duas pernas Não é grave Até eu imaginei Que você estaria pior Ai Eu não tô conseguindo Mexer minhas pernas Ai cara Tá doendo um pouco Você está com uma séria lesão Nas pernas Isso vai te Tirar de movimentação Por alguns dias Lesão Eu tenho uma A perna completamente quebrada É uma lesão Uma notícia que você não vai gostar O que? Não é nada grave, né? Não é tão grave assim Mas nesse estado Que você está Você vai ter que ficar Dois dias aqui No hospital É essa notícia, doutor? Esse é o menor do problema Poderiam ter morrido Nossa O que foi? Qual o seu nome? O meu nome É doutor Paulo Paulo O que é a notícia, cara? Você está com uma grave infecção Em sua perna Ai meu Deus Mas Eu vou ter que ficar aqui Durante quanto tempo No hospital? Eu preciso voltar pra casa Eu tenho escola Tenho meus amigos Eu tenho que vender Uma pessoa É Agora nesse momento Não tem o que a gente fazer Você não está em condições De sair Pro seu bem Você vai ter que ficar de repouso Por dois dias Aqui no hospital Dois dias Ai cara E o que eu vou ficar fazendo aqui? Se ficar deitado nessa cama o dia inteiro Meu Deus O cara é muito chato Com a minha perna levantada pra Não porra Levanta e joga bola Fela da puta Acima aqui Não Você tem aqui a nossa televisão Que você pode assistir E você também pode receber seus amigos Eu vou estar com as pernas quebradas Depois eu vou fazer o que? Aqui no hospital Não tem nada pra fazer Levanta e vai pra casa Pois Ah Falando nisso Você sabe se meus amigos Já estão sabendo De que aconteceu comigo? Sim Eles estão lá fora Esperando pra poder falar com vocês Ah Então pode pedir eles pra entrar Por favor? Deixa eu lá chamar eles então Ah Gente Vocês podem entrar aqui Pra ver seu amigo Ai meu Deus do céu Oi E aí Calê E aí Jess Marco tá bem velho Ai Nossa Ai que coisa na perna Ai meu Deus Eu não gosto de ver isso Bom Eu peço que vocês entendam O estado do paciente Não deixem o Marco muito agitado Pro bem da perna dele Eu vou deixar vocês então à vontade Que vocês podem conversar com calma Até mais tarde Marco Obrigado Paula Ele não tem perna não Meu Deus do céu Que perna feia velho Que que você fez aí meu jovem Calma eu tenho Eu tenho certeza que minha perna Do jeito que tá Tá mais bonito que sua cara Ah deve tá mesmo aqui Deve tá com esse pauzinho Pudlando aqui Deve tá mesmo É Você conseguiu fazer aquilo lá Né Então Eu tô meio sem Sem entender as coisas Espera Eu lembro que eu tava voltando pra casa Vocês ficaram sabendo Pede 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 Por que que tá Tá passando rimia na TV Vamos mudar esse canal Pelo amor Verdade Verdade Eu trouxe um lanche pra você A gente passou no Mac lá E comprou um big pra você Eu acho que a TV não funcionou não Ela ainda tá passando rimia aqui Cara Acho que Muda Muda Já arrepentei um bilhão de vezes Aqui ó Eu comprei Eu comprei pra você Um big aqui Pra você comer Ah ele não pode comer Pudias Eu falei pra você Que ele não podia Ô pessoal Se bem que eu tô com fome A comida do hospital Não é Mas não tem mais comida não É Aconteceu um problema aqui Ah ok Mas olha Pessoal Vocês ficaram sabendo da Lidia O que aconteceu com ela Eu não vi ela depois Lidia 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 Esse maluco tem Alzheimer Ele sempre esquece Quem diabo é Lidia Lidia Ah Lidia 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 Aqui morreu Aqui fatupelada e morreu Não Aquela é outra Aquela é a velha 79 Calma aí Não Caraca Lidia de louro Que fatupelada e morreu Não 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 Ela não Brincadeira cara Relaxa Não Acho que foi ela Não Não sei lá Olha o que eu trouxe pra você Olha só Um lindo presente Pro meu amigo Marcão Uma florzinha Que combina com ele Olha como que combina Com seus cabelos Olha Ela velha nem vai ligar Que eu roubei do quintal dela Olha Jazz Eu não sei se é só A perna que tá doendo A minha cabeça também tá Cara Eu não consigo mexer muito Meu pescoço velho Você consegue Dar uma mexidinha aqui No travesseiro pra mim Por favor cara Tô meio todo travado Ah Obrigado Mas olha Falando sério O que aconteceu com a Lidia Depois do acidente Morreu pô Ela morreu Acidente A gente não viu mais ela Ah A Lidia Aquela de cabelo Calma Você sabe quem é Você me ajudou A fazer a dança Ah é verdade Verdade Ela não tava indo pro aeroporto Jazz Eu acho que ela viu Ela indo pro aeroporto Acho que ela tá Ah não Ela tá indo embora Ela sabe o que aconteceu Tu não já se despediu Como é que ela não sabe O que aconteceu com tu Tu empurrou ela E foi atropelar Ela sabe o que aconteceu comigo Não Ela esqueceu Amigo Ela tá bem mesmo Você tem certeza Eu preciso ver a Lidia Antes de Bem eu não tava Eu tava andando tranquilamente Acho que você salvou ela O que você fez Eu não sei o que Ah Você que não tá bem né cara Mas você não pode Olha Diana Se eu conseguisse Eu levantava aqui agora A gente dava um tapa Cara Se bem que eu tô todo Travado aqui na cama Você não vai conseguir Você não pode sair daqui O médico falou Que você tem que ficar Com essa cordinha Tipo um ratinho Ah Ratinho Pera Jazz Lembra que você falou Que você jogava basquete Provavelmente você Deve ser bem resistente Será que você consegue Me colocar nas suas costas E me ajuda a sair do hospital Velho Eu preciso muito ver a Lidia Cara Por favor Preciso muito Por que boy Ô Marcos Você não ouviu O médico falar Você não pode sair daqui agora Você vai Um tempinho aqui Você recupera essa sua pena Ela não tá legal É verdade Eu acho Não Por favor Cara Eu preciso sair daqui Eu preciso ver a Lidia Jazz Faz isso por mim Velho Sério Que cara chato Que cara chato Véi Vambora Então vai Que eu te levo Aonde você precisar Cara Você tá pesado Vai Jazz Vai Você fez academia Vem O hambúrguer O hambúrguer O hospital Tá andando hambúrguer Então mano Vai cara A gente precisa sair daqui Pera 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 Vamos olhar aqui no vidro Passa um médico Passa um médico Vai 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 Ai 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 Minha cabeça Jazz Ai cara Toma cuidado Desculpa cara Eu não tava Olhando pra cima É o Cat Ghost Vai 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 Caralho Conversa com ela Conversa 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 Oi Oi Cara Então sabe o que que é Vai vai Jazz Vai andando Boa Boa É então Sabe o que que é Um cliente fugiu aqui Vambora Um cliente Corre Cali Cali fala nada com nada Descobriu Cai Cai Ai meu Deus do céu Corre Cali Preso de novo Calma 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 E o doutor Paulo também Calma Volta Vou bater nele O que você tá fazendo aí Eu vou bater nele Corre 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 Médicos A paciente tá fugindo Peguem ele Vai Corre Corre Vai 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 O médico O hospital pode fazer isso Vocês que vieram Se a pessoa quiser Muito ir pra casa O hospital pode segurar a pessoa Segura o doutor Eu vou bater nele Vai Cuidado Cuidado pra não bater Essa cabeça Vai É minha cabeça Ué Pera aí Ué Ei Que que é isso Lídia Lídia você Ela tá numa sala sozinha Marco Marco Ué Marco É você Marco tá tudo bem Marco eu fiquei tão preocupada O que que aconteceu Ah Então O que eu me lembro é que A gente tava voltando Pra sua casa E parece que veio um cara Num carro E acabou me atropelando Quando eu vi que ele ia O carro ia pegar em você Eu peguei e empurrei você Da rua E acho que o carro Pegou em mim Nossa Que confuso Mas acho que Confuso o que moleque Ai Obrigada Nossa Ainda bem que não aconteceu Nada de grave contigo Eu fiquei tão preocupada De não ter nenhuma notícia A reação A reação dela Por ter sido salva Ah Obrigado O cara foi embora Esse cara é foda Esse cara Ele é o melhor personagem Ele chegou Atropelou E foi simbora Pô Cara foda Da porra Pois disse Eu acabei percorrendo Todos os hospitais da cidade Até eu conseguir te achar Ganhou meu respeito O cara Obrigado Lidia Eu precisava Eu tava nesse Bravo apenas Um momento aqui Junto com o Jazz Né Jazz Ai meu Deus Isso é estranho Eu tô com medo Dois É Então O Jazz Tava me carregando Pra gente Sair daqui do hospital Atropelado de novo Porque eu tava Indo embora Pro aeroporto Pra te ver de novo E te desejar Uma boa viagem Então Eu acho que Como eu te falei Eu vou ficar por aqui Por mais uns dias E Marco Por favor Se cuida Volta lá Pra tua cama Repousa Olha só o que eu trouxe Pra gente jogar Trouxe um jogo de tabuleiro Opa Bora jogar então Vamos lá Meu quarto É logo ali em cima É bom que o médico Só esqueceu né Tem um doutor Meio chato aqui Mas Ele é chato Por que ele é chato Cara Cara Que filha da puta Não liga que ele vai falar Que eu tava fugindo Tá Então Ok Aham Andou aprontando Né Nem assim Doente Tu se cega Pelo visto É Então vai Vamos lá Vamos voltar pro quarto Vai Jess Eu preciso que o Jess me leve Porque minha perna Como você pode ver Eu meio que Dá pra ver Dá pra ver Mas tudo bem E olha só Não é só porque tu tá doente Que eu vou te deixar ganhar Ah então Vamos ver Quero ver então Vai Jess Pode me levar pro quarto de novo Cara Eu não acredito Que eu vou ter que fazer Todo o caminho de volta Cara Você não é leve não Ai minha cabeça Ai Jess Caraca Minha cabeça de novo Então está o meu paciente Fujão Ele tá segundando Um supositório na mão Eu já tô voltando Pro meu quarto E eu acho que você vai precisar Medicar minha cabeça Porque eu já bati ela Umas três vezes Você não podia sair Pode deixar Que agora eu vou ficar Lá dentro do meu quarto Doutor Não precisa nem se preocupar Vai Jess Me leva de volta Lá pra cima O Rio tá de saco cheio Ai tem que superar O que foi donatado Aí minha filha Foi 161 Quero seu telefone Cauê já tá Cauê Vamos subir cara Vem O que? Calma, calma Já sou É foda né Depois a gente conversa Meu amigo tava chamando Ah não Cauê Então os caras fizeram Essa proeza Dá licença Dá um tapa Por mim cara Não quero saber disso Eu vou ficar vendo TV É Foi uma loucura Tentar fugir do hospital Mas a melhor parte Foi ali ficar com meus amigos E com a Lígia Jogando a tarde inteira Que lindo Ficou bem tarde E o pessoal precisou Ir embora Mas a Lígia ficou ali Comigo por mais um tempo Olha aí Vai Lígia Sua vez Pera aí Deixa eu pensar Ah ganhei de novo Ah Não parece que ganhou não Não dá pra ver não Se aconteceu ou não Ah Caraca Quantas vezes a gente já jogou isso Nossa Ai Preste toda Mas foi legal Nem viu o tempo que passar Eu também não Ah e obrigado Por ter ficado até agora Aqui comigo O pessoal Foi embora E você ficou aqui O dia inteiro jogando Os amigos dele É pau no cu né boi Tem noção Que eles foram Num cemitério Num cemitério Era meia noite Aí pra ficar comido No hospital Eles folas Mas ninguém merece Ficar com o Mark Também não né mano Ah comigo Valeu mesmo Ah imagina Mark É o mínimo que eu podia fazer Ainda mais depois De ter me falado É bom pra caralho Valeu Ah uma dúvida É que eu me mudei agora Pra cidade Mas você não me falou O porquê que você tá se mudando Você não gostou daqui Qual o motivo Pois é Como eu tinha comentado Rapidamente antes O meu pai Ele foi transferido Pra outra cidade Então Meio que acabou Não tendo muita escolha A gente tava meio na dúvida Se ia se mudar Porque a minha família É toda daqui Mas eu te confesso Que eu acabei Ficando feliz Porque é a mesma cidade Que o meu namorado mora Namorado? É Não tinha te comentado isso? Pra salvar a vida Da menina à toa Né mano Salvou a vida Da menina à toa Boi Maté ela autêntica Não Pois é A gente se conheceu Pela internet E daí depois Acabei viajando pra lá E a gente foi Ficando cada vez mais próximo Faz um tempão já Que a gente namora Ah Web namoro Sim Ah Legal Poxa Muito legal Se eu repotraí Se tivesse uma máquina ligada Medindo meus batimentos cardíacos Ele seria mais ou menos assim Quando eu descobri que a Lídia estava namorando Parecia que meu coração tinha parado Mas não tem problema pessoal Quando uma porta se fecha Uma janela se abre Se fosse o porquinho Já estava perguntando O endereço do cabra Rapaz Alô Alô amiga Ai amiga Eu estava tanto Querendo falar contigo Ai olha só Sim sim Lembra aquilo Que eu te contei Do Marco Pois é Lembra que eu te falei Que ele tinha sofrido Um acidente Tu não vai acreditar No fim Eu consegui achar o hospital Em que ele estava internado E fui lá visitar ele Mas eu acho que no final das contas Acabei estragando tudo Tem um hospital na cidade Tem um Um hospital na cidade Tem uma escola na cidade E ela disse que finalmente Achou o hospital que o Marco estava Vai trair Vai trair Pô A mulher é foda né pô É Então a gente passou uma tarde Estragou dizendo que tinha namorado Foi legal Foi divertido A gente jogou muito jogo E no final ele perguntou Por que Por que que eu estava me mudando de cidade E eu abri a boca Por que que eu tive que falar Do meu namorado Ué pô Filha da puta Ai Que rapariga Mano Caralho Que arrombada Sim Acredita que eu falei Que eu continuava namorando com ele Eu não sei de onde eu tirei isso Eu acho que eu fiquei com receio De que ele achasse Que eu estava sendo oferecida Indo lá no hospital Visitar ele Eu não sei Mas no fundo Eu vou confessar pra ti Eu queria ver qual que ia ser a reação dele E eu acho que ele ficou com ciúmes Viu Eu voltei pra casa E fiquei a noite inteira Que otá Olha meu Por que BR nunca errou Rapaziada Por que BR nunca errou É isso É isso É isso É isso Aí ele vê que o porquinho Tá com fogo A noite inteira pensando Em fazer alguma coisa Pra tentar chamar a atenção da Lídia E foi aí Que eu tive uma das piores ideias da minha vida Eu preciso muito ligar pro Jess Pra contar o que aconteceu ontem no hospital Eu não acredito que a Lídia falou aquilo Qual que é o número dele aqui Ah, é esse aqui Beleza Alô, Jess Alô, alô A Jess está me ouvindo? Por que é que o autêntico ainda lutou contra o porquinho Por essa menina, boy Alô, alô Não tô te ouvindo Alô Jess O Jess é muito otário, mano Jess Jess Tô brincando, cara Brincadeira, pode falar Ah, cara Aqui, você tá por perto? Tô um pouco Por quê? Então, mano Por favor, vem aqui em casa, cara Eu preciso muito te contar O que aconteceu ontem no hospital Depois que vocês foram embora E ficou só eu e a Lídia Tá, cara Tô precisando Eu só tô terminando de arrumar minhas roupas aqui Saio de casa e vou ir te encontrar, beleza? Ok, tá bom Fico te aguardando aqui, ok? Bom, tá Daqui a pouco eu tô aí Falou, cara Falou, Jess Até mais Hã? Já chegou, já? Jess? E aí, cara Beleza? O cabo é bom Você não tava em casa? Não pergunte Caso, velho Ai, tava usando com sua cara Posso entrar? Já entrei Pode Fica à vontade Tiga aqui, cara Vem aqui na cozinha Senta que lá vem a história, Jess Mano Sabe o que você tem pra me contar? Que história é essa? O que ela falou? Então, mano Porra, essa cozinha é bonitinha, né, mano? Falei, peraí, peraí Você já tá andando? Você tá melhor? Melhorou muito rápido Ah, aquele médico lá Ele me passou um remédio Ih, vazou 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 Muito bom, velho Ele era muito ele Ele que acho que foi um pouco dramático Nas palavras dele Você tem certeza Eu também concordo Ah, mas enfim Jess, ficou eu e a Lídia Lá, depois que vocês foram embora Uh, e aí? Beijocas? Não, cara Pior que isso, mano Ai O que foi? Fala Desembucha, anda Ela falou que ela tem um namorado, cara Namorado Você tá brincando comigo? Não tá, meu mano Jess Queria estar, mas não, mano Caraca, isso não é legal Isso não é nada legal, cara O pobre coração do Marco Tá partido É foda, é louco Muito E aí, o que eu faço, Jess? Eu, cara Depois que a gente se despediu Eu saí do hospital Eu vim aqui pra casa Eu fiquei a noite inteira pensando nisso E eu não cheguei em nenhuma conclusão A não ser que Não, não, não Pera, pera Cara, Jess Eu tive uma ideia muito maneira, cara Qual a ideia? Não, isso não Não gostei de ser o olhar, cara Eu não gostei de ser o olhar Lá vem coisa ruim Sabe o que você tem que fazer? Esquecer Seguir em frente Ela tem namorado Deixa pra lá O Cauê tá dormindo hoje, né? Porque hoje não tem aula Então provavelmente ele tá dormindo até agora, certo? Você tá me ouvindo, Marco? Você tá me ouvindo? Jess, eu tive um plano muito maneiro, cara Só me segue Marco Vocês vão ficar na tua live, viu? O Cauê tinha aquele livro lá deles Com vários números de meninas e tudo mais O que você vai fazer? Vou ligar pra alguma das contatos Marcar um encontro Olha só, Jess Olha o meu plano Vou marcar um encontro com a Lídia no cinema Não encontro Vou chamar ela pra ir no cinema E eu também vou chamar uma menina Pra ir acompanhado comigo E fazer um baita ciúmes nela, cara Você tem problema, cara Isso nunca vai dar certo, cara Ciúmes nunca é a solução Qual que é o seu problema? Você tá me ouvindo? Para de andar Me escuta Jess, não faz barulho Que o Cauê pode estar dormindo, hein? Não, eu não acredito que eu vou fazer Você sabe, se o Cauê acordar Ele vai querer ir com a gente Vai estragar todo o plano Porque ele vai querer ficar com a menina Eu tô pensando em acordar ele, então Ahn, não Jess Você vai ficar nisso aí pra sempre Eu sei como é Jess, não faz isso Deixa eu ver Olha lá O Cauê tá dormindo até agora O Cauê só dó Não, 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 Jess Não faz isso, cara Não, não Vão comer o Cauê, nem fudendo Não ac... Eles vão comer o Cauê dormindo Acorda ele, velho Deixa o Cauê dormir Que é isso? Cara, tá Onde era o livro de cantadas Que ele tinha mostrado? Aquela ficou uma bagunça Eu vim aqui alguns dias atrás Ele tava com umas ideias loucas aí Sobre uma garota Que ele tava apaixonado É Ele tava apaixonado por uma garota Ahn, tá Constance Kailen Lidia? Andy? Andy, preciso conseguir Andy é a sua namorada, não é, Jack? É, é, é Que esse maldito Ele vai me ouvir agora É, é Vão Rapaz Não Salvatório tá cobrando cinco contos pra responder cada áudio Rapaz, eu só respondo o Salvatório se mandarem cinco contos pra eu também, mano Acordo com o Cauê, cara Ele tinha o número da minha namorada Ele tinha o número da Lidia, velho Eu também não sei porque ele tem o número da Lidia Calma, seu tarado Seu tarado Descontrado Acaba tá mercenado, né, boy? Eu vou ligar pra essa Constance aqui agora Pô, o cara tá com o número da Lidia, pô Ahn, tá Constance 4002 8922 Eita Peraí, tá chamando Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Mas sim, Jazz Para de ser pessimista Ahn Alô, Constance Oi, tudo bem? Ahn, não, não é o Cauê, não Não, não Relaxa, relaxa Eu sou um amigo dele Você tá disponível pra gente se encontrar hoje? Oxi Aham Tá Tudo bem? Então as duas no McDonald's? Tranquilo Valeu, obrigado Te aguardo lá, viu, Constance Eu quero uma coisa com a Constance Pronto, Jazz Deu certo, cara Me escuta, uma ideia ótima O que que em vez de você fazer ciúmes na Lidia Você simplesmente não fica com essa Constance de uma vez e pronto, final Ah, não, Jazz Você já tem um encontro com ela Não é bem um encontro Eu vou lá só conhecer com ela E vou Eu vou ser totalmente sincero com essa Constance Por quê? Vai Se ela tá no livro do Cauê Provavelmente é Já O Cauê já fez alguma coisa que ela deve É, né É, né A Lidia também tá, bonitão A Lidia também tá E aí? Não há que ela fez alguma coisa com a Andy e com a Lidia, é isso? Então Não, ainda não É, né É, né Filho, rapariga Mas enfim, vai, Jazz A gente tem que ir pro McDonald's E a Lidia Você não vai chamar ela, não? Vamos depois que eu pegar o número Depois que eu conversar com a Constance E marcar com ela no cinema Eu chamo a Lidia pra ir no cinema também Pode ser? Hum, tudo bem Por mim tudo bem Eu já tô Agora eu só vou aceitar Eu só vou dizer sim pra tudo Tá Esse é o Jazz Esse é o Jazz que eu gosto de ver, cara Hum Jazz, a gente já tá quase chegando Ai, cara Essa transição Cara Foi boa, foi boa Pera, pera, pera Foi boa, foi boa Pera, pera O quê? Vai até as 10 Deixa eu ver aqui Se eu suportar até 10 Ai, a Andy tá me ligando, cara Quer falar comigo Ah, depois você atende, cara A gente tem um plano muito da hora pra colocar em prática Tá bom, tá bom Vou desligar essa chamada E é bom que isso dê certo Jazz, relaxa, mano E olha Você ficou o caminho inteiro falando que isso não é certo Blá, blá, blá Blá, blá, blá Jazz Deixa comigo, vai Deixa eu ser um Cauê por um dia, pode ser? Isso não vai dar certo mesmo Olha, essa é a Constance? Ah Parece com Eu que tô... É por eu... Não Sei lá Mas tá esquisito Ok, Jazz, tô entrando, hein Tô legal, tô arrumado Tô bonito Mesmo a roupa de sempre, mas essa roupa é muito feia Do Authentic Essa roupa do Authentic é muito feia Tá o mesmo Marco, sempre Então Ok, valeu, cara Tamo junto Não sei se isso foi um elogio ou não, mano Ahn... Olá Oi, Constance Ahn... Sou o Marco, que te ligou mais cedo Oi, Marco Não acredito que você me ligou Ahn... É, então Eu tinha te ligado Porque... Constance, olha Eu vou ser totalmente sincero contigo Eu vi seu número Lá naquele caderno do Cauê E... Bom... Se você tava lá Eu não... Eu sério Eu não quero saber o que vocês já fizeram Ou sei lá o que Eu só quero que você me ajude numa coisa Que pode parecer bizarra Você pode me ajudar, Constance? Ahn... É sério É isso? Ahn... Eu achei que ia poder ter alguma coisa a mais entre a gente Mas tudo bem, né? Estamos aí Eu achei uma boa ideia É isso Não, não, não Ela queria um sexo, é isso mesmo? Não escuta isso, meu amigo, não Tá, Constance? Seguinte Ahn... Primeiro, você quer comer alguma coisa? Ah, eu tô com fome Você pode comprar pra mim uma batatinha frita, por favor? Tá Compro sim Olha, caralho Jess Peça dinheiro aí, por favor, cara Eu tô... Sobrou pro Jess Meio... Sabe? Eu... Eu... Se sexo? Ele achar que eu tenho cara de banco Só pode Porque o Cauê já me pediu dinheiro Agora é você Toma, toma, toma Imagina que eu fosse um santo Nossa, Jess Tá, porra! Toma isso aqui Caraca Caralho, Jess Você trabalha de quê, cara? Tá, porra Isso é um eterno mistério Vocês nunca vão ficar sabendo Tá, ok Não é atrapalho aqui Ah, claro, batata Ahn... Tá Toma Ahn... Tem aqui, ó Eu vou colocar aqui Ahn... E a gente vai começando Ele perguntou a batata da batata... Ele perguntou da batata pra quem? Ele chegou e falou Aham, batata? E... Escolheu a batata Oxi Toma, Constance Mas olha, seguinte Eu preciso que você me ajude No... Plano... De fazer ciúmes De uma amiga minha Isso, mas é muito bom Estou ótima nisso As meninas todas têm ciúmes de mim Então... Essa mulher é doida, hein? Ah... Não dá ouvido pra eles Por favor, tá? Ah... Seguinte Eu preciso... Eu vou marcar então com uma amiga minha Pra gente ir no cinema Você me acompanha E lá no cinema a gente fica fingindo Que tá... Ah... Conversando e tudo mais Só pra fazer aquele ciúminho nela, ok? Não precisa pedir Eu não vou fingir tanto assim Eu vou tirar umas casquinhas suas Eita porra Ah... 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 Esse cara Jess... Tá... Constance, é o seguinte então Ó... Vamos marcar Às seis horas No cinema então, ok? Beleza Ok, te vejo lá Valeu, Constance Obrigado Isso mais Ah, sua batata Você acabou não pegando Não, não, me dá um pouco de batata Não, não, não Deixa eu falar Jess, não O cara pegou de grátis Nem pagou Atrapalha o plano O cara nem pagou O plano, cara Devolva o dinheiro do Jess Eu queria só um pouco de batata Eu posso pedir um pouco de batata Pro meu melhor amigo? Ah... Não Enfim, Jess, pronto Tudo tá correndo com A gente planejou Agora, olha O tempo tá passando E nós temos que agora Voltar lá pra casa do Cauê E pegar o número da Lidia, velho Eu não acredito que ele tem o nome da Lidia Cara, eu ainda não acredito Por que ele tem o número da Lidia lá também, hein? Fica aí o questionamento, né? Por que? Porque ele é um parado O Cauê é um parado Você até hoje não descobriu isso Não, mas é sério, cara Pô, ele sabe que é minha namorada há muito tempo Jess, fala baixo Se o Cauê acordar Ele vai querer fazer parte desse plano E você tá certo Ele vai atrapalhar tudo com a Constance, cara Do jeito que ele... E até agora ele tá dormindo? Esse Cauê é um folgado Nossa, agora eu sei Por que ele decide fazer tudo à noite, mano Ele dorme o dia inteiro Cara, deixa ele aí, Jess E vamos pegar aqui o número da Lidia E aproveita Eu vou apagar o número da Andy aqui agora, cara Não, mas o da Andy não tá Tá como precisar conseguir Lidia Tá Peguei aqui o número dela Deixa eu discar Tomara que ela atenda Tomara que ela atenda, Jess Vai ser... Cara Cara, vai ser hilário, velho Não, vai ser não Tá chamando Pera Alô Alô Ei, Lidia Tudo bem? Quem tá falando? É o Marco Marco Tá me ligando? Ah não, porra Ele, ele, ele Telepaticamente Filha da puta Aham, sim Como que você tá? Eu tô bem E tu? Você recuperou bem? Sim, sim, eu já tô muito melhor do que... Ah, depois que a gente se despediu no hospital Aqui, é o seguinte Você tá ainda pela cidade? Sim, sim Eu tô ainda por aqui Tá, tudo bem Ah, você vai fazer algo por hoje à noite? Olha, em princípio eu não tenho nenhum plano Tava pensando em alguma coisa? É, então é que eu tava indo no cinema com uns amigos Umas amigas e tudo mais Assim, coisa, sabe? Ah, sei lá, rolê Coisa de amigo, sabe? Pensei em chamar você Já que você é uma amiga minha também, né? Sério? Pensou em mim mesmo? Mesmo depois de eu ter falado do meu namorado? Ah, deixa Que assim Filha da puta Saber? Não vamos falar disso agora Tá Então eu te vejo lá Olha, seis... O que tem a ver, moça? Cinema, tudo bem? Combinado Ah, ok Tchau Até mais Filha da puta Ai, Jazz Tudo dando certo, cara Pera, pera, pera Ai, a Andy tá me ligando de novo Eu atendo ela? Não Meu cabelo tá com interrogação? Paraí, po Eu... Não, Jazz Você vai... Mano, se você... Se esse telefone tocar mais uma vez É perigo do Cauê acordar aqui, cara Cada coisa Vai, eu desliguei Vamos embora Vamos dar o fora daqui Antes que eu mate ele Ah, você apagou o número da Andy lá do... Que ideia hoje, hein? Ah, é sexta Lógico, é lógico Ele nunca mais vai conversar com ela de novo Cara Eu permito você dar um soco na cara do Cauê depois, hein? Um soco? Vou dar aquele pelo menos cinco socos nele Mano, eu deveria tá bolado também Mas Jazz está sendo tão divertido que... Eu nem tô pensando nisso, cara Bom Tá, vambora pro cinema, vambora Ah, cinema, cinema É, vamo lá, pode ser Cara, só tem o número da namorada disso, cara É melhor eu chamar a Andy também pra ir contigo, né? Cara, ela tá fazendo os trabalhos dela Infelizmente não vai dar hoje Ah, ok É por isso que ela tá me ligando sem parar, cara E por que tu não... Hã? Porque tem a ver uma coisa com a outra Vem, vai, então vamos só Oxi Ela tá fazendo os trabalhos dela lá, cara Sei lá que porra ela tá fazendo É por isso que ela tá me ligando toda hora Atenta o telefone, bó E você E esperar a Constância E a Lídia chegar aqui Não, é, eu faço questão de, cara Eu quero tá vindo de camarote Quando tudo der errado Ah, Jazz Vai dar tudo certo, cara Só relaxa Ai, cara A gente não para de me ligar Olha isso, mano Que filha da puta Ah, Jazz Relaxa Eu já falei pra você desligar esse seu telefone, mano Atena, bó Olha Pessoal já tá ali Ah, bó, não Aí Olha aí Eu vou mandar o papo agora Aí o meu mano Cauê Está errado Por ter O número Da namorada Do Jazz Sendo que o Jazz Nem atende A própria namorada E o meu mano Cauê Quem tá errado, barão Deixa eu te ouvir na Constância Deixa eu ver Por que, bó Tá, tudo bem Ele marcou como reunião de amigos Um monte de amigos Vai Olha, eu já tô com os ingressos já Comprei pela internet Deixa eu cumprimentar Oi, Constância Ok, tudo bem? E aí, gatinho Tudo bem? Ah, sim, sim Constância, olha Já se prepara pra me seguir, ok? Ah, tá vendo ali? Aquela que tá ali comprando pipoca É a minha amiga E que eu preciso que você Me ajude a fazer uns filmes dela Tá bom? Pode deixar, combinado Tá Peraí Oi, Lídia Lídia, oi Oi, Marco Joia Tudo bem? Sim Ah, eu queria te apresentar Uma amiga minha Sou eu A Jazz Amiga? Não Oi, Jazz É, o Jazz É, o Jazz Fazendo, brincando aqui Ah, Lídia Eu queria te apresentar A Constância Uma velha amiga minha A gente já se conhece Há bastante tempo E Eu também decidi convidar ela Pra vir no cinema Aqui hoje com a gente Ah, é? Aham Ah, oi Tudo bem, Constância? Eu vou esquizofraniar agora, viu? É, tá, pessoal Que tal a gente, então, ir pro cinema? Cadê? Eu achei que ela ia interpretar outro cinema Pode ser? Esse é o menor tamanho de pipoca que você tem Não, não O que é isso, cara? Me dá um trem direito aqui Pelo amor de Deus Eu tô com fome Me dá um trem maior aí Ô, Jazz O filme já começou já Ah, Lídia Tudo bem se eu e a Constância A gente sentar um do lado do outro Se eu não me engano A sua cadeira é na frente da gente, ok? Vamos lá, né? Tá, tudo bem, vai Pode já ir sentando Que eu vou pegar um pouco de pipoca aqui pra gente Tá, Jazz Tá dando tudo certo, cara Tá, tá Tá maravilhosamente dando certo Ela tá com ciúmes Que legal, que legal Eu só não sei se no final No final vai dar tudo certo Mas vambora que Eu já comprei minha pipoca Não sei qual penúltimo vambora Eu quero sentar Eu quero ver o que isso vai dar Ó Eu também quero ver o filme E comer pipoca Porque eu tô com fome Tá certo, tá certo O plano realmente estava dando certo A Lídia estava morrendo de ciúmes De me ver ao lado da Constância no cinema Mas como eu disse pra vocês Essa foi uma das maiores burradas da minha vida Não me diga, não me diga Eu não acredito que ele fez isso comigo Ué, moço, o quê? É sério que ele me chamou pra vir no cinema com a galera Pra ficar com essa menina Essa mocreia aí atrás Ai Mocreia por quê, doidona É mesmo É tua irmã gêmea Eu não vou aguentar isso Ei, Constância Você quer pipoca? Você quer segurar no meu pênis? Alguma coisa assim? Ai, Marco Por mim Tá na metade ainda? Ah, barão Você perdeu Ó Mó história, barão Mó história Você perdeu aí, barão Eu queria um pouquinho mais Mó rolê Aconteceu aí, meu compadre Ah, tá Mas lembra que a gente só tá no plano, tá? Pra fazer isso Maisinha react apareceu Ai, tá bom Então me passa a pipoca, por favor Ah, eu acho que vou ter que ir lá fora pegar Porque não tem nenhuma Ah, tem uma ali do lado da Lídia Será que se ela se importa de De eu perguntar se ela vai pegar a pipoca ou não? Olha, tá dando certo, Constância Ela tá toda hora olhando pra trás Eu te falei Todas as garotas têm em cima de mim Ah, que legal Que divertido Ela não vai nem pegar no pênis do Marco de uma vez? Eu não sei o que é mais divertido Eu não sei o que é mais divertido Ficar aqui vendo a reação da Lídia Ou o filme em si Mas é, tá sendo muito mais divertido A reação dela Eu vou atacar pipoca na cara dessa mocréia Ela olha ali Olha ali Ela tá esfregando o braço no braço dele Eu não vou aguentar ficar aqui olhando isso, gente É sério que ele me chamou pra segurar a vela Por que ele tá fazendo isso comigo? Eu sei que eu não devia ter falado Que eu ainda tava namorando Ah, então ela não tá mais Sendo que a gente acabou o namoro Mas, é, pelo visto As coisas ferraram Poxa, os creeps beijaram na boca A Lídia estava realmente muito incomodada Com toda aquela situação Um pouco antes do filme acabar Ela levantou E foi embora Viu, Jazz? Eu falei que ia dar tudo certo, cara Mano, mas qual a ideia de fazer ciúme No outro lado da outra pessoa, mano Qual a ideia? Ah, é, é Pera, pera, pera Aham Pera O seu telefone tocando de novo? Chega, eu tenho que atender ela, cara É melhor eu atender ela de uma vez Aí depois, para Senão ela vai ficar me ligando o tempo todo Eu vou Que filha da puta Lá fora atender porque Ela deve tá uma fúria comigo Tá, tudo bem Ah, Constance Muito obrigado É, valeu O plano vai ficando por aqui Foi um plano que deu certo Vamos aqui, Marco Você tá me devendo Uva, hein Eu tenho que pegar no peneiro dela, Marcos Ah, sim, né Então Obrigado, viu Muito obrigado Já acho que basta, né Tá bom Então, gatinho Eu tô indo embora agora Mas me liga Tá Ok Tá bom Tchau, Constance Muito obrigado Que delícia Tchau Queria falar não Mas a Constance aí Meu compadre Tá Cara Se eu tivesse com fome agora Eu comeria uma pipoca Ah Jess, Jess Oi E aí O que que era o telefonema Que a Andy tava te ligando o dia inteiro Ô cara Lembra quando eu te falei Que isso não ia dar certo Ela vai terminar com ele Tá Mas por que não iria dar certo Deu super certo A Andy tava tentando me ligar Porque ela queria me contar uma coisa Adivinha sobre quem Sobre a Lídia, cara A Lídia, cara Você fez uma enorme burrada Me Que você não tem noção do tamanho Me A Lídia ligou pra Andy Vai de novo Toma o plot Tome o plot Cara As duas são amigas Coisa que eu não tava sabendo Até esse exato momento Ela acabou de contar pra Andy Que Ela não tava namorando coisa nenhuma, cara Ela só ficou tímida Ela não sabia o que fazer Quando Você demonstrou interesse por ela, cara Mas Parece que ela também tava interessada em você Me Tome o plot E você acabou de Sei lá Jogar fora A única chance que você tinha com a garota Que você tava apaixonado Que lindo Isso aqui é cinema Isso aqui é cinema, tá Lindíssimos Nossa, cara Eu te falei que isso não ia dar certo, cara Eu te falei que isso não ia dar certo Isso nunca dá certo Ai, cara Meu Deus do céu Coitada Você viu a cara dela Quando ela saiu do cinema Ela tava chorando, cara Ela tava chorando Você partiu o coração dela A garota que você ama Você acabou de partir o coração dela Poxa, Jess E agora, cara? De chorando O que eu faço? Eu não sei, cara Eu não sei o que você pode fazer, cara Não sei mesmo Foi mal Eu não faço a maior ideia Aquela ligação no começo Tinha sido a Lídia Ligando para a namorada do Jess Falando sobre mim Ah, bom É porque eu não tenho Prestar atenção não aqui Ainda bem que ele repete, né Se eu tivesse deixado o Jess Atender o telefone E a namorada dele Tivesse contado O que a Lídia Tinha falado Talvez Isso tudo poderia Ter sido diferente Jess, eu não tô conseguindo Você acha Que eu não precisar Muita atenção não É pra criança Agora pronta Agora pronta Agora Cara, ainda Aquela parada do cinema Ainda tá mexendo comigo, velho Jess, você ouviu O que eu falei contigo? Sim, sim Matemática, cara É isso mesmo Trigonometria Por aí vai Vai estudando Que dá tudo certo Ah, obrigado Por me ouvir, viu E a propósito Eu acho que a aula Já vai acabar Finalmente Ah, o professor Durante a aula Ele falou do acampamento De férias da escola Você acha que seria uma boa Eu ia, Jess? O acampamento, mano É o maior e melhor evento Dessa escola, cara A gente vai pro meio do mato Mano, é roça É muito bom Ah, mas eu não tô muito animado Jess, sério Realmente eu tô muito chiqueado Com tudo, cara Para de pagar De menininho da cidade Após você tá com medo de cobra De mosquito Cara, pensa Você tá com problema Pensando na Lídia, né? Eu então pausei sem querer Só pensa nela Cara, mato é o melhor lugar É a melhor parte Pra você arejar a sua cabeça Arejar a sua mente E esquecer isso de uma vez por todas Vai que depois que você fica melhor Bate dois? Acho que não Tentar conversar com ela e tudo mais Vai que dá certo Ah, beleza Bom, vamos colocar então Nosso nome ali na lista Que tá ali na frente Com certeza, cara Eu não perco nenhum acampamento Tem umas competições bem legais Você vai curtir É o seu primeiro acampamento Jess, tem aluno novo na sala? É, eu não conheço esse cara não Oi, prazer Como é que você chama? Olá, meu nome é Carlos Carlos Ah, olá, Carlos Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sala, cara A gente tá vindo preencher nosso nome aqui Você vai... É, então Eu imaginei que seria um bagulho desse No acampamento da escola Ele vai se endereçar pela Lídia Eu ouvi um papo sobre acampamento Mas não tô sabendo muito bem Como vai ser isso? Então, hein É, eu tô querendo ir pra dar uma relaxada, cara Parece que tem competições e tudo mais Meu amigo Jess aqui tá Me tentando me puxar pra ir com ele Hum, deve ser divertido Eu vou com vocês Ah, então Vou assinar aqui, assinar aqui, cara Deixa eu colocar meu nome então aqui na lista, né Do Jess Olha o terceiro nome, velho Lídia Mas é lógico o que você achou Você acha que ela não iria? É, é Nossa Mano Mas por que? Cara, todo mundo vai, velho Todo mundo A escola inteira É um evento da escola É, Jess Falando nisso A gente tem que ver o Cauê lá embaixo, né, mano Perguntar se ele vai querer ir no acampamento da escola também Vamos lá Vamos lá Vamos dar cutucada nele Eu amo Do jeito que eu conheci ele Com certeza ele ainda tá dentro de sala de aula, velho Peraí, peraí, peraí Olha quem tá na sala também Ah, ela tá ali A Lídia, velho Jess Vai lá, vai lá Abraça ela Dá um beijão e pede desculpa Não, a gente tá sem falar, cara Eu te amo, Lídia Me dá um beijo Ok Que que eu tô fazendo? Oi, Lídia Tudo bem? Tá Lídia? Olá? Caraca Nossa Não tem nem papo Não tem nem papo Não tem nem papo, fi Que que eu tô... Oi, Lídia Oi, Lídia Vamos pra cá Que que aconteceu? Não, não, não Calma, 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 calma Você não vai no acampamento da escola não, mano? Acampamento da escola? Sim, acampamento da escola Oi, Lídia É... Quem vai? Todo mundo, velho Até o Carlos, que a gente acabou de conhecer, tá indo. Tá, tá, eu não quero saber os homens. Todo mundo. Calma aí, quando eu fui assinar a lista, tinha no mínimo duas meninas que já tinham preenchido, velho. Ah, não, duas é pouco. Mas todo mundo vai ficar no mesmo lugar? Como assim duas é pouco, porra? Tu vai pegar todas? Calma aí, vai, assina o nome logo, Jess. Deixa o seguinte. Olha a Lidia. Onde quer assinar aqui? Onde quer assinar? Eu quero assinar, eu quero assinar. Deve estar na sala do seu professor. Mano, não faz nem sentido a Lidia ficar com raiva. Professor, cara. Bom. Jess, é, velho, parece que esse acampamento vai ter o que falar, hein, velho. A Lidia não tá falando comigo, mano. Ué, então vai ter o que falar por quê? Cara, é uma oportunidade de vocês dois se aproximarem. Pensa, pensa comigo. Olha, vocês sentados, uma fogueira, um céu estrelado, uma musiquinha de fundo, tocando tipo uma rocha bacana. A rocha é bom. E você vai lá e se declara pra ela, pede desculpas. Vai que você pega ela, hein? Vai que você pega, hein, bichão? Coisa muito gay, meu Deus. Meu Deus do céu, vocês me dão... Ah, é como é que você pega uma mulher? Então, o que você faz no lugar dele, Cali? Me conta. Olha aqui no meu olho. Olha aqui no meu olho. Seguinte, você vai olhar... Essa aqui, cara. A gente vai nesse acampamento, a gente pode... A gente pode ficar com várias meninas. Cali, eu tô fazendo minhas coisas. O acampamento é hoje à noite. Ah, tá bom. Ah, eu tô indo pra casa arrumar minhas malas. Alguém vem comigo? Vamos, vamos, vamos. Vamos com todo mundo. Eu acompanho vocês também. Então, bora. Bora. E é aqui que nós vamos tirar o dia de férias, pessoal. No acampamento da escola. E olha, já tem a galera ali já. A gente veio muito cedo. Calma aí, mano. Para. Como o Jazz disse, good vibes, cara. Cara, é muito... Calma aí, Draco. Olha, sente esse cheiro. Termina, vai terminar nunca a história, bora. Mano, olha aí. Só tem um pouquinho de cheiro de... Eu peidei, Jazz. Eu peidei, Jazz. Pera, pera, pera. Aquele é o Carlos. É o Carlos. Começando com a Lídia, velho. É, baralho. Você não quis, tem quem queira. Nossa. Boa, Carlos. Esse cara... Mano, esse cara eu devia ensinar. Calma aí, Cauê. Nossa. Não, ele tá indo muito bem ali. Ah, Cauê, isso não foi legal, hein? Que otário, velho. Ah, tá, não. Ah, tá. Carlos, putz, cara mal. Nunca gostei dele, babaca. Ah, mano. Ô, sério. Por que ele deve estar falando com ela, mano? Ué, cara, ele deve estar... Oi, gente, vocês chegaram. Oi, Carlos, beleza? Oi, Carlos, tudo bem? Você tem achar vocês nessa escola, mas eu não achei. Acabei vindo mais cedo. A voz muito feia, Carlos. Tu tem, Carlos? Tava conversando com uma menina ali no canto. Ah, eu tenho. É a Lídia, é a Lídia. Você achou interessante? Como é que é, tipo, só conversando? Sim, nós nos conhecemos agora. Tava conversando um pouquinho sobre ela do colégio. Tava contando da vida dela, das mudanças, como ela vai fazer tudo. Ela é gente boa, né, cara? Tinha saber de mar, barão. Cara... Sim, sim, apareceu bem legal. Legal, legal, Carlos, é... A pátria do Solzano, viu? É, Carlos, sabe o que é mais legal? Você já viu o troféu que tem nesse acampamento aqui, velho? Esse é pra quem ganhar as competições? É, então eu queria... Beleza? Eu queria te chamar pra gente fazer uma disputa em competições. Mas o que você acha disso, cara? Pode ser, a gente pode tentar fazer uma. Team Carlinhos, Team Carlinhos. Por que você tá fazendo isso? Não, Jess, mano, que raiva desse cara, velho. Eu vou ganhar nas competições dele, velho. Ele chega... O que isso vai significar? Mano, eu vou humilhar ele na frente de todo mundo, cara. Você não vai ganhar. Você não tá entendendo? Olha o tamanho do MOOC dele. Você não tem nem MOOC, velho. Dá licença. Ô, seu Team Carlinhos. Nossa. Tá, Jess, amanhã, mano, vai começar o primeiro desafio aqui do acampamento e eu vou participar contra ele, velho. Eu vou ganhar esse troféu e, mano... Jess, deixa comigo, velho. Marco. Eu não sei se esse é o caminho certo, cara. Isso não vai provar nada pra Lídia. O que isso vai provar? Mano, relaxa. Eu tenho tudo na minha cabeça, velho. Tá, tá, tá. Vamos conversar melhor. Olha, tá entardecendo. É melhor a gente pegar um pouco de lenha pra essa fogueira. Eu acho que eu tenho uns marchados aqui atrás. Tá, tudo bem. Eu vou lá contigo, velho. Cara, você tem certeza que é isso que você quer? Jess, vamos... Mano, seguinte... É... Eu falei isso, mas eu tenho um plano, cara. Qual que é? Você sabe que toda vez que quem ganha o torneio do acampamento, além de levantar o troféu, tem a hora do discurso, certo? Certo. Eu tô pensando na hora do discurso, eu chegar na Lídia e pedir desculpa pra ela na frente de todo mundo. Assim como ela deve estar muito chateada comigo, se eu pedir desculpa pra ela na frente de todo mundo, pode parecer uma coisa diferente, não? Meu Deus, que cebozeira. É... É uma ideia. Eu espero que dê certo. E se você não ganhar? Peraí, é. Se você não ganhar. Ah, mano, se eu não ganhar, vai ser divertido, pelo menos, disputar contra esse Carlos, cara. Sua competitividade é meio maluca, cara. Você é meio doido. Você sabe disso, né? Sim, vai. Vamos levar a lenha lá, pessoal, e ficar um pouco com a galera aqui na fogueira, mano. Vamos ir tocar com violão, mano. Caras com violões são legais. Sim, e aí, mano? Dá pra uma busca aí pra gente? A porra! A porra, pega! Ah, Jess, eles não param de conversar, cara. Ah, Marco. Relaxa, cara, relaxa. Vamos dormir, vamos dormir, velho. Não vai dar lá. Tá bem tarde, cara. Vamos pra barraca, vamos dormir. Amanhã é um novo dia, cara. Tá, mano. Eu vou dormir na belice de cima. Não, não. A belice de cima é minha. Ah, eu vou dormir aqui, então. Cara, vocês não esqueçam, não param de picar. Ah, pessoal, bora. Tá na hora da competição. Ah, velho, velho, mano. Calma, calma. Vamos tá aqui, ó, dois horas. Ô, meu Deus do céu. Não, calma, calma. Vamos, calma, vem. É sério, é muito importante isso pra mim, velho. É verdade. Vem, eu vou explicar pra vocês qual que vai ser a porra. É o salvo ou o porra, BR. Tiro ao alto. Galera, a gente deve estar tudo aqui em cima. A gente tem que acertar a maçã do outro lado do lago. É, que simples, entende? Meu Deus do céu, velho. Calma, calma. Olha lá, Jess, calma. O Carlos tá conversando com ela de novo, mano. Ah, que raiva, velho. Ah, que raiva, velho. Tá com raiva, por quê? Tá, peraí. É... Oi, Lídia, tudo bem? Ah, Carlos, vai começar a competição, cara. Tá com raiva, não sei de quê, boy. Vamos lá, tem especialidade. Pega aqui pra você, pega aqui. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Ai, vou de quê? Ai, vou de quê, mano? Vocês precisam dar isso tudo, né, galera? Peguei aqui já meu arco e minhas flechas. Eu vou pegar só cinco, porque eu tenho certeza que com cinco flechas eu vou conseguir mandar muito bem, velho. E aí, vocês estão torcendo pra quem? Carlos, Carlos. Pra quem ganhar? Vai logo, eu tô com foda. Presta atenção, galera. Ó, vou explicar pra vocês aí todo mundo como funciona. É simplesmente um tiro ao alvo simples. Você pega seu arco, pega sua flecha, seu objetivo é acertar a maçã. Porque é o meu Manu Dias, quem tá comandando a prova. Passando do outro lado da lagoa. Bimba! Carlos, professor. Pronto. Eu acertei o ponto vermelho, não acertei a maçã, porque é o desafio. Ah, é por isso. O cabo é foda. Esse cabo é bom. Quero ver quem que vai mandar bem aqui, hein? Ok, ah, legal. Eu acho que ali já tá torcendo pra mim, hein, Cauê? Ó, Cauê, você tá usando o arco e flecha pra acertar passarinho, é? Não, não. Não, eu tava tentando ver se tinha alguma maçã pra comer. Tá, ok. Jazz, eu vou tirar aqui a sua flecha. Na verdade, eu não tô conseguindo tirar ela daqui, não. Minha flecha encravada, rapaz. Ela ficou cravada aí no lugar, mas tá, tudo bem. Vamos lá, então. Carlos, pode começar você. Vou começar, então. Vai, pode ir. Vou começar, então. Aprendam como se dá um tiro perfeito. Ok. Ai, eu não acredito que o Marco venha nesse acampamento. Eu achei que eu ia poder ter o meu tempo aqui pra descansar um pouco e deixar a mágoa passar. Eu até tentei dar um gelo nele no colégio, mas eu não vou aguentar isso por muito tempo. Ele tá tão bonitinho hoje. Mas ele não merece. Eu não vou torcer por ele. Não vou dar esse gostinho pra ele, não. Que safada. Fala, fada. Vamos agora. Tu mãe tem o cu, Lídia. Aí, Carlos, vai, mano. Tá a sua vez de acertar. Carlos! Calma, pô. Ele tava dando tempo da Lídia pensar ali. Me concentrar. Cariço! Um, dois, um. Carlos! Eu me atrapalhei aqui. Ué, você atrapalhou por quê? Ah, Carlos, cara. Boa sorte da próxima vez, hein, velho. Eu tô descendo por você, Carlos. Oi, minha vez. Nossa, cara. Que isso, cara. Obrigado, Jed. Você consegue. Jed, você é meu pai dos pais. Ai, Carlos, não se preocupa. Vai, Cauê. Fica olhando. Não, calma, calma aí. Ah, Cauê, toma cuidado com isso, cara. Ai, peraí, peraí, que eu tenho mais chance. Não, 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 não. Já foi a sua. Já, mais uma chance. Não, não, cuidado. Não, não, não. Abaixa esse trem. Oh, meu Deus. Tá se pegando a minha cabeça. Nossa, mano. Cauê, não pega mais arco. Volta a dormir, cara. Ai, Cauê, não. Isso foi. Sai da água, que você vai morrer afogado. Não precisa bem ficar lá dentro. É, Jess, sua vez, cara. Vai lá, mano. Jess, 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 pera, pera, pera. Mano, deixa eu ganhar essa. Vai, por favor. Olha aí, cara. Essa maçã é muito fácil de acertar. Eu consigo aqui, olha, num tiro. Vai, vai, vai. Três, dois, um. Vai, Jess. Eu vou te dar e vou acertar a maçã. Vai. Ah, ele errou, ele errou. Ah, não. Coitado de mim. Ah, que testreza. Valeu, Jess. A gente tá desrevendo uma. Bom, pessoal, agora sou eu. Torcida pra mim, alguém? Cauê, Jess? Que pena que testreza, que testreza. Que testreza, ele errou. Não, eu tô torcendo pro outro. Eu tô torcendo pro outro. Quem é esse, véi? Eu gosto mais do outro. Ele é mais legal. O que é que tem? Parece um pênis, o véi. Agora é a minha chance, cara. Eu preciso acertar essa maçã, mano. É a maçã da minha vida. E eu preciso ganhar esse campeonato. Mano, e essa linha? O cara tá usando o hack. O cara tá usando o hack no Minecraft. Ah, mano, vai te matar o teu cu, autentico. Calma. Exagerado. Mano. 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 Ah, mano. Pera aí, mano. Ah, eu tô pensando alto demais. Muito mais. Eu tô pensando alto. A linha ver me entregando naquela... Ah, mano. Já, já. Não. Ai. Muito foda. O Marco conseguiu. Ai, tá. Eu não posso falar muito alto, senão ele vai escutar. Ai, Lidia. Ai, Lidia. Ai, mas eu tô feliz por ele. Calma na cabeça dessa mulher. Ele. Ah, galera. Consegui, velho. Ninguém animado. Aê. 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 Mas calma, cara. Aê. Bravo apenas. Agora a gente vai pra segunda competição. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Corrido de porcos. Pra usar mais hack? Coisa mais maravilhosa. Ah, nossa. Tá, vamos lá então, vai. Vamos ver o próximo hack que ele vai usar. Vai tá tudo fedido. A gente vai ter que entrar lá no porco. Ah, Jess. Só pra saber. Isso aqui é lama? Lama das boas, cara. Que nojo. Não, vai você. Vai alguém. Eu não vou participar dessa, não. Eu só vou ficar olhando. Tá, vai. Essa primeira vai ser... Eu vou estar com nojo de lama. Você vai... Tchola, viu? Tchola, viu, barão? Vai Cauê e Jess. Vai vocês dois, olha. Ah, eu vou ter que participar mesmo. Sim, também, velho. Ah, que nojo. É o campeonato. Pera aí. Vai, vai. Vai, Jess. Vai. Cauê, parece seu dia tá sendo horrível, mano. Se anima, cara. É, cara da cidade, né? É o rapazinho da cidade. Que hora a gente chegou, mano? A gente acordou muito cedo. Vai. Ele não quer andar. A gente precisa de uma vara de pescar, mano. Ih, precisa de uma vara? Sim. É, safada. Ai, precisa de uma vara de pescar aqui. É, Cauê, eu acho que você não vai conseguir fazer esse porco andar, hein, velho? Ele já tá andando. Eu acho que não, hein? Vai, porco. Vai. Ih, Jess. O porco não quer ir, Jess. Vai, vai, vai. Obrigado, obrigado. Vai, vai. Eu vou soltar ele aqui. Eu tô indo, hein? Eu tô ganhando isso. Já foi, já foi, já. Trailage. Já foi, já. Ele parou. Por que ele parou? Vai, vai. Come, come. Vai, Cauê. Eu tô torcendo por você, cara. Ué. Só né, por quê? Uhul. Aí, boa. Tem que botar uma vara para o porco andar mesmo? É isso mesmo? É verdade, mentira. Aí, corre, volta, volta, volta. Aí, Jess, você perdeu, cara. É, meu, meu. Só RP, RP. É, que eu tô. Tá, mano. Bom, agora, de novo, é eu versus o Carlos, velho. Ei, Jess, você e Cauê fazem uma torcida para mim, beleza? 100 reais. Ah, tá, tá. Tranquilo, tranquilo. Vai, vai, Jess. Eu tô torcendo para o outro. Vai, vai. Carlos, tu vai participar desse? Eu vou, eu acho que eu vou... Safada, velha. Vou correr contra o Marco. Ah, então, boa sorte. Vamos lá, então. Jess! Esse Carlos é gente boa, cara. O bom é que é... Cara... O pior é que ele tá... Carlos, é... Cauê, dá a sua vara de pesca. Ixi, lá, ele. Pro Carlos? Não, não dá, não dá, não dá. Fala que você perdeu, Cauê. Oi, Carlos. Que arrombado, mano. O Marcos é o vilão da história, pô. Carlos, aqui é a minha vara de pesca. Cauê. Se você quer ganhar desse, você vai ganhar limpo, Val. É isso, é isso. Te odeio. Limpo não, quer dizer o zorra? Ô, Mar. Vai ganhar limpo. Beleza, então. Vai. Carlos, preparado, então, velho? Vamos lá, Marco? Preparado. Eu sei você. Vai, vai, vai. Ele foi e desfaurou na frente. Vai, 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 vai. Pô, que... Pai. Pai. Meu porco ainda tá andando. Uou. Como assim? Pô, pô, pô. Vira, vira, vira. Meu porco não tá andando. Ah. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Uou. Uou, o quê, boy? Da sua... Desonroso do caralho. Cara, Jessica. Esses dois merda se merecem. Pô, ele e a Alicia. Tomara que eu dou e morra. Não sei se o Marcos morre, né? Mas a Alicia morre. Eu sei o final dela. Cadê o Cauê, mano? Põe a tchaca. Uh. Carlos. Aê, parabéns. Você vencer. Meu porco tá amarrado. Eu acho que alguém tava querendo me prejudicar nessa prova. Amarraram o porco dele, né? Estou amarrado. Amarraram o porco dele. Eu não sei. Eu sei que eu venci a prova. E, Jazz, e agora, mano? Onde é a premiação? Onde eu pego o troféu? Acho que vai ser ali embaixo, né, cara? Vamos reunir com o pessoal. Tá. Pra você levantar os troféus. Pera, Jazz, 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 vem cá. Vem, Carlos, não fica triste. Vamos lá ver, então. É, lembra do plano, hein, mano? Muito obrigado por ter me ajudado a ganhar, velho. Eu precisei ganhar essa competição porque eu esperei tudo pra esse momento, velho. Você quer ouvir o meu discurso? É, eu espero que esse discurso dê certo, cara. Porque, na boa, aquele aqui, flecha, eu acertava com as mãos fechadas e cego, tá? Ah, Jazz, vamos logo, vai. Vamos pra premiação. É, galera, foi uma competição bem acirrada. Acirrada em quê? Enfim, foi uma grande competição. Mano, a do porco não faz nem sentido, né? O carro, você jogou bem. Eu torci por você, amigo. Porque, no caso, ficou faltando a final. Foi duas duplas na corrida de poico. E a disputa dos finalistas. Você foi bom, cara. Jazz, me dá logo meu troféu. Ô, ô, xiu, xiu. Estou fazendo a minha apresentação magnífica. Mas, enfim, foi esse rapaz aqui no meio que ganhou, galera. Esse rapaz aqui, ó. Estamos com seu troféu. E nós queremos um discurso. Ah, tá. Obrigado. É, minha vez de falar. Cara, eu ensaí. Tá. Ah, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado a todo mundo que veio. Obrigado a todo mundo que torceu por mim. Então, seu troféu, irmão. Quer saber, galera? Bom, eu... De verdade, eu agradeço a todo mundo por esse troféu. Mas, no meu discurso, eu preparei uma coisa totalmente diferente. O motivo de eu fazer esse discurso aqui hoje é pra pedir desculpa pra Lídia. Que é uma pessoa muito bacana. Mas, recentemente, eu fui muito babaca com ela. E eu acabei chateando ela muito. E da mesma forma que eu chateei ela na frente dos meus amigos, eu tô aqui na frente de todo mundo. Que eu acho legal e considero pra pedir desculpa pra Lídia por eu ter sido babaca. Lídia, você me desculpa? Marco. Aí, assim, você me deixa emocionada. Emocionada, porra! Eu acho que a gente tá precisando conversar sério, né? É, eu também acho. Casal ceboso da bexiga. Mas, cara, aquele último dia do acampamento foi um inferno. Eu vi um cogumelo na árvore, inventei de comer. Me deu uma baita dor de barriga que você não tem noção. Caraca, de azeite, eu ainda não acredito. Mano, você não pode ficar comendo tudo que você vê por aí, não, viu? Mas tava parecendo bonito. Sabe aqueles cogumelos do Mário? Vermelhinho, branco. Ah, sim, né? Que caganeira que eu tive. Olha lá. Caraca, Jazz, a Lídia tá ali. Você conversou. Vocês ficaram de conversar, não foi? Nossa, Jazz. Quando o momento que é, a gente... Parece coisa do destino. Toda vez que eu e a Lídia, a gente vai conversar. Não conversaram ainda, boy. Alguém ficaram na porra do acampamento e não conversaram. Alguma coisa interfere a gente, cara. Hoje não, hoje não. Vai lá. Tá, ainda tem quanto tempo pra aula começar, Jazz? Cara, eu acho que vocês têm uns 20 minutos. Tá de boa ainda. O sinal nem tocou, cara. Tem gente aqui fora. Mas espera, espera. Ela tá ali conversando com uma amiga dela. Eu chego falando assim... Ah, Lídia, a gente precisa conversar e puxo a aula da amiga dela? Ah, faz isso, cara. Tranquilo. Tenho certeza que ela quer conversar com você também. Tá. Melhor, melhor, Jazz. Chama a Lídia aqui, velho. Acho que é mais fácil. Ok. Beleza. Fica aí. Calma. Respira fundo. Não, tô tranquilo. A gente precisa conversar, Jazz. É só chamar ela. Tá. Beleza. E aí, Lídia? Beleza? Lídia, Lídia. Tudo bem contigo? Beleza. Eu tô atrapalhando a conversa. Não, não. Tudo bem. A gente tava batendo um papo antes da aula começar, mas não tem problema, não. Tudo ótimo. E como é que você tá? Curtiu o acampamento? Ai, foi muito divertido, né? Quanta... Quanto rolo que aconteceu por lá. Rola! Aconteceu rola! Não, isso aí foi bom. Nossa, muito bom. Cara, foi bom. Eu pedi. Muita confusão. É, eu nem te contei a história do cogumelo ainda. Mas aqui, é... Você lembra do meu amiguinho camarada, Marco? O Marco Túlio? Claro. É, então. Ele tá ali querendo conversar com você. Só que ele tá muito tímido pra chegar perto. Eu acho que vocês dois têm que conversar. Que tímido o cara pediu desculpa na frente toda. Vou fazer o seguinte. Você vai lá, você conversa com ele. E eu vou indo pro colégio. Porque eu gosto de estudar. Tá bom, então. Valeu aí, viu, Jess? Valeu pela força. Falou, Marcão. Beijo, seu lindo. Falou, Jess. Boa. Valeu, Jess. Ei, Lídia. O Jess é bom demais. Acaba a bonda, porra. E aí, Marco? Tudo bem? Pô, tá assim... Desculpa mesmo aquele dia a gente não ter conseguido conversar. E, ó... Hoje a gente vai colocar todos os assuntos em dia, certo? Tá muito difícil, né? Eu sei. A gente tem que finalmente botar os pontos nos is. Sim. Então, aqui, ó... Chega aqui, vamos sentar aqui. Vai dar errado, vai dar errado, né? E falar de tudo que aconteceu. Lídia, é tanta coisa que eu nem sei por onde começar, viu? Eu também não. E eu confesso que eu também tô um pouco tímida, viu? Eu e a Lídia aproveitamos aquele momento antes da aula começar, para esclarecer tudo o que tinha acontecido entre a gente. Começamos por tanto tempo que nem percebemos que a aula tinha começado. O pessoal começou a entrar e eu e a Lídia ainda continuamos do lado de fora, até que... Ufa! Que bom que a gente conseguiu esclarecer tudo, Lídia. E vamos começar a namorar, não? Poxa, a gente já precisava ter feito isso há muito tempo, né? Pois é, eu também tirei um peso dos meus ombros. Sim, vamos começar a namorar agora, né? Viu, Marco? Ah, legal. Eles se acertaram, né? Aqui, Lídia. Porque se ele tirar todos os pontos e doir, ele vai dizer, ó, eu tô interessado em você, você tá interessado em mim e sexo. Lídia, já tem uma coisa que eu tô querendo fazer já faz um tempo. Pediu sem namoro. O quê? Um beijinho na boca? Ah, não! Tocou o sinal! Ai, a gente tá atrasado! Não, eu não quero limpar o banheiro hoje. Nossa, Lídia! Eu acho que a gente vai ter que ficar pra limpar o banheiro. Ah, droga! Vamos, vamos logo, Marco! Meu Deus, Lídia, a gente tá muito atrasada e eu nem vi o tempo passar. Olha, corre que eu acho que ainda dá tempo de a gente pegar a segunda aula. É, até o final da aula, viu? A gente se fala depois, então, tá, Marco? Tá, até mais. Obrigado, pra você também. Ai, cara, eu tô muito atrasado. A porta tá aberta. Jess, Jess! Marco, 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 o que você tá fazendo? Cara, ainda dá tempo de eu entrar. Eu tava lá fora, traçando o alívio, eu não vi o que ele ia lá. O professor tá louco, ele tá curioso com você. Eu tento aliviar a sua barra, mas não adianta, cara. Ele quer conversar com você. Fica ferrado, amigo. Ah, peraí, eu vou te ver aqui. Eles já morreram já, os dois? Ah... Os dois já morreram? Não adianta, ele me viu. Quando eu cheguei na sala, o professor me falou que eu teria que ficar até depois do horário, pois antes da aula começar, ele me... Vão ter que alimpar o banheiro, vão ter que alimpar o banheiro. Oi, cara, tá... É uma tarefa que todo mundo pode fazer, gente. Eu faço isso direto. Coitado. Ah, não. Eu acho que uma das melhores profissões é ser zelador de escola, viu, bicho? Limpar aquele banheiro. Porque aluno, adolescente, é bicho ceboso. Adolescente é bicho ceboso. Porque os filha da puta vão usar a porra do banheiro. Aí, pega os papéis gênicos que tem, entope o banheiro, joga lixo dentro do vaso, quebra a pia, bicho o banheiro. Sendo que ali eles, quem vão usar... Vocês conseguem. Nunca entendem... Não, não, não conseguem entender adolescente. Tá, mas você vai ajudar a gente também, zelador? Não, eu tenho que dar uma saidinha e eu vou deixar vocês trabalhando aqui. E quando eu voltar, eu espero que vocês tenham concluído toda essa tarefa, tá, gente? Ai, Mário. Vocês já sabem onde estão os utensílios. Agora, mãos à obra, meninos. Meninos. Eu vou indo lá, então, e mais tarde eu tô de volta e a gente conversa. Beleza, meu Mário. Tchau, tchau, gente. Boa diversão pra vocês. Tivers. Oxa, 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 oxa. Vai. O que é que ele quis dizer? Elidia, por onde a gente... Vamos começar pela... Pela... Cantina, acho que é menos dojento, né? Porque a gente tem uma quantidade de papel aqui no chão. Eu acho que o pessoal do Grêmio Estudantil veio fazer alguma coisa aqui de votação, de panfletagem. Que absurdo. Bom, gente, tem uma má notícia pra vocês, ó. É chovendo. Já começou anoitecer e tá chovendo. Oxa. Eu acho bom vocês irem rápido. Pode deixar as elevadoras. A gente vai tentar terminar isso o mais rápido possível. Chove muito aí, né? É, pô, o Ceará, né? O Ceará é foda mesmo. Viu, cara? Marcos, eu tô com a péssima sensação de que a gente vai ficar preso na escola essa noite. Lidia, vamos logo terminar isso, que quanto mais rápido a gente terminar, eu vou pra minha cama poder dormir, que eu tô muito cansado. Só espera um pouquinho, então, que eu vou deixar a minha mochila aqui, porque eu não quero que ela estrague. É, pelo aquele banheiro que a gente vai ter que limpar lá, eu não quero que estrague a minha roupa. Bom, aqui já tem todas as coisas, vassoura, esfregão. Eu vou pegar aqui o balde, beleza? Tá, eu vou pegar... Daí eu vou limpando o chão, enquanto tu vai limpando as mesas. Eles poderiam aproveitar agora, tão sozinhos na escola, e beijar na boca, um monte de coisa. Eu acho que a gente consegue fazer mais rápido, né? Sim, eu vou pegar aqui meu balde também, que tá aqui. Eita! O que que é isso? A escola é mal-assombrada. Marcos, foi tu? Não, você mexeu na luz? Não. Tu também não mexeu? Não. Eita, será que tá dando alguma coisa aqui? Pera. Será que é por causa da chuva? E agora? Como é que a gente vai fazer pra enxergar? Tá, pô, o gerador morreu. Caraca, Lidia, o que que foi isso? Caralho! Isso! Ai, minha nossa, Marcos, eu tô começando a ficar com medo. Eu também. Nossa, tá muito escuro. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa aqui, alguma... Como é que eles querem que a gente limpe as coisas desse jeito? É agora, viu? É agora! É, já... Melhor momento com ar cremoso, sozinho na escola e tudo escuro. Temos uma desculpa pra não ter que limpar aquele banheiro, né? Ah, verdade. Será que tem alguma lanterna aqui nas tralhas do zelador? Aí, acabei de encontrar uma aqui, Lidia. Deixa eu ver se tá funcionando. Uh, ih! Ah, que lanterna da porra! Vê se a luz! Tá, pô! Tem um sol dentro dessa lanterna? Olha, mas olha que estranho. Ainda tem luz. Parece que ali é no refeitório. E não dá de cima. Será que parece que algum disjuntor desligou? Vai ver que é um infusível queimou daqui da parte de baixo. Ó, tá. Ainda aqui em cima as coisas estão de boa... Lidia, você tá vendo isso? Eu tô! Tá morrendo. Caralho. Tá apagando! Não! Isso tá muito estranho, pera. Ok, ainda tô com lanterna aqui, Lidia. Vamos comigo. Lanterna do caralho! Bom, será que o cilador que tá brincando com a gente ou alguma coisa assim? Jim, será que é alguma trollagem do Jax? Não sei. O que é Jax? Isso tá muito estranho, Lidia. Ai, Marco, tu vai me proteger. Pera, lanterna... Vai tomar nesse teu cu? Mãe, acabou a pilha? A lanterna tá... Tá falhando. Não! Pera, voltou. Ufa. Eu não vou entrar... A gente vai encarar direto esse banheiro sem luz? É, aqui eu não entro. Vamos pra casa, pô. Mas você é limpo. Já temos uma porta que a gente não deve entrar. É capaz de sair algum monstro do pântano das suas privadas. O cabra que trabalha nisso aí foi embora. Ó, aqui no ginásio eu não tô vendo nada, Lidia. Tá muito tranquilo. Eles não vão morrer, né? Não, a gente foi limpar, falta luz, pô. A gente foi embora. Beleza. Ainda bem que a gente não tem que limpar o ginásio. Ele é da filha. Voltou a falhar essa lanterna. Que saco! Não, Marco, dá uma batida nela. É, então, tô indo. Ela tá muito fraca. Vai entender, vai saber de quando, desde quando essa lanterna tá lá no... É verdade. Deve ser Jurássica feito zelador. Uma coisa a gente já concorda, né? Que dia hoje, hein? O que você acha da gente ficar lá na sala do zelador e esperar... É sexta, né? ...ele voltar. Beleza, beleza. ...a luz, porque, sério, eu não consegui... Eu super topo, né? É muito melhor. Óbvio. Ah, de... Olha lá, de novo essa lanterna começando a falhar, Lidia. Ai, não. Eu não gosto... Ai, que medo, que medo. Gosto de escuro não, Marco. Ah, caraca, você viu aquilo, Lidia? Ai, eu vi, o que que é isso? Nossa, eu não sei. Corre, vem, Lidia, vem pra cá. Ah. Gente. Aqui dentro, aqui dentro. Ai. Eu não tô louco, Lidia. Você viu aquilo também? Eu vi, eu vi. Parecia uma sombra, um fantasma. Sei lá, algum parente do Enderman. Não sei. Cara, que medo. Beleza. Agora, realmente, não dá pra gente sair lá fora. Eu que não saio mais dessa sala, não, hein? Caraca, Lidia, tá começando a falhar de novo a lanterna. Ah, quem é que vai me salvar? Agora, de vez. Para, ela não quer voltar, Lidia. Ai, tenta trocar as pilhas. Sei lá, inverte a polaridade. Como é que troca a pilha? Tira a pilha do cu. Por favor, me tira dessa. Ela tenta a pilha? Não tá indo, Lidia. Bom, eu vou ficar aqui. Relaxa, você tá aqui comigo. Ah, aproveitando que agora a gente está nesse momento aqui. Agora é agora. Aqui juntos. Lembra lá fora, hoje, mais cedo, que eu queria fazer uma coisa? Eu acho que eu já entendi. Poxa, então, Lidia, eu posso te dar um beijo? Eu não sei porque que tu não fez isso só antes, Mari. Porque ela é viado, é porque ela é viado, Lidia. É cool. Nós começamos a assistir, se era 2h10. Ei, boy. Vai dar certinho. É verdade. Tem 5 horas que nós estamos vendo isso. Eita, parece que ela nos voltou. De novo? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Ah, tá bom. Eita! Que sucilador. E também que você chegou. Tinha alguma coisa lá embaixo. O que você foi jogando aqui, gente? Esse doente entra pra casa e voltou. Gente, não era pra você estar limpando? Aba, na hora do sexo. Mas, mas... É que faltou luz. Ficou tudo muito escuro. Oi. Fala que eu não tô louco. Tinha alguma coisa lá embaixo, não tinha? Lá na quadra. É verdade, tinha um homem. Eu acho que ele veio aqui pra fazer alguma coisa com a gente. Não sei se era a traulagem dos meninos ou se era um fantasma ou não sei. Vai lá ver pra gente, por favor. Acho que vocês estão vendo coisa. Porque eu tava voltando pra casa e eu vi que faltou luz. É uma raparigagem da porra, né, irmão? O cara mora sozinho. Eu conheço essa escola há bastante tempo. Eu já trabalho aqui desde que ela foi construída. E, geralmente, quando tem uma chuva muito forte, o disjuntor cai. Eu tava indo pra casa. Como eu vi que faltou luz, imaginei que tivesse dado problema pra vocês. E eu voltei lá pra procurar o disjuntor. Talvez você tenha me ouvido. Foi lá na casa de basquete? Foi. Nossa, mas tava tão escuro. Ah, e aliás, Ziladu, quanto tempo que você tem essa lanterna? Porque ela não tá funcionando mais. Ela toda hora fica piscando. Ela tem mais ou menos o tempo da escola. Ah, pô. Eu falei que ela era jurássica, Marco. Bom, Ziladu, já que a luz voltou, será que a gente ainda tem que limpar a escola? Bom, gente, eu acho que vocês se escaparam por causa dessa chuva. Uhul! Olha só, que sirva de lição. E escapou por causa dessa chuva, por quê? Tanto que o Ziladu falou, rapaziada, tem uma péssima notícia pra vocês. Vocês vão limpar e lá fora tá chovendo. Aí eles não limparam merda, e o Ziladu voltou e falou, rapaziada, vocês estão liberados porque tá chovendo. Não faz nem sentido, pô. Vou parar de pausar. Ah, vocês se escaparam de uma, mas que não aconteça de novo. Escola é importante, gente. Vocês não podem chegar atrasados na aula. Então você tem que aprender a ter responsabilidades. E é né, Ziladu? E é né, Ziladu? E por essa vez eu vou deixar isso. E é né, Ziladu? E tu é Ziladu por quê? Se a escola é importante, tu estuda... Pausei, rapaziada. Foi bom. Tença de novo, tá bom? Tá bom, valeu, Ziladu. Obrigado, cara. E pode deixar que a gente aprendeu a lição, né, Marco? Sim, Lídia. Ah, falando isso, tem que pegar sua mochila aqui embaixo, né? Vamos lá pra casa, Lídia, agora. Essa que tá aqui embaixo da esquerda. É a Rosinha. Vamos lá pra casa, Lídia. Eu moro sozinha, Lídia. Eu não sei se eu não entrei pra procurar o disjuntor. Ai, desculpa. Boa. Ah, então, Ziladu, a gente vai indo nessa, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Ok, vejo vocês amanhã, então, na escola. Até mais, meninos. E não cheguem mais atrasados. Boa noite, Ziladu. Boa noite, Ziladu. Até mais. Nossa, que engraçado. A gente confundiu o Ziladu com alguma pessoa que tava ali dentro, né, Lídia? Olha, eu vou dizer que meu coração quase saiu da boca, hein? Foi um sufoco pelo qual a gente passou hoje. O coração dela fica dentro da boca, mano. Que diabé é isso? Hoje, de novo? O coração dela fica dentro da... Quase sai da boca, rapaziada. O coração dela... Sim. Eu pausei. Ah, tá meio tarde. Você quer que te deixe em casa? Ai, por favor. Tu pode me levar pra casa? Eu acho que eu levei muito susto numa noite só. Eu tô com medo de andar sozinha essa hora na rua. Não tem problema. Eu levo sim. Ah, e não precisa ficar com medo de ficar sozinha. Porque eu sempre vou estar aqui com você. Ai, cá, cá. Obrigada, Marco. Eu fico muito feliz no estabelecimento. A sua casa... Até o caba do carro, hein? No quarteirão da frente, né? Isso. Até o caba do carro, hein, bói? Pronto, Lídia. Tá em casa. Ai, obrigada, Marco. Depois dessa noite que a gente passou, eu fiquei com tanto medo. Agora eu me sinto mais segura. Valeu. Ah, que isso, ó. Pode sempre contar comigo que eu vou estar sempre aqui pra o que você precisar, viu? Obrigada. Ah, falando nisso, lembra aquilo que eu queria ter falado contigo hoje mais cedo? De novo, bói? Sim, claro. Lídia, minha filha. Pai? O que você tá fazendo essa hora ainda na rua? Entra já pra dentro, menina. Pai, olha o mico, pai. É a mesma foto. O que é isso? É hora de menina estar na rua. Você viu que era ação? Tava preocupado com você que não voltava nunca pra casa. Pai, pai, desculpa. Marco, Marco, desculpa. Oi, não, tudo bem. Prazer, eu sou o Marco. Beleza? Eu estudo na mesma escola que a Lídia. Ah, Marco, sim. Eu sou o Severino, o pai dela. Ah, pô. Ah, tá. Eu acompanhei a Lídia até aqui na casa dela. Severino é muito foda. Que tava meio tarde, então tá em mãozinha. Ah, vai, não quero ir na rua, menina. Ok. Lídia, vamos pra dentro. Chega de ficar na rua essa hora. Não. Obrigado, Marco. Desculpa mesmo aí, Marco. Foi mal. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ai, cara. Foi quase de novo. Alô? Andy? Amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Lembra que ontem eu acabei ficando depois da aula, que eu e o Marco recebemos detenção? Pois é, acabou o maior clima de terror no colégio. No fim das contas, acabou rolando um clima meio romântico. Ele quase me beijou. Hey, duas vezes. É, mas no fim, acabou não rolando o beijo mesmo. Mas depois eu te conto mais. Eu tô achando que ele vai me pedir em namoro. Eu tô muito nervosa. Vou esperar por amanhã pra ver como vai ser. E no final das contas, ele me trouxe em casa. E o meu pai deu o maior xixi na gente. Eu fiquei morrendo de vergonha. Que pagação de mico. Nossa. Meu jogo número 2. Eu podia ter dado errado eu hoje. Você é veneno é foda, barão. Se eu sou veneno é muito foda. Deixa eu falar com ele. Espero que ele esteja em casa e acordar nessa hora. Pera, 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 pera. Caraca. Calma aí, calma aí, calma aí, vem aqui, cara. Pera, 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 pera. O que que é? Pai, o que é isso aqui agora? Ah, o que você tá vestido assim, cara? Tem, vem rápido. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Calma, mano. O que que é isso? Vem, vem. Vem pra cá, esconde, esconde, esconde. O que que você tá fazendo, cara? Aconteceu o seguinte, eu... Cara, como é que eu vou fazer isso? É, eu tava conversando com uma pessoa, não vou falar nomes, é... E essa pessoa, eu fiz meio que um trote com ela. Eu tentei ficar com ela, com uma roupa ninja, e ela tá querendo me matar agora. Então a gente tem que ficar escondido aqui. Ah, porra, Calma aí. Pra ir ela embora. E aqui tu aprontou, doido. Abaixa, abaixa a cabeça. Calma aí, você tá vestido de ninja. É, é um, é um, não é uma roupa ninja. Mano, tá, tudo bem, deixa eu voltar, Calma aí. Depois você faz isso, mano. Eu preciso muito de sua ajuda, que é o seguinte. Tá, tá. Cara, sabe, a Lídia, eu tentei... Mano, presta atenção, cara. Ah, fala, eu tô de olho. Tá bom, vai, fala, desculpa, vai, fala. É, é o seguinte, a Lídia, cara, eu ia pedir ela em namoro hoje, só que o pai dela cortou o clima total. E o que que eu faço, cara? Me dá uma dica, velho, me dá uma luz. Teu cu, teu cu, Marcos, eu pausei, rapaziada. Ele teve a porra do trajeto todo indo à escola pra porra da casa da menina e não pediu. Eu só preciso de uma luz, cara. Caraca, vamos ver. O que que é? Ele é muito chato? Não tivemos uma boa impressão inicialmente. Não foi legal. Não sei, não sei. Por quê? Ai, pensa, pensa, calma. Faz o seguinte. Ele não vai gostar de doce, não, não. Eu sou encantada pra mulher, não sei, pra homem. Você vai ter que ir. Calma aí, pera, pera, pera. Vamos lá falar com o Jazz, então, mano. Eu acho que o Jazz conhece mais. Ele gosta mais de homem, provavelmente. Vamos lá. Se você que não tá sabendo, você tem certeza que não vai dar problema você sair na rua agora, com uma pessoa tentando te pegar? Cara, eu sou tija, cara. Ó, fecha o olho. Onde eu tô? Oh, meu Deus. O Cauê sumiu. Está atrás da casa. Vai, vamos falar com o Jazz. Vai. Vai, vamos lá. Jazz, Jazz, Jazz. 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 Oi. A ponta... Ai, cara, que susto, mano. O que você tá fazendo aqui? Eu vi vocês chegando. Eu queria dar oi pra vocês. Eu não fui. Tá dentro da sua casa, Jazz. Ué. Não tá, não. Como é que você entrou na minha casa, Mauro? Mano, eu sou ninja. Eu já falei isso. Ai, velho, esses caras não me escutam. Isso não é roupa de ninja. Isso é roupa de futebol americano, seu Jimmy. O que você falou? Isso é roupa de futebol americano. Será que ela tá me seguindo? Tá, entra todo mundo pra casa do Jazz. Vem, 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 é, Jazz. Reunião urgente, cara. Reunião muito urgente mesmo. Vamos subir, por favor. Vamos lá em cima que não dá pra ninguém ver a gente aqui. Por quê? Vem, 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 vem. Aqui, esporte. Não, aqui tá bem. Por quê? Ai, calma aí. Você dormindo? Não, tá bom, tá bom. Desce, desce, desce. Tá bom, fica aqui embaixo, ó. Senta aí no sofá todo mundo que agora é reunião urgente. Vem cá, Jazz, eu preciso... Sua opinião surta. Tá. Fala. O que aconteceu? Você viu que eu cheguei atrasado na escola. Tive que até depois da aula com a Lídia. E, cara... Eu lembro, cara. Então, eu tentei beijar ela duas vezes. Só que as duas vezes deu tudo errado. E, na verdade, era a terceira. Que eu tava na porta da casa dela. Só que o pai dela chegou e estragou tudo. Foi um clima horrível, Jazz. O que eu faço, cara? Ô, Jazz, você que mancha mais desses negócios de pai, mãe, família. Eu não entendo nada disso. O que eu entenderia disso, Cauê? Jazz, você namora, cara. Como foi você pedir a Indy namoro? Cara, foi tranquilo. Pra falar a verdade, os pais dela eram bem tranquilos. Eu não lidei com nenhum pai mal-humorado, não. Que parece ser o caso. Não, tudo bem. Eu não sei se o pai dela é mal-humorado. Eu acho que foi só a situação. Porque ali já chegou tarde, sabe? Não, já sei, já sei, já sei. Já sei o que você pode fazer. Já sei, cara. Essa porra aí, rapaz! Não, sério, por favor. E direita aí, subaça! Sério, dá um bate aqui. Você vai agradecer. Mano, essa ideia é fenomenal. Sério, você vai fazer o seguinte. Você vai contratar uma serenata. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai bater na porta do pai dela. E quando o pai dela sair levemente, você vai tocar uma música muito baixinha. E vai começar a cantar pro velho. Sério, isso vai... Você quer namorar o velho? Ah, mas... Não... Ah, mas é quase a mesma coisa. Vai dar certo. Nossa, não, Jacek, Cauê. A menina na janela ali, Cauê. Confia, confia. Ah, o quê? Ai, corre. Ah! Aí, pronto, Jess. Agora é o seguinte, cara. Mano, que dica que você me dá, velho? Cara, tudo que... Parece que ela tá na sua, cara. Ela tá na sua, então só tem que terminar de conquistar ela. Só precisa terminar de conquistar ela. Não, não, não. Mas olha, eu quero fazer um pedido de namoro muito da hora, cara. Ah, já sei, Jess. Eu vou falar um negócio aqui. Eu pausei de novo, né? Falta 10 minutos. Boy, o título dessa série não faz nem sentido, ligado? Meu título é A Namorada Perfeita. Tá quase acabando e eles não começaram nem a namorar. Como é que ela é A Namorada Perfeita? Ah, tá. Pera, pera. Me encontra na escola amanhã, beleza? Não, mas o que você faz? Não vai falar nada. Não, não, não. Me encontra na escola amanhã. Já sei que eu... Foi aí que eu tive a ideia do melhor plano do mundo. Na minha cabeça, nada poderia estar errado. Ah, e o Cauê continuou achando que era o ninja. E aí, Marco? Eu tô muito curioso. O que você tá aprontando, mano? Cara, você não vai acreditar, Jess. Essa madrugada inteira eu fiquei me programando. Não, não, não. Vamos olhar. Não vai falar, né? Cauê, boa aula, cara. Vem, Jess. Vamos pra sala. Falou, jogador de tipo americano. Falou pra vocês. Jess, só aguarda, cara. Hoje o dia vai ser incrível, mano. Ai, 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 ai. Quero só ver, cara. Licença, professor. É aqui que estuda a Lídia? O que você quer falar com a Lídia? O pedido de namoro? O pedido de namoro. Ô, parceiro, ela é de outro cara, mano. Não faz isso, não. Não, não, não. Não, não. Você tá fazendo um recado para ela. Não, não, cara. Vasta aqui, cara. Primeira vez que esse eu vou interferir. Cara, primeira vez. Cauê, dá licença. Ei, eu... Mano, toma cuidado, hein. Eu digo em você, hein. Eu não quero falar com a Lídia. Lídia, é o seguinte... Você quer falar comigo? Sim, eu tenho um recadinho para você. Na verdade, eu tenho um recado e vários presentes, parece. Olha só. Vou colocar aqui para você ver. Olha só. Presentes? Minha nossa, que balões lindos. Sim, isso daqui. E também tem um recado. Eu não li, obviamente. Então, é para você. Toma. Lê o recado aí, para nós. Ai, obrigada. Quem será que mandou? Tô morrendo de curiosidade. Quem será? Quem será, pô? É melhor você ler o que está escrito aí dentro, né? Ah, então tá. Mas obrigada mesmo assim. Tá bom? Querida Lídia, venha me encontrar na biblioteca. Vá até a sessão J, na linha 3, e pegue o livro Como Eu Era Antes de Você. Ai, como eu tô nervosa. Quem será que tá fazendo essa caça ao tesouro comigo? Porque o bilhete não tá vacinado. Eu tô muito curiosa. Onde é que será que você vai fazer a sessão J? Quem será, hein, Lídia? Ah, eu tô aqui, sessão J. Quem será, hein, Lídia? Quem será, hein? Ela um dia antes. Eu acho que o Marco vai me pedir em namoro um outro dia. Quem será? Estou muito curiosa pra saber quem é. Encontrei. Hum, eu acho que é esse o livro. Até já tinha me recomendado muito ele. Por que será que eu tenho que pegar esse livro? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, olha aqui. Achei um bilhete dentro. Mais uma charada. Ao entardecer, é a hora mais bela do dia. E em meio às flores e aos cheiros véssicos, venha me encontrar pra gente finalmente conseguir concretizar aquilo que a gente sempre sonhou. Calma aí, na moral, velho, quando é que você pretende essa roupa de futebol? Velho, depois eu te explico essa história. Você vai ter que até me ajudar nisso, mas depois vamos a gente ver isso daí, vai. Ai, ai. Eu tô morrendo de fome. Possa, cadê o Marco, velho? Ai, velho. Cara, eu sumiu, velho. Mas peraí, eu conheço esse cara, velho. Onde você tá indo, meu filho? Fica aqui. Vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado. Calma, calma. Vai pro lado. Você aqui tava ajudando o Marco em alguma coisa relacionada à Lídia, não era? Ah, eu não sei se eu posso falar, mas... Ah, eu não sei se eu posso falar, mas... Peraí, peraí, peraí. Mano, você não vai falar pros melhores amigos dele? Como assim, cara? Não, não, é porque eu sou meio novo, mas ó, vocês são amigos dele, não são de verdade? Sim, 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 pode falar. Ó, ele pediu pra eu pegar algumas coisas, tipo, era balão e flor e um recado, que eu não sei o que é, porque eu não li, mas ele pediu pra eu entregar pra ela. Cara, Cauê, eu acho que ele quer pedir a Lídia em namoro. Nossa, que boiola. Ele podia ter feito coisa mais legal, né? Ai, velho, tudo bem, vamos lá. Onde é que ele tá? Você tem algum ideia de onde ele estaria? Ai, velho, ele vai ser... Olha, eu não li o recado, mas eu não sei, cara. Será que... Onde ele pode estar? Um gafo romântico aqui na cidade? Ai, meu Deus do céu. Na praça, cara, na praça. É o Marco, é o Marco. Ele tem certeza lá na praça. Ah, agora eu tô curioso, eu vou também. Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. A gente precisa de você, cara. Ele é tímido, você sabe como é que ele é. Pra ele estragar tudo não custa nada. Vamos embora. Vamos embora, vai. Será que o bilhete quis falar da praça? Quem será que tá me esperando, gente? Olha ali, o Marco. Ai, meu coração tá saindo pela boca. Marco, o que que tu tá fazendo aqui? Lídia, que bom que você conseguiu encontrar todas as pistas. Olha, hoje espero que nada atrapalhe a gente e eu já vou ser logo direto porque já aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que a única coisa que agora eu só consigo pensar é em você. Olha, eu trouxe um anel aqui pra falar pra você, Lídia. Você quer namorar comigo? Pela primeira vez, tudo havia dado certo. Até mesmo o meu plano tinha funcionado. Oi, tudo bem? Tá bom. Tranquilo. Aqui, cara. Eu vou precisar de um mega favor seu. Você pode ir lá no meu armário. Ele fica aqui no final do corredor. Por que esse cara? Pega tudo que tá lá e só faz o que tá escrito, por favor. Por quê? Mas não é nada muito pesado não, né? Por que que esse cara... Não, é muito tranquilo. Sério, pode confiar em mim. Do nada, porque o cara vai ajudar. Calma, é o seguinte, eu preciso deixar esse livro aqui que eu peguei separado na seção J, na linha 3, porque o nome dele era Como Eu Era Antes de Você. Hum, porque... Você vai entender, Lídia. Só me ajuda... Isso é cada vez mais estranho, cara. Você tem problema mental. Você vai entender isso depois. Ah, aqui, ó. Deixa ele aqui. Bom, esse era o meu plano. Estava correndo tudo bem. Mas meus amigos tentaram me ajudar, e acabou acontecendo isso. É o amor... Mexe com minha cabeça e me deixa assim... Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Você me pensar que eu devo assim... É o amor... É o amor... Mexe com minha cabeça e me deixa assim... Eita, pera, pera. Ah, Cauê, Cronos, Jess, o que vocês estão fazendo aqui? Te ajudando. Nossa, que vergonha. Ai, tava todo mundo nos espiando, Marco. Eu acho que eu vou embora. A gente se fala depois, tá bom? Não, eu não sabia de nada. Eita, eita. Falei pra você que a sua voz é horrível, Cronos. Eu falei que a sua voz é horrível. Não Cauê, Cronos e Jess. O que vocês estavam fazendo aqui? É culpa do Jess. É, o Jess, Jess, fala pra ele aí que a culpa foi dela. E aí, Jess, tchau. Volta aqui pra vocês. A ideia foi dele, a ideia foi a sua, vai embora. Não, não, não. Vocês acabaram de estragar o meu encontro com a Lidia. Vocês perceberam o que vocês fizeram? Desculpa, a gente tava tentando te ajudar. Ô, Marco, desculpa, cara, sério. Mas o Jess, eu quero deixar isso bem claro. Porque o Jess falou que a ideia foi nossa. Tá bom, tá bom. Eu não vou mentir, a ideia teve... É, um pouco de cada um. Foi um pouco de cada um, vai. Mas vocês não têm noção do que vocês fizeram. O Jess, você Cauê, vocês dois sabem que eu tô há muito tempo tentando pedir a Lidia em namoro. E finalmente, quando eu tenho a oportunidade, vocês estragam tudo. Não, desculpa, a gente não sabia. É, porque é... É normal, cara. Foi um erro. Toda vez que... Caralho, acontece. Hória das vezes. Quase não vê nada. Eu acho que a gente tá te odiando só por causa disso. Não tem culpa de nada. Ah, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com a Lidia? Eu não tenho nem cara pra chegar perto dela. Já sei, já sei, já sei. Você tem uma roupa de mergulho? Nossa, não. O Cauê nem... É sério. Não conversa, Cauê. Eu nem sei o que você tem. Não, meu Deus. Deixa ele, Cauê. Eu nem sei porque você tá com essa roupa de ninja ainda, viu, Cauê? Ah, cara. Eu vou pra casa, viu? Vejo vocês mais tarde. Ô, Marcos. Cara, relaxa. Desculpa, desculpa mesmo. Carol, não fica assim, não. Ô, Marcos. Caraca, pessoal. Nossa, o nosso plano deu totalmente errado. E agora? O que a gente faz? É, cara. A gente estragou dessa vez. O Marcos saiu com muita raiva da gente. Nossa, cara. Nossa. Eu acho que é... Ó, galera, merece uma música esse momento. Mano, olha aí. Tá mentira, mano. Ó, 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 mais uma mentira. O vídeo é 2 horas e 37 minutos. Aí no título tá dizendo que é 2 horas e 33. Sem gracinha, Cauê. Ah, não. Mano, o momento é pra pensar... Cauê, pensa em alguma coisa pra ajudar o Marcos. A gente tem que tentar se redimir, pelo menos. No mínimo. A gente é amigo dele. Tem alguma coisa no livro dos boos que... Ah, eu tenho que pegar ainda. Faz tempo que eu... Livro isso, Cauê. Boa. Olha só. O livro vai ser nesse crônomo, mano. A Andy. A Andy. Ela é muito amiga da Lidia. E ela me contou. Ela sabe que a Lidia gosta bastante de ler. O Marcos podia levar ela na biblioteca pra eles dar uma olhada em livros novos e comprar livros novos. O que vocês acham da ideia? Que isso? Cara, eu... Será que vai dar certo isso daí, Jess? Mano, eu gosto de livro, cara. Velho, ó, ó. Não, não. A gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Livro, não. A gente tem que fazer assim, ó. Pensa. Cara, o que é melhor pra você conquistar uma menina? É isso mesmo. Você pensou na mesma coisa? Jess, Jess, pensou, né? Não sei, Paulo. É, é, mano, escurinho do cinema. Do cinema. Ah, boa, boa. Do cinema. Ó, mãe, peraí, peraí. Tem outra coisa também. Ou então, vocês ficaram sabendo que abriu uma sorveteria nova na cidade, seria legal, não seria? Sim, eu fiquei sabendo. Mano, tá calor, pá, sorvetinha. Gostoso, mano. Ó, só se a gente te dar a ideia de fazer os três. A gente ver qual que o Marco quer. Vamos falar com ele, então? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Partiu? Bate aqui, bate aqui. Cadê? Tudo dado certo, eu passei aquela madrugada inteira bolando um plano para os meus amigos chegarem e estragarem tudo. Estragarem. Marco, abre a porta, cara. Mano, meu amor. Tô vendo Minecraft ainda. É infinito esse vídeo. Não pode falar pênis? A gente tá me proibindo de falar pênis? Ah, eu posso falar pênis baixo? Tá bom, meu amor. Não, não, vai ficar quente. Eu prometo falar pênis baixo. Eu falo pênis baixo, pode deixar. Só por enquanto. Tá bom, meu amor. Tá proibindo pênis. Não pode falar pênis, rapaziada. Não, pode, mas só pode falar baixo. Tem que falar pênis baixo. Tchau. Tchau. Ah, não, vai embora. Vocês já não cansaram de estragar meu dia, velho? Não, olha aqui, por favor, abre pra gente ter uma ideia. Muitas ideias, na verdade. Não vou abrir. Por favor, Jazz e Kronos, vai embora. Eu abro aqui, vai. Ah, o que você tá fazendo aqui dentro, Cauê? Mano, eu sou um ninja, você esqueceu disso? Entra aí, galera, fica à vontade. Vai, vai, vai. Cauê, eu não te dei permissão pra entrar na minha casa. Tá bom, vai, galera, vamos falar. Você tem, galera, dica à vontade, dica à vontade. Vamos conversar, vamos conversar, Marco, vamos. Sejam rápidos. Peraí, deixa eu conversar, vou tocar uma música. Não, 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 calma aí. Vai, por favor. Cara, eu quero ir dormir, eu tô muito cansado do dia de hoje. Fala logo o que vocês querem. Marco, Marco, relaxa que a gente tem uma ideia legal. Dessa vez a ideia é boa, a gente vai te ajudar, né, galera? Não, agora a gente vai ajudar de verdade agora. A gente vai te ajudar três vezes. Cada um de nós pensou num plano que pode fazer conquistar de vez a Lidia. O que você acha dessa ideia? Três opções, cara. Pode ser, quais seriam elas? Crone, você, Crone. Ó, é o seguinte, ô Marco, abriu uma sorveteria nova aqui na cidade. Cara, eu acho que seria muito interessante você levar a Lidia lá, sei lá, tomar um sorvete de dia, de tarde, alguma coisa assim, cara. Eu acho que ia ser muito bacana. Pô, ideia legal. Eu vou deixar a do Cauê por último, porque eu já imagino. É, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Tá bom, beleza. Cara, você sabe como é que a Andy é amiga da Lidia. Sim. As duas conversam muito, cara. E a Andy descobriu que a Lidia gosta muito de ler, cara. É uma das maiores paixões dela. O que você acha da ideia de comprar um livro pra ela, dar um livro novo? Ela vai adorar o presente, cara. Legal, legal, boa. Pode ser. Cauê. Meu Deus. Vai ter levantado, dá licença. Duas ideias boas agora mesmo. Caramba aí, cara. Nossa senhora. Não, não, essa é muito boa, sério. Não, na moral. Ó, seguinte, seguinte. Tá prestando atenção? Peraí, mas não tá... Antes é falar pra você que você merece. Ó, 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 galera. É assim, ó. Funciona o seguinte, Marco. Você pode falar o seguinte. Ó, o segredo para conhecer uma menina está no lugar onde você vai. Cauê, tá acabado. O lugar perfeito. Fala de fora. Vem bola, Cauê. Bate aqui, vai. O lugar perfeito é o cinema. Por quê? Tá tudo desligado, as luzes. E tem pipoca. Hum, pipoca. Caralho, é verdade. Aí, ó, ó. Nossa, boa. Pera, pera. Amanhã é sábado, não é? Aí, amanhã tem filho novo. Mano, ó, ó. Boa. Aí, pera, pera, moço. Ah, amanhã também é o aniversário da cidade, não é? Que normalmente soltam fogo. Já é, é de peso. Cara, se eu conseguir colocar em prática esses três ideias suas, no final do dia eu consigo levar a Lídia pra feira e a gente consegue ver as que um dos fogos. O que vocês acham? Cara, perfeito. Não se ocupa. Um dia especial pra ela, velho. Nossa, legal. Obrigado, galera. Mas agora, porém, como é que eu vou chegar lá pra falar com ela de novo, hein, Jazz? Eu tô... Eu já sei o que fazer. Cara, como eu falei, a gente estragou. Não se preocupa, você não tem nada a ver com isso, ok? Conversa com ela. Você sabe que ela é legal, você sabe que ela é gente boa. Ela vai te ouvir tranquilamente. Demorou, Jazz. Eu vou lá amanhã na casa dela. Até mais, cara. Falou, tá tarde. Valeu, pessoal. Valeu, Mauê. Tchau. Valeu. Boa sorte amanhã, hein. Eu vou dormir aqui. Cauê, pode morar na minha casa, cara. O cara mora de fré. Eu passei a madrugada inteira pensando em um jeito de chegar na Lídia e explicar tudo o que tinha acontecido. E mesmo assim, não pensei em nada. Ok, Marco. Você já chegou até aqui, cara. Você não pode desistir agora. É só chegar, tocar a campainha, saber como o pai da Lídia tá, como a Lídia tá e conversar com ela. Não vou boa. Vamos lá. Você consegue. Ok. 3, 2, 1. Apertei. Hã? Quem que tá aí? Ué. Lídia, cadê você? Ué. Lídia? Eu tô aqui em cima. Eu tava aqui no meu quarto estudando. Ah, oi. Tudo bem? Oi, Marco. O que que tu tá fazendo por aqui? Então, eu vim aqui pra saber como você tava. Ah, seu pai tá aí? Não. O pai, ele foi abrir a loja hoje e a Ana, minha irmã, ela viajou e eu tava mesmo precisando falar contigo. Seque, 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 seque. Ah, tudo bem. Você pode descer então aqui embaixo pra gente conversar? Espera um segundinho? Claro. Já tô indo. Oi, Marco. Ah, oi, Lídia. É, então, eu queria te pedir desculpa por ontem. Nossa, você deve estar me achando idiota. Mas... Na verdade, não. Eu também queria te pedir desculpa. Eu fiquei com tanta vergonha. Não imaginei que os teus amigos iam estar ali olhando tudo. Nossa, não sabia onde eu ia enfiar a minha cara. Daí eu acabei saindo correndo. Eu também não sabia que eles iam fazer aquilo. Na verdade, eu nem pedi eles pra fazer. O que eu queria mesmo era ter um momento a sós com você no parque. Cara, hoje parece que eu perdi toda essa oportunidade, né? Não, mas eu acho que a gente ainda tem como recuperar isso. Tem algum plano? Então, hoje à noite é a festa da cidade. É verdade. Eu tinha pensado em fazer algumas coisas com você hoje. Que tal hoje a gente, sei lá, numa sorveteria, no cinema, passar na biblioteca? Você topa? Podia ser. Eu ouvi dizer que abriu uma sorveteria nova na cidade. Tudo bem. Então, posso passar aqui as duas? Ok, eu fico te esperando, então. Porra, valeu. Nossa, eu fico feliz que você não ficou com uma impressão errada de mim. Poxa. Digo mesmo. Eu achei que tu ia ter ficado chateada de eu sair correndo. Ah, que isso. Bom, as duas eu tô aqui, então. Um minuto grande tá pestense, hein, mano? Ainda faltam cinco. Tá bom, até mais, Marco. Tchau. E tchau, velho. Tchau, tchau, tchau. E tchau, velho. Quando deu duas horas da tarde, eu voltei até a casa da Lídia com uma flor em mãos, esperando pra gente sair de gente. E aquele dia seria o dia mais incrível da minha vida. E ele ainda estava apenas começando. Ah, eu fiquei sabendo que essa sorveteria abriu esses dias. Ela parece muito boa. Nossa, ela ficou muito bonita. Será que ela tem sabores bons pra você? Eu creio que sim. Qual que é o seu sorvete favorito? Ah, eu adoro uva. Ah, legal. Tá. De vez. Ah, eu também gosto bastante. Faz o seguinte. Já pega uma cadeira pra gente que eu vou pegando aqui o sorvete, ok? Você veio aqui desaprovar. Eu falei? Vai, meu amor. Eu falei meio baixinho. Eita. Beleza, te espero lá então. Tá. Moço, me vende dois de uva, por favor. Isso. Um pra mim e um pra aquela bela garota ali. Valeu, cara. Obrigado. Aqui, Lídia. Estão aqui esses sorvetes. Nossa, realmente os sorvetes daqui são muito bons. Hum, ele tá realmente muito saboroso. Ah, amor. Ah, Lídia. Daqui a pouco é a nossa sessão de cinema, viu? Ai, que legal. Tu comprou ingressos pra qual filme? Olha, foi um que tá em cartaz. Eu também não conheço muito bem. Mas a galera falou que ele é muito bom. A gente vai descobrir na hora. Beleza, então. Vamos indo pra lá? Vamos, vamos. Eu falo o nome, né? No cinema, nós acabamos assistindo um filme de terror. A Lídia ficou com tanto medo que ficava me abraçando toda hora. Ai, Marco. Eu não quero ver mais esse filme. Eu acho que eu vou ter pesadelo. Calma, calma. Eu tô aqui com você. Pera. Olha, essa daqui eu acho que vai ser uma das maiores partes, Lídia. Ah, não. Eu vou fechar o olho. Eu vou fechar o olho. Quando o filme acabou, passamos na biblioteca para comprar alguns livros antes que a festa da cidade começasse. Eu vou fechar o olho. Então, Lídia, como eu sei que você gosta bastante de ler, acho que seria legal a gente dar uma olhada nos livros aqui, não? Ai, eu adoro. Não perco o tempo. Ok. Eu vou dar uma olhada ali na sessão dos lançamentos. E a gente se encontra aqui mais tarde, ok? Tá bom. Eu vou ali na sessão dos romances porque eu adoro uma história de amor. Então tá bom. Foi aí que tive a ideia de comprar um livro que tinha sido lançado há pouco tempo para dar para a Lídia de presente. E o mais engraçado é que ela acabou fazendo o mesmo. Uau! Que super lançamento! Eu acho que eu já tinha ouvido falar dele na internet. Só tem mais um! Eu vou pegar antes que acabe. Ai, muito obrigada. O pacote ficou muito bonito. Espero que ele goste do presente. E nossa última parada do dia foi para a festa da cidade. Uau! Nossa, tá muito bonita a festa, né? Muito. Eu já tinha ouvido falar bastante dessa festa. Me diziam que a cidade arrasa quando faz. Eu queria tanto participar de uma. Não, também é a primeira vez que eu tô participando. Ah, Lídia. Olha quem tá aqui, Lídia. Não, não, não. Tá estragada a cruz. Os três mosqueteiros. Oi, tudo bem? Lídia, eu já falo... E aí, galera? Eu te espero lá na frente, então. Tá, Marcos? Tudo bem, meninos? Oi, Lídia. Tudo bem, Lídia? Eu só vou falar aqui com ele rapidão. Galera, junto, junto aqui. Valeu pelas dicas que vocês me deram, velho. Deu muito certo. Galera... Ah, Marcos Garanhão, hein? Então, pessoal, em dia e a feira que eu vou lá agora ficar lá do lado da Lídia. E, por favor, não estraguem nada. Não, não. A gente vai ficar quieto aqui comprando comida. Eu tô tocando aqui, relaxa. Tô tocando planta. Tá bom, vai. Tchau, boa sorte, Marcos. Boa sorte. Ah, Lídia. Pessoal sempre, né? Vocou encontrando ele aqui. Umas figuras, né? Ah, quando a gente foi lá na biblioteca, eu comprei uma coisa pra ti. Ah, eu também. Sério, olha, eu comprei esse presente pra vocês. É esse crono não, mano. Espera que você goste. E eu comprei esse aqui. Tira, mano. Cara... Eu não acredito. Não acredito, você... É sério isso? Você comprou o mesmo livro que eu te dei. É verdade. Nossa, eu achei a tua cara. Eu achei que tu fosse gostar. Poxa, eu gostei demais. Eu espero também que você goste. Eu tava louca pra ver. Eu vi ótimas dicas sobre ele na internet. Juro pra você que eu achei que a gente nunca ia conseguir ficar um de frente assim pro outro. Nossa, nem eu que sufoco, hein? Mas... Aqui, Lídia. Como a gente parou da última vez... Você quer namorar comigo? Sim. 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 E foi aí que tudo aconteceu. Ei, Sex? Os fogos da festa fizeram com que aquele momento se tornasse algo mágico. Mas não pense que a história acaba aqui. Ela está apenas começando. É mesmo, é mesmo. Com medo, antes você tava bem. Pois a vida dá dessas. Perfeito, perfeito. Era simplesmente o começo da história.